A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biomédico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o relançamento do programa Luz para Todos no Estado de Minas Gerais. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Leleque Pimentel. Requerimento de número 8965. O deputado que se subscreve requer que seja autorizado a audiência de convidados para debater acerca do programa de diversidade e inclusão implantado pela Santa Casa de BH, e que tem como objetivo, segundo sua direção, o compromisso de avançar constantemente na consolidação da transformação cultural, tornando-se uma organização cada dia mais segura, transparente, diversa e inclusiva. Essa audiência se insere no contexto da sua programação de comemoração dos 125 anos de existências e bons serviços prestados. Na oportunidade, conheceremos em promenor os trabalhos realizados e expressaremos nossa admiração e reconhecimento pelos anos de atuação neste estado de Minas Gerais. Requerimento de número 8936 de 24. O deputado que se subscreve requer que seja encaminhada à diretora-presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais pedido de informações sobre as iniciativas desta instituição para o resgate e multiplicação de sementes crioulas de arroz, feijão e milho, essenciais à promoção de segurança alimentar e nutricional do povo mineiro. Assina esse requerimento, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 8945. O deputado que se subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater os prováveis impactos da mina Apolo, da mineradora Vale S.A., na bacia do rio Piracicaba, em especial na região da Serra do Caraça. Assina esse requerimento, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 8956 de 24. O deputado que se subscreve requer, a V. Exª, que seja realizada a audiência pública para debater o pedido do vereador Chico Vieira a instalação de radar na MGC 120, na altura do trevo do município de Coimbra, tendo em vista o alto índice de acidentes que tem ocorrido nesse trecho nos últimos anos. Assina esse requerimento, deputado Dr. Jean Freire. Requerimento de número 8960 de 24. A deputada e o deputado que se subscrevem requer que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para que promova a titularização de juiz de direito da comarca de Manga, uma vez que, como relatado na sexta reunião ordinária realizada pela Comissão de Participação Popular, no dia 23 de 5 de 24, que debateu a desinstalação da unidade judiciária na comarca de Manga, há dois anos que a comarca conta apenas com o trabalho de juiz plantonista. Assina esse requerimento, deputado Ricardo Campos e deputada Leninha. Requerimento de número 8960 de 24. A deputada e o deputado que se subscrevem requer que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para que a comarca de Manga retome a jurisdição sobre o município de Matias Cardoso. Havia visto a maior proximidade, haja visto a maior proximidade geográfica entre os municípios de Manga e Matias Cardoso, o que facilitaria o acesso à justiça aos cidadãos deste município. Assina esse requerimento, deputado Ricardo Campos e deputada Leninha. Requerimento de número 8962. O deputado que se subscreve requer que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para provimento de comarcas de segunda entrância nas comarcas de Águas Formosa, Novo Cruzeiro, Medina, Manga, São João da Ponte e Itaiobeiras. Assina esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 8963 de 24. O deputado que se subscreve requer que seja encaminhada ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao Procurador-Geral da Justiça de Minas Gerais, as notas taquigráficas da sexta reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade de debater a desinstalação de unidade judiciária na comarca de Manga. Os motivos, os índices de desempenho da Justiça, as consequências da diminuição de uma entrância para a população, além de discutir a reivindicação do aumento de uma unidade judiciária nas comarcas de Águas Formosa, Arinha nos Espinosa, Montalvânia, Monte Azul, Novo Cruzeiro, Porteirinha, Rio Parque de Minas, São João da Ponte, São João do Paraíso, Serro, Itaiobeiras, Três Marias e Turmalina. Assim, nesse requerimento, o deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 89.04.24. A deputada e o deputado que subscreve. Requer que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providência para promover a homologação do concurso público para provimento de vagas existentes e formação de cadastro de reserva para cargos efetivos do quadro de pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, edital nº 1, de 2022. Assine esse requerimento, deputado Ricardo Campos e deputada Leninha. Em votação dos requerimentos, os deputados e as deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontra. aprovado. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública para discutir, debater e apresentar o relançamento do programa Luz para Todos, aqui em Minas Gerais. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Doutor Gentil Nogueira de Sá Júnior, secretário nacional de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Doutor João Paulo Mena Barreto de Castro Ferreira, diretor de Relações Institucionais da SEMIG, aqui representando o senhor Reinaldo Passanese, filho, diretor-presidente da SEMIG. Convido também o companheiro Daniel Batista Cubira, presidente da Frente Mineira de Prefeitos e prefeito de Telflotone. Convido o senhor Aguimar Pereira Lima, diretor de projeto da Associação de Remanescentes Quilombola de Palmeirinha. Miguel Marques, diretor de gestão de programa do governo. A gestão de governo é NPA. Convido também o senhor Leandro Xinguó, diretor de gestão corporativa da Empresa Brasileira de Participação em Energia Nuclear e Binacional S.A. Convido também a vereadora da Câmara Municipal de Matias Cardoso, Pretinha de Mersson. Aplausos. Convido também o senhor Rodrigo André Salles Teles, presidente da Associação de Câmaras de Vereador da área mineira da Sudene, Avanzo, Avamanzo. Convido a senhora Tamires, Daniel... Tamires Daniel dos Santos, superintendente substituta do MDA, Ministério de Desenvolvimento Agrário. O senhor Pedro Oliveira de Sena Batista, superintendente de Política Minerária, Energética e Logística da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Convido também, para tomar assento aqui à mesa, nosso deputado federal, Paulo Guedes. Obrigada. Leão do Norte. Obrigado. Olha, primeiro, a gente está com a proposta aqui de irmos todos lá para o plenário maior, lá no Zé de Alencar, na parte de cima, porque tem muita gente para entrar e aqui não comportam todas as pessoas que querem participar dessa audiência. Então, nós vamos lá para o Alencar, para o plenário do Zé Alencar. Chefe da Divisão de Governança Fundiária do INCRA, representando aqui a nossa Neila Maria Batista Afonso, superintendente do INCRA em Minas Gerais. Também, registrar a presença, já que ele está preferindo ficar aí junto com os demais, eu quero aqui registrar a presença do doutor Luiz Fernando Paroli, diretor-presidente da NBPAR. Passo a palavra para o deputado Ricardo Campos, autor do requerimento que deu origem a essa reunião, para tecer suas considerações iniciais. Excelentíssimo deputado Marquinhos Lemos, nobre presidente dessa Comissão de Participação Popular, que tem sido a comissão que tem trazido todos os anseios da população mineira, o meu boa tarde, boa tarde em seu nome a todos os nossos deputados e deputadas aqui presentes. Mas eu faço questão de fazer referência aqui ao nosso amigo, deputado Lucas Lasmar, um grande aguerrido, em especial na área da saúde. A deputada Andréa de Jesus, também aqui presidente da Comissão de Direitos Humanos, que tem trazido essas importâncias, pautas também do Estado para a nossa comissão, para essa casa. E uma saudação especial aqui ao nosso deputado federal Paulo Guedes, esse grande parceiro, o qual tem uma honra e um orgulho imenso de fazer um mandato coletivo, que sempre lá em Brasília, ajudando o presidente Lula, tem proposto orçamento, tem proposto a melhoria do nosso país, através da sua ação parlamentar também na Câmara Federal. Quero cumprimentar todos os membros aqui da mesa, mas antes, deputado Marquinhos, até mesmo antes de cumprimentar todo o povo, eu queria que fosse mostrado um vídeo, que ele vai simbolizar muito essa audiência pública aqui. E após, nós voltaríamos aos cumprimentos e também com a nossa fala. Por gentileza, nós vamos passar um vídeo, ele vai ser bem breve, mas de extrema importância para trazer a pauta aqui. A pedido do presidente Lula, nós estamos visitando várias localidades de Minas Gerais, assentamentos, território quilombolas, território indígenas, onde a SEMIG não teve a coragem ainda de ligar o Luz para Todos, amigando que não tem demanda. Estamos falando das comunidades de Sumidouro, Croá, Japão. Todas essas comunidades estão na beira do Carinhaia, na divisa com a Bahia, no município de Bonito de Minas. Aqui não tem energia, a energia aqui, quando tem, não dá nem para tomar banho, porque as energias aqui é tudo fraca, não dá nem para ligar o chuveiro 220, mais falta do que tem, entendeu? As energias são aquelas energias antigas, entendeu? E aí as pessoas colocaram equipamentos, esse negócio todo melhorou a vida do pessoal e piorou a energia. Estamos aqui na comunidade de Sumidouro, comunidade quilombola, com o seu Florentino. Ele está aqui na sua casa, uma residência de palha, sem energia elétrica, com maior dificuldade. Seu Florentino, conta para a gente como é que é morar aqui. Como é que o senhor disse que todo ano só tem que fazer a casinha do senhor? Como é que funciona? Todo ano eu passo casa, eu já tenho um pouquinho, um pouco, e essa vida se indireta. E a energia, não tem energia aqui não? Cadê a energia? Você já pediu a Semig? Aqui, equipamento aqui, o pessoal botou aqui uma praca para mim. Aí, depois, aí vinha outra, aí eles foram, retirou a praca e lembrou. Então o senhor vive no escuro? Então a Semiga aqui, infelizmente, não fez o trabalho dela. A gente está aqui com o senhor aqui, com seus mais de 60 anos, vivendo no escuro. E, infelizmente, numa situação bem precária. Como ele falou, todo ano ele constrói e todo ano ele tem que refazer todo um trabalho, porque o cupim e o próprio tempo destroem o material da casa dele. Infelizmente, é uma realidade. Estamos aqui hoje em Matias Cardoso. Aqui, nós temos 300 famílias de vazanteiros que vivem aqui nessa comunidade. E aqui, eles têm casa, todo mundo mora aqui, mas não tem energia. Aliás, tem até energia. Mas a Semig cortou a energia deles aqui. Então eles passam uma dificuldade muito grande. Não conseguem colocar um mantimento, não conseguem um tanque de lente aqui da comunidade. Está desligado. Há mais de um ano a Semig cortou a energia aqui. Aqui está o pessoal, a metade do pessoal aqui da Baixa Funda. A gente necessita da energia. E aqui está uma turma, né? Que nós aqui somos 80, só que vai agrupar 68. Aí a gente precisa ir dar atenção aí do pessoal para poder estar colaborando com a gente, para mandar energia aqui para nós, que a gente necessita. Aí é, pessoal. Mais outra casa aqui. Estamos aqui, mais nenhuma residência aqui. E a gente necessita da energia aqui, ó. Aqui, pessoal. Mais uma comunidade aqui, ó. É porque não vai dar tempo de tirar de todo mundo. Mas tem mais casa ainda, viu? Vamos tirar mais de um ano ali até começar a escurecer. A gente vai estar aí, pessoal. Mais uma casa aqui na comunidade, Nossa Senhora de Fátima. E aí, estamos aqui necessitando da energia, viu? Então, precisa ir dar atenção de todos aí, para poder ter um bom senso aí, de mandar uma energia aqui para nós. E nós necessitamos aqui da energia, viu? Quanto para uma colaboração de pessoas aí. Olha, nesse vídeo, nós estamos fazendo com seriedade, para mandar para o Ministério da Minas Gerais, para mostrar que Minas Gerais tem mais de 50 mil pedidos de trabalhadores, que tem a casa da zona rural, próximo de perímetro urbano, próximo de perímetro de distritos. E também em localidades que tem mais famílias, 20, 30 famílias, e até semiga alegre, que não tem nem demanda. É uma mentira, Zé Bando, que já universalizou os produtos do Estado, se ela está vendo, não é verdade. Está aqui, olha, não vê o padrão, não vê uma rede. Boa noite, vim aqui fazer um apelo aqui para os senhores governadores, porque nós aqui moramos em uma localidade, Ilha da Ressaca, e nós precisamos muito dessa energia. O nosso sonho é ter uma energia boa aqui para nós. O nosso sonho é ter uma energia boa aqui para nós. que, infelizmente, não fez o trabalho dela. A gente está aqui com o senhor aqui, seus mais de 60 anos, ele é no escuro, e, infelizmente, numa situação bem precária. Como ele falou... Então, presidente, eu agradeço a essa comissão por trazer essa pauta tão importante. E aí, primeiramente, eu quero aqui cumprimentar a cada um e a cada uma das senhoras, nossos prefeitos, vice-prefeitos e prefeitas e vice-prefeitas, nossos vereadores e vereadoras, lideranças, que no dia a dia convivem com essa situação ainda da falta da energia elétrica por parte de grande parte da população tão carente da nossa região, do norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, do Vale do Aço, e, quiçá, também, de outras regiões do Estado, que muitas vezes, aparentemente, não apresentam aqui. Então, deputado Marquinho, o intuito da nossa solicitação do requerimento para essa audiência pública, ele traz um foco central, dialogarmos em Minas Gerais aquilo que é feito pelo governo do presidente Lula em boa parte do país e que nós não podemos, enquanto parlamentar, enquanto mandato aqui, escolhido pelo povo mineiro, em especial por aquela população mais necessitada, menos favorecida, não trazer essa demanda. E aí, gente, eu queria também agradecer aqui ao doutor Gentil Nogueira de Sá Júnior, secretário nacional de Energia, pelo pronto atendimento à nossa reivindicação. Aquele vídeo que vocês viram ali, do deputado Paulo Guedes, junto conosco, lá em Matias Cardoso, mostrando que uma parcela da população não tem energia, ele foi mostrado ao ministro da Minas de Energia, que prontamente colocou para o Paulo e colocou para o deputado Ricardo Campos à disposição do secretário Gentil, que prontamente já tem qualificado as demandas de Minas Gerais. Então, gente, obrigado pela presença. Nós esperamos sair daqui desse debate com bons encaminhamentos. Agradecer a presença do Wagner, do INCRA, representando aqui a Neila Batista, que vai poder trazer os enfrentamentos e as dificuldades vividas até hoje pelos nossos assentamentos em Minas Gerais, pelo povo que tenta produzir e colocar comida na mesa do povo mineiro. e agradecer aqui de forma especial ao Daniel Sucupira, presidente da Frente Mineira de Prefeitos, ao Aguimar Pereira Lima, que representa aqui a Associação Quilombola Palmeirinha, que vive na pele uma situação de território quilombola, de território vazanteiro, de território de ilhas, que até hoje não tem o atendimento do programa Luz para Todos, mas ainda também da nossa vereadora, grande amiga, representando as vereadoras, a Pretinha de Messon, que está aqui, principalmente em função daquele vídeo, onde foi gravado lá na comunidade, na comunidade de Pedra de Marida Cruz. Está ali meu amigo Edinei Sanderson, um grande companheiro, que presenciou e vivencia diariamente em Matias Cardoso tantas situações como essa. E, por fim, saudar também o Rodrigo, representando todos os vereadores, da Associação Mineira, das Câmaras e Vereadores da Área Mineira da Sudene, a Tamides, aqui do MDA, e, por fim, o Pedro Oliveira de Sena, superintendente de Política Energética, Minerária e Logística, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico. Eu deixei por último, mas para fazer uma menção, de agradecimento ao compromisso, enquanto servidor, e enquanto nobre diretor, tem tido na CEMIG, que é agradecer a presença do doutor João Paulo Sena. Eu sei, doutor João Paulo, que a sua missão é uma das mais difíceis nesse governo que tenta cortar direitos do povo, cortar direitos do cidadão e, mais ainda, não promover a política pública. Então, todas as críticas, todas as reclamações e apontamentos que nós fazemos aqui, elas se dão do ponto de vista do governo. Elas se dão do ponto de vista a uma presidência da CEMIG que, sob o mando do governo, não priorizou ligar essas energias à população que tanto precisa. Mas eu sei que o seu trabalho, juntamente com o Eliezer e toda a equipe, tem tentado priorizar aquelas demandas que nós temos apresentado e que, dentro da legalidade, são possíveis, mas nós sabemos que a questão do Luz para Tudo não foi uma prioridade do governo. E aí, nós estamos aqui e eu quero muito agradecer a comissão, quero agradecer o deputado Marquinho para debater a reimplantação do programa Luz para Todos em Minas Gerais. Existe uma frase que diz duas coisas movem o mundo, a energia elétrica e o dinheiro. Sem a primeira, não se faz a segunda. E assim tem vivido a nossa gente, a gente dos grotões de Minas, mas, em especial, a gente dos grotões dos gerais, do nosso norte, do nosso noroeste, do Jequitinhonha e do Mucuri. Sem água, sem luz e sem dinheiro. Aliás, eu tenho dito aqui, deputado Paulo Guedes, que nós vivemos, nesse governo, o norte do Falta Tudo. É notória a desigualdade jurídica nas regiões mineiras, é notória a desigualdade de investimentos públicos por parte do governo do Estado, principalmente na nossa região. E eu digo sempre, no norte falta água, no norte falta luz, falta asfalto, e agora, mais ainda, com essa possibilidade do governo não querer deixar ter acesso à energia, vai faltar luz. Então, enquanto o Centro-Sul, mil maravilhas, é discutida a instalação de 5G, na internet, Wi-Fi, nas escolas, no nosso norte falta tudo, nossa gente sonha em um dia poder tomar um banho de chuveiro. falta tudo para a implementação de política pública do governo, mas não falta coragem, mas não falta garra, mas não falta trabalho do nosso povo e desse parlamentar e desses parlamentares em favor da nossa região. E assim, deputado Marquinhos, nós damos início a essa audiência, que tem como propósito discutirmos a possibilidade da reimplantação do programa Luz para Todos, do governo federal, em parceria com o Estado para a nossa região, para o nosso povo. E eu quero aqui, logo após, mostrar que assim como nós vimos nos vários vídeos ali, a injustiça social que o Estado comete em nós vermos pais de família com 80 anos de idade, mães de família, mães solo, onde o deputado Paulo Guedes, mães com oito filhos, com dois netos, a semia que tem a coragem, de cobrar R$ 18 mil lá da dona Madalena Ferreira Dias, lá no município de Novo Cruzeiro, para ligar 10 metros de extensão de rede e ela viver à luz do sol e da escuridão há mais de 20 anos. Então, esse é o motivo que nos encorajou a trazer um debate caloroso, porque quando a gente começou a mobilizar aqui, deputado Marquinhos, sobre a orientação do ministro Alexandre Silveira e sobre a orientação do nosso secretário nacional de energia, o doutor Gentil, essas lideranças para trazer as demandas de suas comunidades, para contrapor uma inverdade, onde a Semiga aponta que, desde 2014, a questão do atendimento ao abastecimento, ao fornecimento de energia na zona rural de Minas Gerais já está saneada, já está universalizada, ela é uma inverdade, porque nós vamos entregar hoje mais de 4 mil pedidos na mão do doutor Gentil, na mão do doutor João Paulo Sena, para que possam ser revistos esses critérios e nós possamos dar uma esperança a quem mais precisa. Então, gente, muito obrigado a todos e a todas por estarem presentes e que nós possamos fazer um bom debate e, mais ainda, avançar com a proposta. Quero aqui dizer que, ao longo dos trabalhos, nós iremos citar e agradecer a presença de cada um e de cada uma de vocês. Como eu vejo ali, no fundo, meu grande amigo, prefeito de São João da Ponte, Danilo Veloso, nosso grande amigo, vice-prefeito, Márcio Antônio, que tem feito um grande trabalho e demonstrado como é que se faz política pública para quem mais precisa lá na nossa cidade. Obrigado a todos pela presença e que façamos um bom debate. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Passo a palavra ao nosso colega deputado Lucas Lasmar. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Quero parabenizar ao deputado Ricardo Campos por ser o autor dessa audiência tão importante, ao presidente dessa comissão, o Marquinhos, que já trabalhou na área por anos em relação à questão do Luz para Todos. Eu quero aqui cumprimentar a presença do vereador Elias, de Curvelo, o Júlio, de Carmo do Paranaíba, que também é presidente do Sindicato Rural do município, o Gino, que também é presidente da Câmara Municipal de Felislândia, o João Paulo, que é o diretor da CEMIG, e em nome dele eu cumprimento o competente Eliezer, que faz o trabalho de Relações Sicionais da CEMIG, que eu quero parabenizar o seu trabalho. Está aqui também o Paulinho, de Chapada Gaúcha, onde eu cumprimento. E cumprimento a todos aqui presentes em nome do deputado federal Paulo Guedes, que é um grande homem aguerrido no Congresso Nacional, e a deputada Andréa de Jesus, a deputada estadual, que faz um trabalho importante na Comissão de Direitos Humanos, e quando a gente fala sobre energia, nós estamos falando de todas as necessidades que um ser humano precisa, desde a energia para a produção, mas também para a sua subsistência. Nós temos lugares, até mesmo próximos aqui, o exemplo de Oliveira, que tem lugares que não têm energia, próximo à área urbana, e que se enquadram em todos os critérios que foi lançado o Luz para Todos, e hoje a gente escuta que a meta de universalização da energia foi atingida. Só que, às vezes, a meta exclui um percentual muito grande, e é aí que traz a exclusão de pequenos produtores, pessoas que são consideradas ocultas pelo Estado de Minas Gerais e também pelo nosso país. Então, o que a gente precisa agora, eu acredito que são metas excepcionais para a gente buscar atingir essas pessoas que precisam realmente de energia e ter o básico para a sobrevivência. É notório a dificuldade de expansão dessas linhas de transmissões, a gente vê a CEMIG fazendo investimentos de suas subestações, o exemplo que está acontecendo ali na região do Centro-Oeste, onde os pequenos produtores de leite e até mesmo os produtores em áreas urbanas não conseguem ter segurança energética. A gente vê que tem investimento, mas ele precisa estar alocado às pessoas que realmente mais precisam, aquele que é realmente esquecido pelo Estado de Minas Gerais. Então, quero deixar aqui minha contribuição, nesta área, mas eu sou voltado mais à área da saúde, fui secretário municipal de saúde por cinco anos e também a gente passa por grandes problemas do Estado de Minas Gerais para o fornecimento de energia para os hospitais e também, claro, do serviço de saúde, principalmente do Noroeste, claro que todo o Estado de Minas Gerais, mas nós temos que destacar o Noroeste, que às vezes a pessoa tem que deslocar 300 a 400 quilômetros já com AVC para chegar a uma unidade para ser tratado. Na maioria das vezes essa pessoa perde a vida. Então, realmente, a gente precisa ter uma gestão de atacar onde as pessoas estão morrendo, onde as pessoas estão esquecidas para tentar realmente fazer com que o Estado e o imposto que essas pessoas contribuem seja revertido em serviço a elas. Então, eu parabenizo a todos e vou ficar aqui bem atento às apresentações que o governo federal irá fazer, também a CEMIG, em relação a esse ponto e vejo que aqui tem muitos vereadores presentes e a maioria das vezes os vereadores são confundidos com assistentes sociais. Hoje, a sociedade vê que o vereador tem que dar de cesta básica até também a instalação desses postes. Então, é função do Estado dar o mínimo a energia, a água limpa, que nós vemos muito que acontece principalmente em municípios que têm copasa, a não responsabilidade de vigilância em saúde desses postos artesianos que na maioria das vezes são manuais ou até mesmo não funcionam da forma correta. Então, a gente pede realmente que essas políticas sejam implantadas porque dinheiro tem. E não é pouco, não é muito. A gente vê a distribuição milionária que a CEMIG tem feito aos seus acionistas e é justo. Os acionistas investem na empresa para ter retorno. Mas nós também temos que pensar nessa parte social onde eu também quero parabenizar aqui também, não só cobrar, mas também parabenizar a CEMIG pelos investimentos que tem feito nas usinas fotovoltaicas ou os hospitais filantrópicos. Os vereadores que estão aqui presentes, a maioria dos hospitais não pagam energia, infelizmente. Mas por quê? Porque não pode cortar a energia. Então, qual é a estratégia que a CEMIG tem que adotar? Implantar as usinas fotovoltaicas a esses hospitais, porque eles não pagam. Então, essa é a ideia de trazer equilíbrio, uma equidade a todo o sistema. E eu acredito que isso nós estamos lutando para fazer na Comissão de Saúde, em defesa da saúde. Espero que aqui a gente possa avançar nesse tema tão importante que é o básico, que é a energia para todos. Obrigado. Obrigado, deputado Lucas. Passo a palavra para a nossa companheira deputada Andréa de Jesus. Obrigada, presidente. Boa tarde, colegas deputados. Quero cumprimentar também a todos aqui da mesa, mas quero saudar de forma muito calorosa todas as lideranças, vereadores, prefeitos, vereadoras que vieram nessa tarde acompanhar essa audiência e fazer uma cobrança tão importante que é garantir um direito fundamental à eletrificação no Estado de Minas Gerais. Quero também aproveitar e cumprimentar os alunos que estão sempre aqui visitando a Assembleia e acompanhando o Parlamento. Sejam bem-vindos a essa casa. Estão lá no cantinho, lá no fundo. Essa é uma audiência da Comissão de Participação Popular. Nós estamos discutindo aqui o acesso à eletrificação e a garantia de luz para todos e dizer que já há alguns meses nós vemos provocando a CEMIG e agora com o governo Lula provocando o Ministério de Alexandre, Alexandre Silveira, que nós também lutamos tanto para ocupar esse lugar, para garantir acesso à energia elétrica. E as respostas, às vezes, chegam para nós e chateiam muito. Porque a resposta, nós que acompanhamos de perto, e o Ricardo foi muito didático ao trazer os vídeos, porque nós acompanhamos de perto comunidades inteiras sem acesso à energia elétrica. E, quando nós cobramos da CEMIG, as respostas já atenderam, essa área já tem energia, nós já alcançamos a todos. E nós precisamos especificar algo muito importante que nós precisamos superar também, que é o racismo. Existem comunidades que não acessam a energia elétrica, e boa parte delas são comunidades tradicionais, e aqui eu quero dizer das comunidades quilombolas, que hoje tem uma série de programas, e o Ministério de Desenvolvimento Agrário está aqui, programas como o Programa de Aquisição de Alimentos, e que como vai entregar esses produtos se não tem energia elétrica. E nós vimos isso, Ricardo, Paulo Guedes, que estão acompanhando talvez mais de perto, as pessoas, as comunidades se inscreveram, as associações quilombolas, produzem, produzem muito, podiam estar entregando para a escola, universidade, para o exército, mas como é que produz se não tem nem sequer energia para bombear água, para comprar irrigação, e para o agronegócio tudo chega, chega e chega fácil, inclusive com incentivo fiscal, incentivo de empresas privadas, das universidades. Nós precisamos resolver isso, porque, de fato, o que beira isso é um racismo institucional. negar a água, negar a energia elétrica, negar o direito ao trabalho, trabalha em terras extremamente produtivas, nesse caso, eu não vejo outra, se não um racismo por trás, orientando as decisões de quem vai ter acesso a direito fundamental, a água e a luz, e de quem não vai ter acesso. E, para concluir, eu estou aqui e quero acompanhar o máximo da audiência, mesmo que a gente saiba que hoje também tem plenário, que nós queremos prazo para que o programa comece, mas que as comunidades tradicionais tenham prioridade no atendimento. E a prioridade não pode criar requisitos, como a CEMIG vem ao longo de anos, se não tem comprovante de propriedade não vai estar lá, se não tem comprovante de moradia não vai estar lá. E isso a gente ouve muito e é inconstitucional, já está superado pelos tribunais, mas, na prática, ela continua negando para as ocupações, negando isso para as aldeias indígenas, e quero saudar aqui Marina Alva, que está aqui, o programa de proteção aos defessores de direitos humanos, que nós sabemos que as terras hoje, que estão em conflito fundiário, também é negado o direito ao acesso à água e à luz, direito fundamental para a existência. Nós estamos falando de pessoas que precisam de insulina em casa, precisam ser guardadas na geladeira. Então, nós estamos falando de saúde física, de saúde mental, mas também de produção, de direito ao trabalho, de produzir, e isso é fundamental, a gente sair daqui com uma resposta positiva para que, quando o programa ser lançado novamente, não ser negado por aqueles mesmos que foram negados desde a abolição em 1888. Negado o direito de existir, que são os povos, comunidades tradicionais, principalmente os quilombolas e as aldeias indígenas, que até hoje vivem seu direito ao acesso à luz e, por fim, ao acesso à água, porque uma coisa está interligada à outra. Obrigada, Ricardo. Parabéns pela iniciativa. Foi muito importante trazer esse debate, trazer os representantes municipais para esse debate, porque os que mais sofrem e acompanham de perto é a situação que se agrava, mesmo que a gente está vendo outros programas avançando, como, por exemplo, o Direito à Moradia e outros programas, mas sem energia elétrica, nenhum outro programa vá à frente. É isso. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Quero aqui registrar e agradecer aqui a presença dos alunos e estudantes lá da cidade de Ponte Nova, que fazem parte hoje do nosso Parlamento Jovem. Estão todos aí. Valeu. Nova Ponte? Não, Ponte Nova. Passo a palavra ao nosso deputado federal, Paulo Guedes. Boa tarde a todos e a todas. Saudar aqui o nosso presidente da Comissão de Participação Popular, o Marquinhos Lemos, parabenizar pela realização desta audiência, o senhor que é do Vale do Jequitinhonha e conhece de perto todo o sofrimento das pessoas que sonham com a chegada desse programa no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, no Mucuri, no noroeste do Estado. cumprimentar aqui o deputado Ricardo Campos, autor do requerimento para a realização desta audiência pública. Ricardo conhece de perto também todo esse dilema que estamos discutindo aqui hoje. Ricardo hoje é deputado estadual pelo primeiro mandato, mas já nos ajudou a promover diversas audiências públicas de muitos assuntos. Ele que começou como meu estagiário aqui na Assembleia. É do norte de Minas, é do município que tem a maior comunidade quilombola de Minas Gerais, São João da Ponte. Cumprimentar aqui o deputado Lucas Lasmar, cumprimentar a deputada Andréia de Jesus, saudar aqui o Aguimar, representando aqui os nossos quilombos, cumprimentar aqui também o Daniel Sucupira, nosso prefeito de Teófilo Ottoni, que vem lá do Vale do Mucuri, o doutor João Sena, representando aqui nosso diretor da Semig, Senra, não é? Mena. Mena Barreta. Eu esqueço, toda hora eu erro o nome dele. João. Doutor João, pronto. Agradecer, viu, doutor João, você tem sempre tido um diálogo com a gente, sempre que a gente convida, o senhor está presente, sempre que a gente liga, o senhor atende. Então, quero já agradecer, viu? cumprimentar aqui o doutor Gentil, que é o nosso secretário nacional do Ministério de Minas e Energia, cumprimentar aqui o Leandro Xinguó, cumprimentar aqui também o Leandro da MBPá, nosso amigo Xinguó, e também o Miguel Marques, que também é diretor do programa, de programas da MBPá, empresa que pode, inclusive, estar aguardando essa autorização do Ministério para ser uma das parceiras na gestão do nosso programa Luz para Todos. Eu queria que, antes, Ricardo, de iniciar a minha fala, mostrar aqui para os representantes do governo federal e do governo estadual presentes nesta audiência pública, que essa audiência tem um significado muito especial. Todas as pessoas que estão aqui são representantes. Eu pediria aos vereadores e vereadoras que levantassem a mão. prefeitos, pode abaixar, prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeito, ex-vice-prefeito. Pode levantar a mão. Representante de entidades e associações comunitárias. E aqui, doutor João, tem representantes, se você levantar aqui no Mucuri, já estou olhando ali a nossa vice-prefeita de Novo Cruzeiro, que está lá atrás, está aqui o Daniel Sucupira, está aqui o Serginho, vereador de Teoflotone, e tantas pessoas de uma região que vieram aqui atestar que nesta região do Mucuri existem milhares de pessoas sem energia. Nós temos aqui representantes do Jequitinhonha, a começar pelo presidente dessa comissão, deputado Marquinhos Lemos. E várias outras lideranças do Jequitinhonha aqui presentes. Cala, levanta a mão quem é do Jequitinhonha aí. Várias pessoas que vieram aqui atestar, está ali o Guim de Itamarandiba, para atestar que no Jequitinhonha existem milhares de pessoas. Em cada cidade é possível você levantar os números. Do norte de Minas, vixi, aí é quase... Do noroeste, está ali o vereador Chico Paiva, companheiro Assis de Brasilândia, tem mais... Olha lá, o Cadu ali de João Pinheiro, olha lá, Antônio Vila Nova de Riachinho, muita gente aqui do noroeste. Então, eu queria dizer o seguinte, tem Minas e tem Gerais. talvez nas Minas não esteja faltando energia, talvez nas Minas já esteja de fato universalizado, como a Semig mandou esse ofício para o Ministério das Minas e Energia, dizendo que Minas não tinha demanda de luz para todos. Então, essa audiência pública, ela é clara, ela é objetiva, e ela vai um recado muito claro para o governador Romeu Zema. tem dois estados, governador, tem Minas e tem Gerais. E a ausência do poder público nessa parte do estado, que representa aqui, essas quatro regiões, 44% do território mineiro, 15% da população e apenas 7% do PIB, é que existe dois estados, um com quase tudo e outro com quase nada. E eu me lembro e gosto de relembrar quando eu vejo aqui o ex-prefeito Luizinho de São Francisco com os vereadores de São Francisco, quando a primeira etapa do programa foi lançado pelo governo Lula, eu era diretor do DENOX, deputado Marquinhos. Eu fui um dia em São Francisco, era um comício, e já estava, o programa já estava divulgado, e eu falei que a gente ia colocar energia para 4 mil pessoas em São Francisco, 4 mil famílias. Quando terminou o comício, o Luizinho me chamou, como é que você fala uma loucura dessa? Você sabe quanto custa para colocar uma energia? Isso não vai existir, isso não vai acontecer. E seis meses depois, só foi caminhão depositando poste e nós colocamos só na cidade de São Francisco energia para 4.500 famílias através do Luz para Todos. Me lembro o mundinho, lá de Chapada Gaúcha que está ali, tinha uma comunidade, dia não tem, e hoje tem energia, vão dos buracos. É uma comunidade, ela fica dentro de um buraco, assim, imenso. Então, as pessoas jamais imaginavam que naquela comunidade poderia chegar energia. e nós fomos lá aposentar os candinheiros e colocar energia em vão dos buracos. E assim foi em todas as cidades da nossa região. Lá numa comunidade rural de Januária, que é de Januária, mas o povo vai para a Chapada Gaúcha, nós fizemos uma rede de 100 quilômetros para levar energia lá na comunidade de Patos. Não é isso, mundinho? Fomos recebidos lá com a procissão de candinheiros, mais de 200 famílias com o candinheiro na mão. E queria dizer, doutor João, que todas as pessoas que estão aqui hoje nessa audiência representam pessoas que ainda estão no candinheiro. Por que estão no candinheiro? Muitas, porque a comunidade e a região crescem. Às vezes, chegou a energia na casa do pai, mas os filhos cresceram, casaram, constituíram famílias, fizeram sua residência, que está ali a 100, 200 metros da propriedade do pai, mas não conseguem ligar a energia. Está muita gente do gato. Você viu um vídeo e falou assim, mas lá tem energia. Está fraca, mas tem. Está fraca, porque é um padrão para 10 casas, para 20 casas. Está fraco mesmo. Sem falar aquelas que receberam baterias, que foram muito fracas, algumas placas pequenas com baterias, que não funcionam, mal, mal acende uma lâmpada. Então, quero aqui dizer que essa região, que eu falo aqui em nome dos gerais, que é essa região toda, que tem vários povos que estão, que moram em regiões isoladas, como vocês viram, aquelas casas de palha na região de Bonito de Minas, na beira do Rio Carinhanha, que nós estamos agora lançando o programa Minha Casa Minha Vida, que vamos construir, tirar esse pessoal das casas de palha. Nós temos gente morando em casa de palha nessa parte do Estado. Centenas de pessoas morando em casa de palha, sem energia. Então, são ribeirinhos, são os ilheiros, são os pescadores, os indígenas, os quilombolas, os geraizeiros, os vazanteiros, os catingueiros, os veredeiros, são muitas comunidades que precisam ser assistidas. Então, a gente ficou frustrado, porque a gente começou a ver nas redes sociais do ministro Alexandre Silveira, do governo, do ministério, eles entregando energia. O Lula lançou o programa lá no Pará, as pessoas recebendo as comunidades mais isoladas, aquelas placas grandes com as baterias grandes que você pode ter geladeira, pode ter televisão, pode ter tudo. E aí eu falei, mas por que esse negócio não começou em Minas? chamei o deputado Ricardo Campos e fomos lá em uma audiência com o ministro Alexandre Silveira. E o ministro chamou o doutor Gentil, chamou toda a equipe. Por que não começou em Minas? É o seu estado, ministro. Ele falou, a CEMIG mandou um ofício dizendo que em Minas não existem pessoas precisando do Lula para Todos. Então, eu estou dando esse depoimento aqui do que o ministro me falou. E é por isso que eu fiz questão que vocês levantassem as mãos, os vereadores, os prefeitos, os ex-prefeitos, todas as lideranças que estão aqui representando quatro regiões dos gerais para dizer que nós precisamos sair daqui com algo objetivo por parte da CEMIG, por parte do ministério, por parte da MBPAR, para que a gente possa, de fato, ter as pessoas representantes desses órgãos que vão até estar nas comunidades. Ah, não está acreditando no vereador, não? Não está acreditando no deputado, não? Não está acreditando no prefeito? Então, mande alguém lá que nós vamos ver em loco como foi na primeira fase do programa. Tinha os agentes, as pessoas iam no município, reunia, tinha o CMDRS, tinha os sindicatos, tinha a prefeitura, todo mundo juntava, tinha um grupo de trabalho e as obras chegaram e resolveram a vida de muita gente. e quem recebe energia ao Luz para Todos faz a economia girar, porque quem recebe energia na sua casa, a primeira providência é comprar uma geladeira, é comprar um ferro elétrico, é comprar um liquidificador e isso movimenta o comércio, gera emprego, gera renda, gera oportunidades. E é isso que essas pessoas, essas lideranças que estão aqui querem ver mais oportunidades para o nosso povo. A nossa região já está carente de tudo há seis anos sem uma única obra de relevância por parte do governo do Estado. Até aquelas que nós ganhamos, como foi o acordo de Brumadinho. No acordo de Brumadinho, o Estado de Minas Gerais recebeu 37 bilhões. Foi umas migalhas para o Norte. O que foi para o Norte? Três pontes. A ponte do Rio São Francisco em São Francisco, de São Romão e a de Manga. A de Manga e a de São Romão nunca nem começou, nem licitou. A de São Francisco começou e parou. Ou seja, trezentos e poucos milhões dessa dinheirama toda, o governo parece que não tem boa vontade quando se fala que é para tratar do povo das Gerais. Então, nós viemos aqui cobrar porque não vai sair um tostão dos cofres da CEMIG. Nós sabemos que tem o financiamento, a Eletrobras tem recurso, o Ministério tem recurso, a CEMIG vai receber para colocar energia para o povo. Não tem sentido a CEMIG não querer fazer essas obras. Então, minha fala aqui é um pouco de desabafo, eu vou ser breve, eu já vou terminando também, para poder dar tempo para todos falarem, se todo mundo aqui vai dar seu testemunho, vai falar, vai falar um pouco do seu município. Ontem, meu time em São Francisco, o vereador Daniel, eu quero olhar para o Daniel, falou, Paulo, só eu estou com a lista de trezentas pessoas. Trezentas pessoas que não têm energia. Então, é importante que os órgãos se pronunciem. Eu também ouvi algumas vezes de alguns diretores que eu procurei, mas só vamos colocar nos assentamentos. Os assentamentos, os assentamentos regularizados, praticamente todos eles já têm energia. Não é isso, gente? Nós queremos é discutir os acampamentos. Ah, mas não tem legalidade. Ah, precisa legalizar, precisa isso, precisa aquilo. Mas, quando o Estado pega uma terra devoluta e dá para um grande empresário, uma grande empresa plantar eucalipto, a primeira coisa que chega lá é a rede de transmissão da CEMIG. Por que não pode fazer o mesmo com a população, com as pessoas mais simples? Então, a gente precisa discutir isso para que todos sejam beneficiados, o programa existe, o governo Lula lançou o programa e essa parte de Minas Gerais não vai abrir mão dos seus direitos. Obrigado, gente. Obrigado, deputado Paulo Guedes. Quero também registrar a presença e convidar para tomar assento aqui também à mesa o nosso deputado federal, Padre João. Passo a palavra ao nosso amigo, que também faz parte aqui da mesa, nosso presidente da Frente Mineira de Prefeitos, o prefeito Daniel Sucupira. Obrigado, presidente Marquim. Boa tarde, presidente, boa tarde a todo o plenário, assessoria aqui dessa casa. Eu quero saudar e agradecer o deputado Ricardo Campos por esse convite e, desde já, Ricardo, parabenizar por essa grande mobilização. Há muito tempo eu não via na Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma audiência pública que fosse necessário mudar de plenário dado o prestígio, a capacidade de mobilização de um mandato como o seu mandato acaba de fazer, trazendo liderança de todo o Estado de Minas Gerais para debater esse assunto. E dizer que essa história relatada aqui pelo nosso deputado Paulo Guedes, que eu quero agradecer a presença e a oportunidade desse encontro em que você, Ricardo, começa como guarda-mirim nessa casa, mas com muita dedicação, com muito empenho, e com muito trabalho chega em um dos postos mais importantes da política do nosso Estado que é uma cadeira na Assembleia Legislativa. E eu percebo, pela amizade que a gente tem por acompanhar seu trabalho, o seu compromisso e sua dedicação em todos os lugares de Minas Gerais. Acompanhar seu Instagram, acompanhar seu trabalho é ver o rosto de cada um desses companheiros aqui quando você, juntamente com o nosso deputado Paulo, estão nesses quatro cantos de Minas Gerais fazendo a boa política, discutindo alternativas e representando esse povo do nosso grande norte de Minas Gerais que eu tenho orgulho em fazer parte também. Quero aqui saudar a nossa deputada Andréia, presente aqui nessa importante agenda. Agradecer, Andréia, parabenizar aí você como deputada negra e mulher por essa importante luta que você tem feito. Saudar também aqui na pessoa do deputado Padre João, todos os deputados estaduais, federais, presentes aqui nessa agenda. nossas comunidades quilombolas, presentes aqui também. Saudar esses bravos e guerreiros vereadores que aqui estão e permita-me saudá-los nas pessoas de dois grandes vereadores. O vereador Serginho da Agropecuária, lá de Teoflotone, e o vereador Robertinho Crescenso estão aqui participando juntamente com a comitiva de Teoflotone nessa agenda. E dizer que de todas as autoridades que aqui estão, inclusive prefeitos, inclusive deputados, a porta que as pessoas vão bater primeiro atrás da energia dos vereadores e das vereadoras. Eu digo isso porque eu fui vereador em minha cidade e eu sei o tamanho da luta que vocês têm. Parabéns, vereadores, pelo empenho e pela dedicação de vocês. Quero aqui também agradecer a oportunidade do encontro, hoje pela manhã, na sede da Frente Mineira de Prefeitos, presidente Marquinhos, quando o nosso deputado Ricardo convidou prefeitos e lideranças de várias regiões para tomarem um café conosco, debatendo e preparando essa agenda aqui de hoje de manhã. E eu tive a honra de receber grandes líderes do nosso estado de Minas Gerais. Quero saudar a todos eles que estiveram na Frente Mineira de Prefeitos, nas pessoas do nosso prefeito Marco, que está aqui com a gente, na pessoa também do nosso querido Zé Trindade, nosso prefeito, prefeito Danilo e várias outras lideranças que estiveram conosco. E aqui, finalizando essa saudação, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui na mesma mesa com a Semig, a oportunidade de ter aqui o governo federal também presente. E eu quero saudar o governo federal na pessoa do nosso amigo Xinguó, extensivo, também a dois grandes amigos, assessores do nosso ministro Alexandre Silveira, nosso ministro mineiro, nosso querido amigo Bruno, nosso querido Cadu, sempre de portas abertas para atender as nossas demandas. E, de forma rápida, aqui eu quero dizer o seguinte, tem um pensamento antigo que dizia que a nossa cabeça pensa de acordo com o lugar que os nossos pés pisam. Governador Zema nunca vai conseguir pensar do jeito que nós pensamos, porque o interior de Minas Gerais só prestou para ele, só serviu para ele para que ele vendesse seus eletrodomésticos na sua loja Eletro Zema, meu irmão. Nunca apresentou compromisso com a nossa região. Os gerais continuam abandonados, quatro anos de governo, que não teve compromisso nenhum com a gente, que não teve compromisso com as nossas estradas, a saúde do nosso povo morrendo à míngua, uma falta de compromisso com a segurança pública, com a educação e tantos outros aspectos que estão aí. A realidade de um programa como o programa Luz para Todos, que durante quatro anos do presidente inelegível, Bolsonaro, que uma das primeiras medidas do Bolsonaro foi justamente acabar com o programa Luz para Todos, assim como a implantação da PEC de gás que suspendeu investimentos em várias áreas, entre outros desacertos daquele desgoverno. E aí, ouvi uma posição do governo do estado de Minas Gerais através das suas autarquias, que Minas Gerais não precisa de extensão de rede, de levar energia elétrica porque já universalizou. Universalizou aonde, pai? Vai lá perguntar lá na comunidade do São José, seu Espera em Deus, lá em Tioflotone, se ele precisa da extensão de rede? Vai lá perguntar Dona Simvalda no São Gotardo se ela precisa da extensão de rede? Vai lá perguntar a Eliane lá no Capitólio para ver se ela precisa da extensão de rede? Precisa, sabe por quê? Porque através da energia elétrica que a gente tem dois pilares para o desenvolvimento de uma comunidade. Um deles é o atendimento e o apoio social daquele pai que não vê o filho quando chega à noite porque não tem uma energia para ele ver o roço e a face do seu filho? Ele sai cedo para trabalhar com o dia escuro e volta à noite também com o dia escuro? A energia elétrica é fundamental no seu aspecto social porque é através dela que a pessoa tem dignidade de comer um alimento em condições adequadas? Sem energia elétrica não tem água nas maiores regiões de Minas Gerais? Além disso, o aspecto do desenvolvimento econômico, presidente Marquinhos, quando a gente pensa em energia elétrica não é somente para gelar a comida que está na geladeira, não, é para o agricultor familiar ter o seu resfriador para conseguir armazenar o seu leite, é para produzir o seu queijo antes do dia de sábado para levar para a feira. A energia elétrica é fundamental para que a gente tenha as pequenas fábricas da água indústria familiar produzindo doce, produzindo a polpa de fruta, criando as condições para que as pessoas possam produzir, desenvolver econômicamente o nosso estado de Minas Gerais. Foi um crime com Minas Gerais e um crime com o Brasil o que o Bolsonaro fez acabando com o programa Luz para Todos. Ele atrasou o desenvolvimento do país em muitos anos e em Minas Gerais não foi diferente, porque se mesmo sabendo que o Bolsonaro acabou com o programa, se o governador quisesse, ao invés de potencializar os lucros dos acionistas da CEMIG, ele quisesse fazer extensão de rede elétrica para atender o povo, ele teria conseguido fazer, teria chegado resfriador para quem não tem, teria chegado congelador para quem não tem, teria chegado estrutura nas nossas comunidades para atender os nossos agricultores. São perdas irreparáveis. O que a gente está falando aqui não é simplesmente de um poste de 100 metros de fio e um padrão, deputado Paulo Guedes. Nós estamos falando aqui de dignidade, nós estamos falando aqui de acesso, nós estamos falando aqui de condições mínimas para que as pessoas possam viver com dignidade. Nós não estamos discutindo aqui energia para ligar o ar-condicionado de quem está na cidade rubelita, não? Nós estamos falando aqui de quem está usando a luz no candinheiro, o liquim, lembra do liquim que tinha um botijão de gás, aquela camisinha que a gente colocava fogo? Lembra do pavi feito com óleo de mamona? Magalhães sabe do que eu estou falando aqui. Imagina a nossa região voltar a viver essas coisas de novo. Foi o que, infelizmente, o governo Bolsonaro proporcionou e o que o governo Zema proporcionou. Inclusive, quero aqui também falar aqui o deputado Paulo Guedes, presidente Marquinho, me direcionar aqui também às viúvas do Bolsonaro aqui em Minas Gerais, como o deputado Chupetinha, o Nicolas, que falou essa semana que Minas Gerais está com saudade do Bolsonaro. Saudade de quê? Saudade do presidente que acabou com luz para todos? Saudade do presidente que não fez nada de extensão na malha viária da BR-381? Saudade do presidente que cortou o dinheiro das universidades? Saudade do presidente que não teve a hombridade de tratar o povo com dignidade durante a pandemia, dizendo que ele não era couveiro? Isso é ter saudade? Só se for para ele, para o Chupetinha, que é o deputado que gosta de sofrer. Quem gosta de sofrer tem saudade de um camarada desse. Eu não tenho. Agora o presidente Lula voltou e está se esforçando para reconstruir o nosso país, está se esforçando junto com esse grande ministro, Alexandre da Silveira, que está fazendo um trabalho fantástico e também, juntamente aqui com esses deputados, que eu quero aqui mais uma vez agradecer e parabenizar o deputado Ricardo Campos e o deputado Paulo Guedes por essa importante iniciativa. Vocês com essa mobilização estão contribuindo para devolver a energia para as pessoas que não têm, viu, Ricardo? Eu quero pedir mais uma vez uma salva de palmas para você, para o nosso deputado Paulo, para os deputados que prestigiaram aqui essa agenda e dizer para o governo federal que aquilo que a Frente Mineira dos Prefeitos, Xinguó, puder fazer para atualizar essas informações pode autorizar se porventura a Semig disser que alguma região de Minas Gerais não tem necessidade de universalização, só manda o ofício para a Frente Mineira que eu envio os nossos técnicos da Frente Mineira para ir lá levantar casa por casa e perceber quem está precisando da Energia. Não é por falta de uma informação, de um diálogo que nós vamos perder esse programa tão importante para transformar a vida dos mineiros e das mineiras. No mais, colegas, convido aqui os prefeitos aqui presentes nessa Assembleia que se filiquem conosco na Frente Mineira de Prefeitos, a Associação de Prefeitos que representa diversos prefeitos em nosso estado de Minas Gerais. Quero, mais uma vez, agradecer a importância desse encontro e dizer a frase que eu iniciei a minha fala, a nossa cabeça pensa de acordo com o lugar que os nossos pés pisam. Jamais um governador que não pisa nos lugares que nós mais sofremos em Minas Gerais, jamais ele vai entender o que significa a luz do Candinheiro em pleno século XXI. Por energia em Minas Gerais, pelo luz para todos, forte e vibrante em nossas comunidades e pela inclusão social e desenvolvimento econômico desse estado, eu agradeço a todos, parabenizo e me coloco, Ricardo, à sua disposição mais uma vez, junto com o deputado Paulo Guedes. Se vocês quiserem que ao longo dessa caminhada para fazer o cadastramento desse programa, para encontrar quem realmente não tem, pode contar conosco. Que me convide que eu sairei juntamente com a nossa equipe da Frente Mineira, peregrinos pelos quatro cantos desse estado de Minas Gerais, para mostrar que nós estamos sofrendo, nós estamos com dificuldade nesse desgoverno do Romeu Zema aqui em nosso estado de Minas Gerais. A todos, muito obrigado e que Deus abençoe o retorno de cada um de vocês para as nossas cidades. Obrigado, prefeito Daniel. Passo a palavra para também o nosso convidado, Gentil Nogueira de Sá, secretário nacional de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, deputado Ricardo Campos, aguardo. Só peço licença ao doutor Gentil, porque eu fiz um compromisso com esse povo que está aqui, de que essa resposta que está sendo distribuída aí, gente, é uma resposta ao ofício, é um requerimento nosso ao Ministério, que aponta, que a CEMIG informou que desde 2014 a demanda do Luz para Todos já está universalizada em Minas Gerais, o que nós sabemos que não procede, mas que nós levantaríamos as demandas e eu queria passar para a mão do seu Gentil mais de 4 mil pedidos para que ele possa levar para o Ministério, que vem desse povo todo de mais de 50 cidades. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite que foi feito ao Ministério de Minas e Energia para estar aqui presente com vocês. faço meus cumprimentos em nome do ministro Alexandre Silveira, nosso ministro mineiro e que tanto faz, tanto fez e que tanto quer fazer pela terra dele aqui em Minas Gerais. Meus cumprimentos aos deputados aqui presentes, presidente da Comissão de Participação Popular, Marquinhos Lemos, deputado André Jesus, deputado Ricardo Campos, que tem se comprometido tanto com essa pauta do programa Luz para Todos e da levar energia elétrica às pessoas que mais precisam. Muito obrigado pelo convite, Ricardo, pela organização de tudo. Deputado Lucas Lasmar, também deputado federal Paulo Guedes, muito obrigado, deputado muito atuante pelo governo federal, pelo governo do presidente Lula e que vem trazendo essa pauta junto ao Ministério de Minas e Energia já há algum tempo. Meus cumprimentos. Também o padre João, deputado federal. agradeço a todos os demais presentes, prefeitos, prefeitas, vereadores, aos demais que compõem aqui a mesa, aos representantes da Imbepar, obrigado aqui a todos. Também os assessores do ministro, Bruno, Cadu, que estão aqui presentes conosco. Os demais que compõem a mesa, é uma honra muito grande da minha parte estar aqui e falar um pouco do programa Luz para Todos, falar como o governo federal, o governo do presidente Lula e o Ministério de Minas e Energia sobre a liderança do ministro Alexandre Silveira têm trabalhado nesse tema e o que nós temos feito ao longo desse um ano e meio do último governo. E tudo o que o programa foi desde o seu início, já caracterizando, o programa Luz para Todos é o maior programa de redução da pobreza energética do mundo. Nunca um programa alcançou tantas pessoas, nunca um programa levou energia a tantos lugares quanto o programa Luz para Todos, lançado lá em 2003, que completou o ano passado 20 anos. Eu tenho uns slides aqui para passar e depois também ficarei aberto a perguntas, mas vamos lá. Isso aqui é o que era o IDH, o que mede a renda das pessoas e o que mede a exclusão energética, ou seja, quem não tem energia é totalmente correlacionado. Onde não tem energia não há desenvolvimento, isso é um fato. Em todo o mundo isso acontece de forma muito clara. Energia leva a internet, energia leva a capacidade de a pessoa estudar, energia leva conhecimento, energia leva tudo. Sem energia, ninguém pode pretender nada do ponto de vista do desenvolvimento. o Luz para Todos, lançado em 2003, primeiro contrato aqui em Minas assinado em abril de 2004, até 2008, 1,1 milhão de pessoas tinham sido atendidas no Estado de Minas Gerais. O último contrato assinado de Luz para Todos no Estado de Minas Gerais é de 2010, e o que vem se dizendo com relação ao universalizado ou não, o Estado foi considerado universalizado no ano de 2013, e desde 2013 não se assinam mais contratos com relação ao Luz para Todos e, em agosto de 2023, o presidente Lula relançou o programa Luz para Todos e uma das bases do relançamento foi justamente para os Estados em que já houve a chamada universalização, poderiam, sob determinados critérios, serem abertas metas excepcionais e essas metas excepcionais como se o Estado tivesse possibilidade de trazer recursos outros recursos para o Luz para Todos. Isso vem sendo feito desde agosto de 2023, lá para frente eu vou mostrar alguns Estados que já estão tratando essas metas excepcionais, os Estados que já estão trazendo demandas de comunidades não atendidas, de comunidades que não têm energia elétrica e que podem ser atendidas por essas metas excepcionais. Então, assim, aí uma questão de tecnicidade, o Estado é considerado universalizado, mas tem pessoas que podem ser atendidas pelo Luz para Todos e isso foi o que o decreto lançado em agosto de 2023 permitiu. O Luz para Todos tem como principal objetivo o atendimento com energia elétrica à população do meio rural e à população da Amazônia Legal. Hoje, o Luz para Todos tem um grande foco na Amazônia Legal, que é onde estão as famílias com maior necessidade de energia elétrica. a gente está falando principalmente dos estados do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Lá tem um quantitativo ainda muito grande com relação à universalização de energia. Os objetivos, democratizar, promover a sustentabilidade e a continuidade e reduzir as desigualdades sociais e regionais do país. E aqui, reduzir as desigualdades sociais e regionais do país, nada melhor que Minas Gerais com relação a isso. Minas Gerais, de certa forma, é o estado que representa o Brasil, das suas desigualdades com relação ao norte e o sul. Isso que se vê no Brasil, se vê também muito no estado de Minas Gerais. Valorizar e respeitar a cultura dos povos indígenas. Esses objetivos foram colocados no último decreto do Luz para Todos. Incentivar a descarbonização energética da Amazônia Legal, ou seja, retirar muita geração a óleo diesel. Como tem pessoas que usam candeeiro, também tem comunidades que usam geradores a óleo. um dos objetivos do programa é acabar com esse tipo de geração, respeitar o meio ambiente e capacitar a mão de obra local associada. São beneficiários do Luz para Todos as famílias, os espaços coletivos e qualquer instalação de apoio ao desenvolvimento socioeconômico. Então, não são só as casas, são qualquer espaço que sirva de apoio ao desenvolvimento de determinada comunidade, desde que estejam situadas no meio rural, situadas nas regiões remotas da Amazônia ou situadas em regiões remotas da Amazônia a partir de energia elétrica de fonte não renovável que hoje em dia a gente tem. O atendimento prioritário, isso é importante porque nessas metas excepcionais isso é muito observado com relação ao que cada concessão de distribuição, aqui em Minas Gerais, majoritariamente a CEMIG, que atende grande parte do Estado, são famílias de baixa renda, famílias inscritas no Cade Único, famílias beneficiárias do programa do governo federal, distrital, estadual ou municipal que tenham um objeto de desenvolvimento socioeconômico. Então, qualquer família que atenda aquelas condições, uma daquelas condições, ela já tem a possibilidade de ser atendida pelo programa Luz para Todos. No coletivo, o atendimento prioritário são de comunidades indígenas, comunidades quilombolas, assentamentos rurais e as comunidades localizadas em unidades de conservação. Escolas, unidades de saúde, postos de água comunitários, espaços coletivos e instalações de apoio e desenvolvimento socioeconômico. Por isso que nós fazemos lá no Ministério de Minas e Energia um trabalho muito grande com o Ministério dos Povos Indígenas, com o Ministério da Saúde, com o Ministério de Desenvolvimento Social. Para lá do Ministério, nós conseguimos identificar esse tipo de atendimento coletivo em unidades que já são assistidas por outras políticas públicas do governo federal para os quilombolas, para os indígenas e para áreas onde existam espaços coletivos para atendimento de comunidades visando o desenvolvimento socioeconômico. Serviços públicos também são prioritários, ou seja, a instalação de conectividade, internet e o acesso à água. Nós temos programas dentro do Luz para Todos, junto com o Ministério das Comunicações, junto com o Ministério da Educação. Temos um programa grande para... Ainda temos, se não me engano, quase duas mil escolas no país sem energia elétrica ainda, e uma escola sem energia elétrica não é possível ter uma aula digna para uma criança. Então, temos um programa para levar dentro do programa Luz para Todos a parte de energia elétrica para essas escolas. Só para entender como funciona o programa, aqui eu vou colocar o Ministério de Minas e Energia, ele que é o coordenador do programa Luz para Todos, e ele que estabelece as políticas para as ações do programa. A Eletrobras, que era uma empresa estatal até 2022, ela é o chamado agente operacionalizador, ela que dispõe de todas as informações, que assina os contratos, que distribui os recursos do programa, e essa função da Eletrobras, ela passará a ser exercida a partir de meados de junho pela Embepar, que é agora a empresa pública que cuida principalmente das usinas de Angra e de Itaipu, e de todas as políticas públicas voltadas à energia elétrica. Nós temos diversas políticas públicas no setor de energia elétrica, nós temos, além do Luz para Todos, o Procel, o Reluz, para levar eficiência energética aos municípios, nós temos o Proinfa, que é de incentivo a fontes alternativas e fontes renováveis, então são vários programas coordenados hoje pela Embepar, e que a partir de junho a Embepar assumirá as funções da Eletrobras como agente operacionalizador do Luz para Todos. Como o programa Luz para Todos é um programa extremamente complexo do ponto de vista de operacionalização, porque eu tenho que chegar lá na ponta, lá na pessoa que precisa receber a energia, eu tenho que ter todos esses dados cadastrados, conhecer essas pessoas, é um conjunto de dados muito grande que são geridos hoje, existe uma fase de transição entre a Eletrobras e a Embepar, que nós finalizaremos agora em junho, e a Embepar assumirá, então, a função dentro do programa Luz para Todos. Aí temos o agente executor, esse é o principal agente, porque é ele que no dia a dia lida com a necessidade de cada um e que entrega o resultado do programa Luz para Todos. São as concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica. Então, cada região do Brasil é atendido por determinada empresa que distribui energia elétrica, aqui em Minas, principalmente a CEMIG, deve atender mais de 95% do território de Minas a CEMIG, então, ela é considerada o agente executor, ela é o agente que busca informação junto às comunidades, cadastra essas informações no programa, passa as informações necessárias para que o orçamento seja liberado, assina os contratos como agente executor e leva o resultado, ou seja, entrega o resultado Luz para Todos, para o cidadão. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica é de onde vem o recurso, o recurso é captado das demais distribuidoras de energia do país e repassado para os agentes executores e a Agência Nacional de Energia Elétrica faz a definição da fiscalização dessas metas de universalização, ou seja, acompanha o resultado das empresas com relação à universalização. aqui tem outros atores, eu até comentei, que a gente tem que sempre interagir com relação a esse assunto, IBAMA, ICMBio, INCRA. Hoje as formas de atendimento são duas, diferente do passado, que a gente tinha só a chamada extensão de rede, hoje a grande parte do Luz para Todos vem dos chamados sistemas off-grid, são sistemas de armazenamento com baterias e placas solares, um sistema que no passado nos deu muito problema, mas que em função da evolução tecnológica nos últimos anos vem atendendo de forma bastante satisfatória, especialmente em regiões de muito difícil acesso, regiões que a gente não consegue levar as linhas de distribuição por questões de distância, por questões de áreas de conservação em que é difícil fazer o licenciamento ou por outras dificuldades, esses sistemas off-grid, hoje com capacidade maior, a gente coloca off-grid de 160 kW-pico ou até mais em alguns locais, um sistema que vem se demonstrando, apesar de ainda caro, mas bastante eficiente no atendimento em comunidades muito isoladas. Hoje existem 500 mil unidades consumidoras, 500 mil famílias estimadas que não têm acesso à energia elétrica no Brasil, o que é um absurdo em 2024 uma família não ter acesso à energia elétrica, mas isso é o diagnóstico do Brasil em 2024, 500 mil famílias. o programa tem dois prazos de vigência, ou seja, nós temos que universalizar até 2026 todas as famílias conectadas com rede, via rede, e até 2028 aquelas que precisam do atendimento off-grid, placas e baterias. As fontes de recursos são os próprios agentes do setor elétrico, então aqui não se fala de orçamento da União, nem orçamento do Estado, nem orçamento da própria empresa. Isso é um rateio entre todas as empresas do setor elétrico visando a universalização. O MME que define, o Ministério de Minas e Energia é quem define metas, prazos do programa e metas excepcionais. Esse é o ponto que surgiu de novidade por conta de uma reclamação justa e legítima de diversos estados, não só Minas Gerais, com relação a muitos locais onde estava-se considerado universalizado, mas que na prática existiam ainda muitas comunidades que precisavam de energia. Então criou-se a figura dessas metas excepcionais em que o MME poderá, ouvido anel, estabelecer meta excepcional para o atendimento dos pedidos de novas ligações rurais em municípios cuja universalização dos serviços públicos tenha sido considerada atingida, cabendo à concessionária, no caso de Minas da Semig, e a prerrogativa de apresentação dessa demanda por acesso à energia elétrica. esse aqui é só um retrato dessas metas homologadas, isso é do total de metas, então só para vocês terem uma ideia, ali está por estado, e o total de ligações rural, extensão de rede, isso desde janeiro de 23, 123 mil ligações no meio rural, Amazônia Legal, que é esse de off-grid, cerca de 228 mil, isso é o que já está cadastrado no sistema, 123 mil de rural, 228 mil de ligações da Amazônia Legal, e metas excepcionais, 47 mil já cadastradas, ou seja, nós temos diversos estados, diversas concessionárias do país, que já nos informaram as metas excepcionais, em que já foi assinado um termo de compromisso, e que estão em execução para atendimento dessas metas excepcionais. Por exemplo, a Neo Energia, que é a concessionária que atende a Bahia, aqui na divisa com Minas, ela já cadastrou quase 30 mil ligações a serem feitas como metas excepcionais pelo programa Luz para Todos, e a gente já pretende entregar ainda no primeiro semestre os primeiros pontos dessas metas excepcionais da Bahia. Os resultados do programa Luz para Todos, nós já tivemos desde 2003 3,6 milhões de famílias atendidas, o que equivale a 17 milhões de pessoas, 24 bilhões de reais já foram investidos nesse programa. Em Minas, 330 mil famílias atendidas, 1,6 milhões de pessoas e 1,4 bilhões de reais. Aqui são as concessionárias que atuaram em Minas, tem algumas menores, a CEMIG representa quase a totalidade aqui. Isso aqui, populações remotas, eu não vou passar com muito detalhe, tem muitos slides, eu vou deixar aqui com vocês. o resultado de 2023, no meio rural, já foram atendidas 45 mil unidades, em regiões remotas 20 mil, em 2023, o programa desembolsou 1,4 bilhão de reais, era o orçamento de 2 mil que foi feito em 2022, de quanto nós poderíamos gastar com Luz para Todos, e foi gasto em 2023, 1,4 bi, e para 2024 esse número quase dobrou, ou seja, no orçamento de 2024 que foi feito ao final de 2023, nós iremos fazer 2,5 bilhões de reais em investimento, 42 mil unidades consumidoras do meio rural e 33 mil unidades consumidoras de regiões remotas. Esse é o histórico de atendimento em Minas, os desafios, a dificuldade, hoje, só para vocês terem uma ideia, em determinados locais do país, para fazer um atendimento, nós gastamos em torno de 60 mil reais, um sistema off-grid com bateria e painel solar, é bastante caro do ponto de vista unitário, mas é indispensável a vida das pessoas, tem comunidades também com muitos Luz para Todos, essas fotos aqui, potencialmente, são aqui no arquipélago de Marajó, por exemplo, então são áreas que hoje têm um atendimento muito complicado para fins de Luz para Todos, muito mais difícil do que aqui em Minas Gerais, com certeza, mas que o programa está andando, o programa está avançando de forma muito contundente, o ministro Alexandre Silveira esteve na ilha de Marajó há algum tempo, junto com o governador do Estado, levando mais de 20 mil pontos que tinham sido atendidos naquela região, então, então, o programa ele é um esforço conjunto de todos, é um esforço do Ministério de Minas e Energia, é um esforço que vem das concessionárias, dos agentes executores, dos políticos, dos deputados, e aí eu destaco aqui o deputado Ricardo Campos, que agora trouxe essas informações para a gente, nós precisamos disso no dia a dia, é importante, lá em Brasília a gente não consegue saber quem está sem energia elétrica, nós precisamos que os representantes das pessoas, os prefeitos e os vereadores nos cobrem com relação a isso, tragam as informações, nós de pronto iremos interagir com a concessionária CEMIG ou com outra concessionária que seja responsável de energia para poder buscar o atendimento o mais rápido possível, a gente não está falando de favor nenhum, é obrigação do Estado levar energia elétrica para as pessoas, é obrigação do Estado que as pessoas possam ter energia elétrica para fazer o mínimo para ter o mínimo de dignidade, sem energia elétrica não há dignidade para essas pessoas, então assim, o nosso papel é tentar ao máximo junto de vocês, junto aos deputados, junto aos vereadores, junto aos prefeitos, buscar as informações, recursos existem, a forma de atuar é muito fácil, a gente já tem, faz o programa Luz para Todos há 20 anos, havendo vontade de todas as partes, não tenham dúvida que nós conseguiremos entregar o Luz para Todos, para todas as pessoas que precisam, até o final do mandato do presidente Lula, a gente pretende entregar, especialmente em locais como Minas Gerais, que não tem uma dificuldade tão grande do ponto de vista logístico, para fins de que as pessoas tenham acesso à energia elétrica e possam usufruí-la. Muito obrigado a todos, agradeço mais uma vez, deputado, e fico à disposição aqui pelo Ministério, agradeço também em nome do ministro Alexandre, que me colocou como obrigação vir aqui e atendê-los da melhor forma possível pelo compromisso que ele tem com o Estado de Minas Gerais e com vocês todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gentil. Só justificar aqui a saída do nosso deputado federal, Paulo Guedes, porque ele tinha um voo já marcado, não podia ficar mais. Também quero passar a palavra aqui, já que ele também vai ter que sair logo, ao nosso deputado federal, Padre João. Obrigado, presidente Marquinhos. De fato, eu vou agora às 16h30 nesse embarque. E saudar o deputado Ricardo também pela iniciativa, junto com o deputado também, saudar o Leleco, juntos para servir. E a todos os convidados, só para economizar a palavra, me permitam aqui dispensar a saudação, mas estejam certos do meu respeito. Está lá também o Guto Malta, nosso pré-candidato lá em Fonte Nova. Veja bem, o Lula voltou e alguns segmentos ainda não perceberam o efeito da volta do Lula ainda. Nós encontramos, Marquinhos, Ricardo, desafios junto do próprio Banco do Brasil. Dobrou o volume do Pronaf, mas o Banco do Brasil dificulta o crédito. Dificulta e muito o crédito. Se a gente pega a situação da CEMIG, parece que é a mesma coisa. Eles entenderam que com o Lula voltou Minha Casa é Minha Vida. Só juntos para servir, só no município de Rio Pardo. Sabe quantas moradias novas que vão ter? Rural, 200 moradias rural do Minha Casa é Minha Vida, agora que já vão iniciar a construção. Só em Rio Pardo, no município. Então, com a volta do Lula, voltaram outros programas, sem contar a demanda de energia na parte de agroindústria. Nós tivemos que, em Jaboticatubas, em uma emenda, Andréia, colocaram emenda parlamentar para chegar em uma agroindústria. Emenda parlamentar para bancar uma extensão de rede. Então, a CEMIG tem que rever que a prioridade e a... que ela tem que priorizar o serviço e não acionistas. E não atender acionistas. Não é lucro que ela tem que garantir. Assim também vale para a Energiza. Mas eu quero aqui considerar que a prontidão da Energiza, embora é um trecho muito pequeno, tem sido muito melhor do que a CEMIG. Muito melhor. Então, é mais dizer do nosso compromisso, Ricardo, acho que a partir de dados aqui, a gente tem que rever os esforços que do Lula, do Ministério de Minas e Energia, até para voltar a ter uma energia mais barata e menos poluente. Porque o preconceito, a burrice do governo anterior, nós deixamos de importar energia da Venezuela. E a Venezuela que só ocorre, sim, uma parte do Brasil. É a Venezuela, é graças aos irmãos venezuelanos que a gente tem energia menos poluente e mais barata que vai atender a Roraima. Se pega ali na Amazônia Legal. Então, pessoal, acho que é mais esse esforço. Acho que tem que vir o grito desde o vereador, do prefeito, de cada um, e a gente ir sistematizando todo esse processo. O que tiver que adequar para aprimorar o programa, nós temos que buscar esse aprimoramento para dar respaldo legal, mas nós temos que estar avaliando isso aqui, pelo menos, sei lá, de três em três meses, como é que a gente vai avaliando os desdobramentos, os encaminhamentos aqui. Monitorar mesmo. parceria com a Emater, com as outras entidades também rural. Como que a gente vai monitorando, aprimorando o programa, o que nós não podemos permitir o retrocesso, pessoal? É inconcebível. Avança as pessoas com sacrifício, construa uma casinha e fica sem energia. Não tem para uma agroindústria. Uma comunidade quilombola sem energia. Mesmo nos assentamentos. Nós temos assentamentos com problemas sérios. Com problemas sérios. Pescadores, pessoal da ilha. Então, esse desafio continua e nós temos que ir ao encontro. Ir ao encontro. Eu vivenciei isso aqui também. Eu fui criado até meus 14 anos com luz de lamparina. Eu sapecavo o cabelo porque a gente tinha que trabalhar de dia. Estudava a parte da manhã, trabalhava à tarde, ia fazer tarefa à noite e cochilava em cima da lamparina depois que tinha cortado o cabelo sapecado e ia parar e o vento cheio de... Isso não pode permitir mais. Entendeu? Nós não podemos tolerar isso mais. Então, acho que é essa a força tarefa. Me coloco aqui. Eu era da comissão, eu era titular da comissão de Minas e Energia. Saí porque eu estou fazendo um trabalho mais na comissão também de saúde para fazer esse nexo da alimentação, da alimentação saudável, da agroecologia que dá um vaso de veneno, mas eu estou também na comissão de fiscalização financeira e controle. Então, eu quero aqui sumir esse compromisso via comissão de fiscalização financeira e controle, acompanhar a fiscalização. O papel da ANEL, ela tem um papel fundamental, mas as nossas agências reguladoras têm que mostrar ao que veio, ao que veio, que é para acompanhar a prestação de serviços e não para proteger o setor. Empresários como tal, quem quer lucrar, os que estão buscando lucro nos negócios. Política pública para atender o povo não pode ser um negócio. E tem muita gente que está fazendo da política pública, dos programas que voltam, um negócio para se enricar. Nós temos que dar um basta nisso e vamos denunciar essas situações do oportunismo que vem acompanhado com determinadas políticas e programas. A razão por que o Lula voltou é para servir os mais pobres, os isolados, os que nunca tiveram vez e voz. Então, a responsabilidade nossa é ir ao encontro deste povo com políticas e programas assegurando a dignidade. Parabéns. Vou acompanhar só mais um pouco, mas porque aqui a gente está no limite mesmo, mas aqui também vai continuar o deputado Eleca, a nossa assessoria acompanhando. O que tiver de tarefa nossa na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Conte conosco. Parabéns aqui, professor do Ricardo, Marquinhos, da Lega, parabéns, Andréia, pela aqui a iniciativa. Obrigado, deputado Padre João. Quero também registrar e agradecer pela presença do nosso prefeito, Daniel Veloso, São João da Ponte, Marcos Vinícius Marcão, de Serra Novos, de Minas, vice-prefeito, Sida, nossa vice-prefeita, de Novo Cruzeiro, José Raimundo, Mundinho, de Chapada Gaúcha, Simvaldo, de Mamonas, Márcio Antônio, de São João da Ponte, ex-prefeitos aqui também presentes, Joel de Biracatu, Wilton, de Verdelândia, Luiz Rocha Neto, também de São Francisco e o Branquinho, de São João do Paraíso. Depois vamos registrando as demais presenças. Passo a palavra aqui para o nosso convidado, doutor João Paulo Mena Barreto, diretor de Relações Institucionais da SEMIG. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar primeiro o deputado Marquinho Lemos, deputada Andréa de Jesus, meu amigo deputado Lucas Lasmar, deputado Ricardo Campos, também um amigo nosso, sempre de portas abertas aí, o gabinete, para poder nos atender, deputado Leleco, o deputado Padre João, que já saiu, o deputado Paulo Guedes também, nosso amigo Gentil Nogueira, que é o secretário nacional de Energia Elétrica, nosso amigo Miguel Marques, diretor de gestão de programas da EMBEPAR, nosso amigo Xingó, diretor de gestão corporativa e sustentabilidade da EMBEPAR, prefeito Daniel Sucupira, Tchof Lotoni, e vou finalizar aqui também cumprimentando a todos, em nome do meu amigo Carlos Eduardo e do meu amigo Bruno, que são assessores do ministro Alexandre, grandes amigos também aí já de longa data. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui dessa audiência pública para poder esclarecer alguns pontos relacionados ao programa Luz para Todos. Como diz aqui o nosso secretário Gentil, desde 2015, a CMIG está universalizada, o que não significa que nós não tenhamos mais outras unidades, outros mineiros, para que possam ser atendidos no âmbito do programa Luz para Todos. A prova disso é que a CMIG tem feito uma gestão junto ao INCRA. Nós já solicitamos, deputado Leleco, a lista junto ao INCRA dos regularizados, para que a gente possa dar continuidade a isso. O INCRA nos apresentou, dos regularizados, salvo o melhor juízo, uma lista de 30. Foi o que o INCRA nos apresentou e nós já solicitamos mais informações. De assentamentos. De assentamentos. São de assentamentos? Não, são de unidades. De unidades. São os que estão regularizados. É o que nos foi apresentado pelo INCRA, deputado Leleco. Sem prejuízo de outras apresentações, como que foram feitas aqui agora. Esses apresentados pelo INCRA, nós já vamos concluir a ligação até meados de 2025. Apesar de ser evidente que o número é um número pequeno. A CMIG, ela é... A sua vocação original é de indutora do crescimento social de Minas Gerais. A gente não pode deixar que a nossa população fique sem acesso à energia, principalmente no ano de 2024. Então, gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa por essa intermediação, por essa abertura de espaço, para que a gente possa ter mais acesso, como esses documentos que nos foram apresentados aqui agora, e para que a gente possa, dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério, que o secretário Jeitio acabou de apresentar aqui agora, dar seguimento a essas demais instalações, deputado Leleco. Então, eu acho o que eu queria trazer, na verdade, e isso aí contar muito com o apoio também do meu amigo Miguel, meu amigo pessoal, do meu amigo Xinguó, meu amigo pessoal, para que a gente possa buscar também uma flexibilização, ou então, não uma flexibilização, porque às vezes tem coisa que não pode ser feita. o secretário Gentil, o que eu estou dizendo aqui para eles é o seguinte, dentro dos critérios que o Ministério estabeleceu, para o Novo Luz para Todos, para que a gente possa buscar também, dentro do possível, dentro da legalidade e dos critérios regulatórios, uma possibilidade maior dentro dos documentos que você recebeu, para que a gente possa também atender uma maior parcela da população. A CEMIG tem portas abertas de diálogo junto à Imbepar, a CEMIG tem portas abertas de diálogo junto ao Ministério de Minas e Energia, principalmente com o nosso amigo Gentil, que sempre nos trata lá de forma muito diferente, de forma muito atenciosa, e nós vamos sim, o deputado Ricardo Campos, o deputado Leleco, todos os deputados aqui presentes, buscar uma continuidade, no nosso diálogo, para que a gente possa, principalmente, retomar a conversação no sentido do atendimento das chamadas metas excepcionais apresentadas pela portaria do Ministério. Então, era essa a mensagem que eu queria trazer aqui do nosso presidente Reinaldo, para que a gente possa continuar avançando e atendendo a toda a população de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado, doutor João. Eu, antes de passar a palavra ao deputado Leleco, eu só queria aproveitar aqui a fala, tanto do doutor Gentil e do doutor João, mas principalmente aqui do doutor João, só para chamar a atenção de uma exigência que é feita, e dentro desses critérios, que eu acho que tem que ser revista. Você viu pelo vídeo que foi apresentado aqui no início, são famílias iguais àquelas, temos muitas, que não dão conta de apresentar um documento que hoje a CEMIC está exigindo, que é o registro de imóvel. Esse critério tem que ser revisto, senão nós não vamos atender nunca a maioria das pessoas que não conseguem ter o registro da posse da sua terra, mesmo sabendo e a gente tendo reconhecimento que eles estão lá há tantos anos. Então, eu acho que essa tem sido uma das reclamações e uma das demandas que eu tenho procurado muito, nossa amiga Eliezer sabe disso, e quando chega lá, o que a gente mais ouve, o primeiro momento é esse. Sabe? Tem registro de imóvel? Está registrada a terra? Aí fica difícil. Deputado, só me permite, só de forma rápida, dando uma resposta ao senhor, é claro que o nosso mercado, o mercado de energia, ele é um mercado regulado. Então, a grande maioria das vezes, a gente obedece a critérios regulatórios. O que não nos impede, eu acho que mais do que não nos impede, é obrigação nossa, sempre que nós temos uma crítica nesse sentido, e tenha essa certeza, deputado, nós compreendemos as críticas, todas elas como construtivas, como de fato ação, a do senhor, o que não nos impede de revisitar os temas para que a gente possa, ao menos, ter boa vontade de encontrar uma saída. E isso você pode contar conosco, nossa amiga, em nome do nosso presidente Reinaldo. Eu tenho certeza que se tiver boa vontade e se tiver mesmo interesse em atender aquelas famílias que estão há anos aguardando a chegada da luz e outros que estão agora nessa questão da migração e tudo, eu acho que a SEMIG primeiro tem que rever os critérios e entender que nós não podemos tratar o norte de Minas, Jequitião e Mucuri da forma que trata o sul de Minas ou outra região. Tem que ser tratado com diferença. Faço a palavra ao gentil, doutor gentil, que... Obrigado. Não, rapidamente, se me permite, nós sabemos, dentro do programa de luz para todos, que nós estamos ali na última, aquelas famílias com maior dificuldade para serem atendidas em todos os sentidos. As pessoas, muitas vezes, muito vulneráveis com relação à exigência dos direitos que ela tem e um deles é ter energia elétrica. Então, assim, lá no Ministério de Minas e Energia e dentro de todas as instituições que compõem o programa, sempre haverá sensibilidade para flexibilizar qualquer tipo de restrição que hoje possa impedir a chegada de energia para essas pessoas. É o que a gente aguarda, doutor Gentil, e que essa sensibilidade chegue até a SEMIG também. passo a palavra ao nosso colega deputado, membro dessa comissão, o deputado Lelec Pimentel. Saudação a todas e todos. O lugar da audiência pública, a gente sabe que é o lugar da fala daqueles e daquelas que vieram aqui, saindo de todos os lugares, mas, sobretudo, do norte, do Jequitinhonha, do Mucuri, do noroeste de Minas Gerais, para poder encontrar uma luz. E aí, o Luz para Todos me parece ser não aqui apenas uma palavra de algo que está no fim do túnel, mas de algo que está no início das propostas do presidente Lula para retomar, de fato, a inclusão do povo brasileiro. Então, acho que cumprimentar que também o vereador e ex-prefeito de Ponte Nova, Guto Malta, que fez questão desfazer presente, porque também nós sabemos que a Zona da Mata está também abandonada e, claro, que nós, entre SEMIG e ainda um atendimento de outra concessionária, nós precisamos acertar aqui algumas questões. Mas, veja, Ricardo, estamos aqui os deputados do bloco Democracia e Luta. Deputado André, Lucas Lasmar, presidente dessa comissão, deputado Marquinho e o Ricardo. Esta audiência pública foi gestada e, claro, que liderada pelo companheiro Ricardo, mas por uma situação comum a todos nós. Me parece, Padre João, que aqui nós temos um problema também no decreto, porque, de fato, o Ministério de Minas e Energia reconhece que as demandas extraordinárias, tem outro nome aqui na apresentação, elas são, hoje, fundamentais para o Luz, para todos funcionarem em Minas Gerais. E me parece também que a própria CEMIG tem aqui um dever de casa que o Ricardo Campos acabou de entregar. Precisa do reconhecimento da concessionária, que é a executora, para que essa demanda extraordinária seja atingida junto ao Ministério. Acho que, falando aqui em termos didáticos, quem não está cumprindo, hoje, uma tarefa grande e que já tem um volume enorme. Ricardo, são quantos mil protocolos entregues aqui? Quatro mil demandas. Quatro mil? Só os vereadores aqui, e uma demanda levantada, talvez nem com o tempo necessário, demonstraram que nós podemos ter um número aqui gigantesco e que não vai ser resolvido pela CEMIG, porque, infelizmente, esta resposta não nos basta. Não nos basta. nós temos aqui uma questão ou de revisão do decreto ou até mesmo de que nesta audiência pública este reconhecimento de demandas extraordinárias sejam efetivados para que a gente tenha respostas imediatas a quem veio aqui buscar luz. E nós temos outras demandas gravíssimas, como, por exemplo, do acesso à água. nós estamos falando aqui de questões que nos ligaram ao atendimento direto à vida, por isso a luz está ligada ao nascimento e à sobrevida nessa terra. Não é só a luz do sol que está sendo negada para o povo mineiro, também quando a CEMIG passou a disputar agora, querendo tampar até a superfície dos lagos e perguntando se quem quer gerar energia solar quer devolver essa energia à noite. Até esses absurdos, como se a gente agora tivesse condições com a luz da lua de gerar energia elétrica para poder disputar aí com os mega empreendimentos que querem acabar até com a vida dos pescadores. E nós temos levado essa denúncia, fizemos audiência pública aqui nesta casa, no outro dia na represa de Três Marias e a ameaça só continua. Então, Ministério de Minas e Energia, nós estamos aqui falando do óbvio que quem hoje deveria estar cuidando para o atendimento direto de quem não tem luz está tirando até a possibilidade de uma plaquinha solar porque daqui a pouco estão inventando para a gente que nós vamos ter que ter um reservatório dessa energia que é caro para a gente ter direito até de buscar a luz do sol. Então, é nesse sentido que eu me somo aos membros desta comissão para dizer que está muito claro para nós que ou a gente tem um protocolo hoje que a CEMIG tome como uma assinatura mesmo que provocando aqui diante de uma audiência pública que a demanda extraordinária de Minas Gerais está mais que comprovada nesse início de proposta que vieram aqui num volume vocês acompanharam? um volume de coisa desse tamanho então para que a gente não seja repetitivo agradecer aqui a presença do Padre João e dizer que nós temos sim um problema que pode ser resolvido Padre João com a mudança também do decreto porque o reconhecimento dessas demandas que não são ainda a universalização do Luz para Todos ela precisa realmente não são só 2,5 bilhões que vão resolver se a meta do ano passado que era um orçamento do coiso que o Brasil já ficou livre mas que ainda não entendeu que perdeu a eleição 2,5 bilhões me parece ser um volume muito pouco de recurso e embora a gente saiba que a fonte seja de um rateio entre as concessionárias que é daquele daquela Câmara eu creio que Minas Gerais hoje despertou que nessa penumbra e nessa escuridão nem o Ministério da Energia nem a CEMIG vão responder aquilo que Lula provocou a todos nós é luz para todos e não para os poucos que aqui estão não confundam minha fala aqui como uma fala panfletária todos os dias a gente está indo ali no Eliezer está aqui junto com a CEMIG estamos lá com as outras concessionárias mas todo dia a gente está pisando numa comunidade com a tristeza das pessoas dizendo que às vezes o que vai restar é a parafina a vela e o choro nós não vamos aceitar essa realidade obrigado presidente querido companheiro Marquinhos parabéns por liderar esse processo e vai continuar contando com todos nós porque a luz afinal é para todos obrigado obrigado deputado Leleco registrar a presença e agradecer a nossa ex-prefeita de Bocaiúva Marisa também registrar aqui a presença das vereadoras Pretinha de Matias Cardoso Leiliane da Jaíba Sibeli da Saúde lá de Manga Tainá de Campo Azul Ilca de Belo Oriente Aurelice de Chapada Gaúcha Charlene de Mirabela Jássia de Manga também os nossos vereadores aqui presentes Rodrigo Teles de São Francisco Daniel de São Francisco Chico Paiva de Brasilândia de Minas Reginaldo da Jaíba Bertão de Itacarambi Dedê de Japonvar Kleber de Japonvar Zé Acácio de Japonvar Euclides de Padre Carvalho Toninho Toninho de Lídio lá de Bocaiúva Ailton do ônibus também de Bocaiúva Wagner de Vazelândia Reinaldo de Matias Cardoso Barão de Matias Cardoso Zé Amador de Ibiracatu Guto Malta nosso ex-prefeito hoje vereador e pré-candidato a prefeito de Ponte Nova Guim Carneiro de Itamarandiba Antônio de Riachinho Rodrigo de Felício dos Santos Cláudio de São Gonçalo do Rio Preto Geraldinho de Periquito Elias Trindade de Curvelo Flávio de Inimutaba Dão Guedes de Manga Robinho de Pedras de Maria da Cruz Giovanni de Januária Agradecemos a presença de todos vocês se tiver ficado algum nome que não tenha sido registrado aqui por favor comunicar aqui para que a gente possa estar anunciando aqui a presença passo a palavra para nosso amigo e aqui representando também como diretor de gestão corporativa da empresa brasileira de participação em energia nuclear e binacional S.A. em BEPA Leandro Xingó Boa tarde a todos todos e todas com imensa satisfação que estamos aqui nesta tarde participando dessa audiência pública requerida pelo deputado Ricardo Campos deputado este combativo que vem fazendo um excelente trabalho aqui na Assembleia e representando a todos os mineiros e mineiras com excelência também em nome deles tendo os cumprimentos aos demais deputados estaduais deputado estadual André de Jesus deputado Alec Pimentel deputado estadual Marquinho Lemos deputado Lucas Lasmar o deputado federal Paulo Guedes que esteve aqui presente o deputado federal Padre João os demais parlamentares desta casa o presidente desta casa Tadeuzinho e os demais parlamentares os vereadores os prefeitos que são os representantes políticos mais próximos das comunidades que estão na ponta pegando essas demandas cumprimentar que o representante desse amigo diretor João Paulo o diretor da IMBEPA o diretor de programas de governo que a partir de junho estará à frente deste programa que é o Luz para Todos que é a Eletrobras com a sua privatização em 2012 2022 passou esses programas de governo estamos na transição vai passar para a IMBEPA então nós vamos fazer o acompanhamento desse programa junto ao Ministério de Minas e Energia essa pauta é uma pauta muito cara ao presidente Lula que em 2003 iniciou esse programa de inclusão social dando dignidade às pessoas e vamos dar continuidade a esse programa para todo o Brasil e especial para Minas Gerais nos incubiu o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira que é mineiro essa tarefa de colocar em prática e como disse aqui o diretor da Semigo João Paulo vamos sim buscar o diálogo essa é uma meta nossa do governo federal dialogar mas além de dialogar João Paulo gostaria de pedir encarecidamente para você que vamos além de dialogar executar executar esse programa porque estava aqui como bem disse o deputado Leleco Pimentel temos sim demandas excepcionais em Minas Gerais temos sim várias famílias que precisam ser assistidas com esse programa Luz para Todos a Mbepa está pronta para receber esse programa da Eletrobras estamos prontos para fazer as inspeções técnicas estamos prontos para estar junto com a Semig mas levando efetivo resultado ou seja energia e luz para todos luz para todos então essa é a nossa tarefa é a nossa incumbência e é o nosso papel e o nosso trabalho então nós através da demanda que recebemos aqui das mãos do deputado Ricardo Campos já solicitei a equipe que digitalizasse todo esse documento junto com o Ministério de Minas e Energia vamos oficializar a Semig para que tão logo execute e leve energia e dignidade para a população ordem e trabalhadora do Estado de Minas Gerais e nos continuamos à disposição de todos agradeço a participação do senhor Xingu passo a palavra para o senhor Miguel Marques diretor de gestão do programa de governo boa tarde a todos para dar uma resumida quero cumprimentar todas as autoridades presentes na pessoa do deputado Ricardo Campos que tem trazido a discussão um tema tão importante deputado eu fiz um trabalho no Vale de Equitinhon no Norte de Minas eu conheço a região levando saneamento básico água e esgoto então eu sei o que esse povo de lá passa na prática eu visitei não lá mas como visitei o Nordeste o Semiárido e esse programa ele atinge a classe menos favorecida e aqueles que menos acesso tem então eu acho que a importância dele está aí então só para resumir o que já foi falado eu não vou eu não vou demorar porque eu sei que vocês querem participar eu acho que aqui no meu resumo eu quero trazer que aqui nós temos várias responsabilidades a responsabilidade inicial o vereador o prefeito carrega para o deputado estadual para o deputado federal uma demanda o deputado vem aqui para Minas Gerais vai na SEMIG vai no governo federal para buscar essa solução então quando a gente tem um decreto que foi feito pelo nosso presidente Lula quando ele retoma o Luz para Todos e quando é constatado que Minas Gerais atingiu a universalização isso não é ruim é bom é bom que várias pessoas já saíram mas quando o presidente Lula decretou fez esse decreto ele pela sua inteligência ele não deixou para trás cada um de vocês que aqui estão representados ele no decreto no artigo 4º no parágrafo 1º e 2º ele trata das metas excepcionais que são os casos que vocês apresentaram aqui e para dividir essa responsabilidade essa meta excepcional ela é apresentada foi feito esse protocolo nós vamos dividir como deu o fato das responsabilidades a responsabilidade com a SEMIG João Paulo que é um amigo que é uma pessoa que dialoga com a gente vai levar esse protocolo a gente também vai levar o protocolo para acompanhar e a SEMIG ela tem a responsabilidade de tratar essa demanda se não termos de compromisso com o MME e a EMBEPAR como foi falado na minha diretoria que eu sinto orgulho de fazer parte a gente vai recepcionar o Luz para Todos agora em meados de junho então João Paulo aqui a gente nós somos parceiros mas você sabe que você me cobre eu te cobro e o ministro Alexandre Silveira já nos cobrou é o estado dele e ele quer tratar todas essas metas excepcionais ele e o presidente Lula então vocês podem ter certeza que a gente sai aqui sabendo qual é a nossa responsabilidade o orçamento o governo federal tem pessoal para fazer a gente tem e agora a gente vai estabelecer essa relação com a CEMIG e a gente vai dar o resultado disso para onde? parou com o deputado? parou com o deputado parou com a CEMIG? parou com a CEMIG então nós vamos tratar e é a missão nossa aqui então assim sintam-se contemplados porque a ordem do governo federal do presidente Lula e do ministro Alexandre Silveira é que esses casos sejam tratados e solucionados boa tarde a todos obrigado eu quero aqui antes de passar a palavra para o senhor Aguimar Pereira Lima diretor de projeto da Associação Remanescente Quilombó de Palmeirinha quero aqui registrar e agradecer a presença dos vereadores Fabrício Rocha vereador de São Gonçalo do Rio Preto Marquinho Gontijo vereador de Reachinho Betinho de Matias Cardoso Dalmi Promoções vereador também de Matias Cardoso com a palavra o senhor Aguimar Pereira boa tarde a todos e todas primeiro eu queria aqui agradecer a Deus por ter a oportunidade de estar aqui falando em nome do meu povo talvez a responsabilidade ela é muito maior do que nós estamos falando aqui e eu fico triste quando eu escuto que até 2025 nós vamos começar algo que já parou há mais de 50 anos atrás eu queria aqui agradecer o deputado Ricardo Campos pela oportunidade que nos dá não só nessa audiência pública mas também no seu mandato de fazer a representação nos rincões dos quilombos nos nossos territórios para poder levantar as demandas nós apresentamos aí um vídeo no começo que esse vídeo foi feito quinta-feira nós chegamos lá exatamente porque nós temos a demanda do Minha Casa Minha Vida mas quando nós chegamos lá para chegar na casa primeiro nós precisaríamos chegar na água para chegar na água precisa chegar na energia porque sem a energia nós não temos água então eu queria cumprimentar a todos a nossa deputada Andréa ao deputado Marquinho a todos que estão aqui presentes por nos dar oportunidade de discutir e dizer ao diretor da CEMIC é muito triste quando nós chegamos numa família que ela lá está sem o direito de dar ao seu filho o que ele está buscando que é a educação como é que se tem educação se não tem energia como é que se leva qualidade de vida a um território aonde o primeiro bem ele é tirado da maneira mais escrota possível essa é a palavra desculpa porque nós cobramos de um território que o governo brasileiro ao longo do tempo se deixou lá e às vezes é triste quando a gente sobram as coisas imagino vocês quando sobra comida jogamos fora e quando sobra pessoas o que fazemos com ela como nós podemos tratar uma família que ela não tem documento senhor diretor da CEMIC para fazer uma inscrição no programa Minha Casa Minha Vida mas ela existe ela está lá ela tem lá na bagagem dela registrado no CPF dela quatro ou cinco pedidos da CEMIC sem resposta e eu posso dizer ao senhor com a melhor tranquilidade nas últimas semanas eu devo ter visitado mais ou menos em torno de duzentas a duzentas famílias quilombolas e nenhuma delas tem sequer o respeito da CEMIC por dizer olha estou respondendo dizendo a você amanhã você vai ter daqui cem anos ou nunca não temos respostas apenas continuamos dizendo olha amanhã vai atender vocês não tem documento como não temos documento se a Fundação Palmares através de leis e decretos nos deu o direito de permanecer nos nossos territórios é complicado porque quando nós encontramos uma família numa casa de palha no século 21 no ano de 2024 o que que eu posso dizer a essa família porque quando ela está lá morando numa casa de palha ela não tem estrada ela não tem água ela só tem a necessidade e a falta de respeito com ela há milhões de anos porque isso vem sofrendo quando nós estamos falando de 2024 você imagina uma senhora que está com 80 anos vivendo no escuro e que ela não tem a quem recorrer ela não tem com quem falar que nós temos alguns companheiros vereadores que nós os conhecemos exatamente porque nós nos encontramos lá meu amigo diretor da Semig quando o senhor pegar esses 4 mil que o senhor acabou de receber o senhor pode ter certeza que o senhor está falando de no mínimo 12 mil vidas no escuro 12 mil vidas sem banheiro 12 mil vidas sem água 12 mil vidas sofrendo o descaso do dia a dia do governo brasileiro 12 mil vidas sem documento a nossa entidade associação de remanescentes quilombola de palmeirinha foi selecionada pelo ministério da cidade para construir 250 unidades habitacional quinta-feira nós fomos visitar na comunidade de Simuidouro as primeiras famílias a participar do programa de 43 famílias que lá foram apresentadas os nomes apenas 23 tem CPF RG e se diz aonde está morando e aí me aparece um monte de gente falando de semigsocial de uma série de ações olha nós estamos fazendo eu queria dizer ao ministro Alexandre da Silveira a situação dos quilombos em Minas Gerais é vergonhosa a situação dos territórios quilombola em Minas Gerais é de fazer vergonha o governo Zema deveria se repensar quando se fala do que é social do que é governar um estado nenhum de nós estamos aqui para falar em nosso nome todos os nós que estamos aqui nessa mesa estão falando em representação e a maior a representação mais triste é quando você representa alguém que não é representado infelizmente o estado brasileiro ele exige da gente que tenha documento para participar da política pública mas o estado brasileiro não se preocupou em dar a essas famílias documento para que eles participassem e isso não é de responsabilidade apenas de uma parte da sociedade isso é uma responsabilidade nossa a oportunidade de estar aqui falando para os senhores eu tenho certeza absoluta que lá no Sumidouro quando eu voltar para lá amanhã eu vou voltar para lá apenas com a minha com a certeza de uma coisa o nosso mandato o mandato do deputado Ricardo Campos nos deu a oportunidade de levar para Minas Gerais o sentimento mais real que pode se transmitir para qualquer sociedade e o que nós estamos querendo é só apenas o direito de viver nos nossos territórios e ser respeitado nos nossos territórios sem discriminação sem racismo sem ter que pedir esmola nós pagamos impostos e cumprimos com todas as nossas obrigações só que nós não regularizamos território faz mais de 10 anos que nós não encontramos ninguém para falar de como está vivendo os territórios quilombola como está vivendo os ribeirinhos como está vivendo as famílias que estão às margens dos rios e pior gente a sociedade não está preocupada porque os rios estão acabando e essas famílias que estão morando lá sem energia estão ficando sem água porque todos os dias a água que ela está tomando é caldo é água bruta tem família andando mil metros para poder pegar água e essa família ela é representada por mulher porque infelizmente os nossos homens não estão aguentando e eles não estão saindo para trabalhar e não estão retornando mais então quando você chega lá hoje que você pega 85 famílias do Bonito de Minas 67 são mulheres viúvas vivas vivendo no escuro sem dar o mínimo de dignidade para suas famílias seus filhos é extremamente complexo sabe por quê? inventaram agora uma placa solar para a internet é lindo nós chegamos lá na casa de palha tem uma anteninha com uma plaquinha dizendo aqui está a internet sabe o que está levando? aí com muito sacrifício a mãe comprou um celular mas quando eu coloco o celular na mão da minha filha eu crio um novo problema porque eu mostro ela um mundo que jamais está no alcance dela nós estamos falando nós viemos de uma pandemia que a escola é no computador como que no território quilombola vai ter computador se eu não tenho energia? é muito engraçado você chega na porta da associação onde tem fila de gente para conectar o celular porque quando ele volta para casa na internet ele consegue acessar é só o acesso mais nada então eu queria pedir a todos os companheiros e companheiras que estão aqui presentes para que a gente possa discutir a política pública na ponta com respeito àqueles que realmente serão os beneficiários por esse processo o que eles estão esperando? uma oportunidade mas não é uma oportunidade para votar não é uma oportunidade para escolher o deputado ou a deputada é uma oportunidade de dar dignidade à sua família dar dignidade ao seu filho fazer com que o Minha Casa Minha Vida seja uma esperança de transformação social não é para construir uma mega casa é para colocar uma família com um teto com dignidade e só quem constrói o Minha Casa Minha Vida nos rincões do nosso estado sabe a importância da política pública para aqueles que realmente precisam e a energia meu amigo diretor da CEMIG de todas as políticas públicas é a mais fundamental para a transformação social de uma família e os nossos quilombos clamam urgentemente para que a gente tenha decisões coerentes mas não para 2025 é que a gente possa fazer algo agora para que o senhor possa chamar essas lideranças que tenham aqui eu tenho certeza que elas estão disponíveis para discutir com a CEMIG em cada canto de Minas Gerais mas precisa ouvir quem realmente está lá precisa conversar com quem realmente está vivendo numa casa de palha com quem realmente está vivendo sem energia com quem está vivendo sem água com quem está vivendo sem banheiro meu amigo a CEMIG virtual que tem um segundo problema 80% do povo da nossa comunidade não sabe ler nem escrever como é que eu vou fazer a CEMIG virtual pelo computador pelo telefone como que a minha mãe vai ir buscar uma solução via internet se ela não sabe ler são indagações que elas são necessárias a ser feitas fazem 7 anos que os nossos quilombos estão à margem de Deus dos nossos bons vereadores dos nossos bons prefeitos porque infelizmente os territórios quilombolas também passam por isso e é necessário que o governo brasileiro saiba a necessidade desse processo para que a gente possa transformar a vida de quem realmente ajudou a fazer esse país o que ele é hoje em cada território quilombola tem uma família que ajudou no desenvolvimento do Brasil que ajudou no desenvolvimento de Minas Gerais mas que ao longo do tempo o que nós tivemos por isso foi o abandono o desrespeito a falta de consideração com aquilo que é mais importante para o ser humano é a política pública aplicada para quem realmente precisa eu queria encerrar aqui dizendo a todos vocês que essa luta ela não pode ser do deputado Ricardo Campos ela não pode ser da deputada Andréa ela tem que ser da Assembleia de Minas ela tem que ser de todo o povo brasileiro para que a gente possa dar aos nossos quilombos o respeito que ele merece essas famílias não pode viver ao mercê da vontade do dia que o governador tiver vontade de assinar um decreto eu queria aclamar ao presidente da Assembleia que olhe de verdade para os territórios quilombola de Minas Gerais e que não use isso apenas para fazer política barata dizendo que quilombo é pobre que quilombo não tem condições de vida porque os nossos quilombos são ricos o que precisa é a política pública ser aplicada para que a gente possa ter realmente livres principalmente daqueles que passaram a vida inteira suplicando os nossos direitos e tirando de nós o direito de viver aonde nós queremos aonde nós precisamos e aonde nós decidimos viver ninguém está nos quilombos e nos territórios quilombola para fazer favor para ninguém estamos lá para defender a nossa socialidade para cuidar das nossas famílias e dar a elas como todo povo brasileiro condições de viver com respeito nos territórios quilombola muito obrigado deputado Ricardo Campos muito obrigado deputado Marquinhos pela oportunidade de dizer os quilombos precisam urgentemente ser cuidados como pessoas no quilombo tem pessoas precisando de oportunidade e essas oportunidades só vão ser dadas o dia que respeitarem os nossos territórios como cidadãos de direito de transformação social desse país muito obrigado a todos obrigado Aguimar queremos também registrar e agradecer a presença dos vereadores Pedro do Coló de Vazelândia Madson vereador de Vazelândia e Fernando Batata também vereador de Vazelândia passo a palavra para o senhor Pedro Oliveira Sena Batista superintendente da superintendência de política minerária energética e logística da Secretaria de Estado de desenvolvimento econômico boa tarde a todas a todos agradecer todos os colegas na mesa senhores deputados queria em primeiro lugar lembrar que na quarta-feira dia 29 dia mundial da energia se comemora o dia mundial da energia e não é à toa também que Belo Horizonte hoje está sendo o palco do encontro do G20 todo no contexto de transição energética e de aumento de oferta de energia e de capacidade instalada para a nossa população não só de Minas Gerais mas também do Brasil Minas Gerais é um estado enorme maior do que França maior do que Espanha estrategicamente posicionado no território nacional conectando grandes centros consumidores toda a população seja do nordeste seja do sudeste do centro-oeste também do sul então muito do que acontece nesse país em termos de infraestrutura de energia passa por Minas Gerais obrigatoriamente então eu queria deixar aqui um recado para todos para todas que o governo de Minas eu particularmente desde 2018 trabalho no governo de Minas com políticas públicas voltadas para a área de energia compromisso do governo é sempre com o desenvolvimento econômico do estado desenvolvimento econômico esse que só é alcançado quando a gente tem aumento de bem-estar para toda a população e não é novidade para ninguém que energia é insumo básico para absolutamente tudo não se fala em desenvolvimento econômico sem aumento de energia então a gente vem evitando esforços aí eu particularmente há mais de seis anos e a gente tem visto resultados importantes sabemos que muito precisa ser feito senão não estaríamos aqui discutindo um assunto tão importante como esse senão o mundo não estaria discutindo transição energética muito precisa ser feito mas a gente precisa sempre lembrar que de lá para cá os esforços por exemplo da nossa concessionária SEMIG que é indutora do desenvolvimento econômico do estado porque o negócio do SEMIG é energia os esforços do governo de Minas para poder atrair os investimentos necessários em infraestrutura de transmissão de energia a gente indo no governo federal conversando no ministério de Minas e Energia na agência nacional de energia elétrica com o operador nacional do sistema com a empresa de pesquisa energética e a gente conseguiu ter leilões importantes em 2022 23 e 24 para expandir a nossa infraestrutura para chegar em locais mais remotos do estado para escoar essa energia importante principalmente solar que antes era 4% da nossa matriz hoje é mais de um quinto todos esses esforços aqui são compromissos do governo de Minas para universalizar o acesso a energia para toda a população então fica aqui o recado nós da secretaria de estacionamento econômico a minha superintendência está à disposição totalmente aberta ao diálogo para conversar a respeito das políticas públicas existentes e aquelas que estão sendo pensadas e construídas com base no diálogo para a gente alcançar os resultados que a gente precisa em termos de matriz 100% limpa hoje é 96% e infraestrutura de energia seja ela de distribuição de transmissão o que a gente quer é que todo mundo seja contemplado com energia limpa barata e renovável obrigado obrigado passo a palavra a vereadora pretinha de Merson Merson da Câmara Municipal de Matias Cardoso uma boa tarde a todos e a todas presentes quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade agradecer ao Ricardo e parabenizar deputado Ricardo por esse grande projeto essa grande retomada do Luz para Todos que é o que nós vimos buscar aqui um sonho de levar a luz para todos as nossas comunidades que precisam cumprimentar toda a mesa em nome da deputada estadual Andréa de Jesus cumprimentar também o deputado Marquinhos e a todos presentes a todas as comunidades também que estão aqui presentes aos meus colegas vereadores do município de Matias Cardoso Reinaldo o Barão o grande amigo parceiro Ednei o representante ali também da comunidade do quilombo de praia o Gilberto a Márcia o vereador Dalmi o vereador Betim aos companheiros de Jaíba também na cidade de Jaíba Leiriane Reginaldo aos companheiros de Manga Sibeli Dão Guedes e a todos presentes e dizer que Matias Cardoso é um município que está situado no norte de Minas Gerais que faz fronteira com a Bahia somos banhados pelo Rio São Francisco e o Rio Verde Grande e nós temos mais de mil famílias que estão no escuro pedindo socorro então nós viemos aqui hoje buscar a luz para as nossas comunidades para o nosso povo que sofre nós temos pessoas idosas que precisam de tomar suas medicações e não tem a luz para que possa guardar seus medicamentos nós temos crianças que sofrem então por fim várias pessoas e comunidades precisando dessa luz e aqui fica o nosso apelo não só meu da vereadora Pretinha mas de todos aqui presentes que retome esse programa do Luz para Todos energia não é só acender uma luz mas energia e ver e ter a visão é saúde energia é segurança energia é educação energia é economia então fica aqui o nosso apelo volta a energia para todos muito obrigada e fiquem todos com Deus Obrigado passo a palavra agora para Tamires Daniel dos Santos superintendente substituta do MDA Obrigada boa tarde a todas boa tarde a todos quero saudar cada um de vocês que está aqui hoje meus queridos companheiros companheiras de luta principalmente aqui hoje nessa mesa quero saudar vereadora pretinha deputada Andréa de Jesus que são as mulheres que estão aqui junto comigo nessa mesa quero saudar as prefeitas prefeitos vereadoras vereadores todas as pessoas que estão aqui representando seus movimentos sociais organizações da sociedade civil estão representando os municípios e territórios dos mais diferentes lugares dessas minas gerais bom quero agradecer e estou muito feliz de estar aqui hoje somando a minha voz a voz de vocês nesse dia que é um dia de luta desde o primeiro momento em que o deputado Ricardo Campos colocou aquele vídeo eu já me sensibilizei bastante não por ser algo inédito mas por reconhecer cenas que eu vejo nessas andanças por Minas e eu acredito que cada um de vocês aqui hoje que conhece esse estado também já viu essas cenas além de chegar e já ler naquela faixa ali na minha direita milhares de mineiros não tem acesso a energia elétrica luz para todos é esperança a palavra esperança é uma palavra que me toca e é o que nos une aqui hoje a esperança de quando a gente se reúne quando a gente se organiza politicamente a gente consegue atingir nossos objetivos bom eu venho aqui hoje representando o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e eu ouso falar que estou falando me comunicando hoje em nome de cada agricultora e cada agricultor familiar desse estado de Minas não há nenhuma possibilidade os meus colegas e minhas colegas disseram aqui hoje muito bem que esse trabalhador do campo produza trabalhe e sobreviva na sua localidade no seu território sem energia elétrica e aí eu venho trazer um ponto que ainda não foi colocado para não ser repetitivo mas que é uma questão muito cara para nós hoje no Ministério do Desenvolvimento Agrário MDA que é a questão da sucessão rural nós temos pensado o governo Lula tem se preocupado assim como o nosso ministro Paulo Teixeira quais são as condições para que o jovem e a jovem hoje permaneçam no campo o debate da agroecologia por exemplo ele não faz sentido se a gente não pensar nesse jovem que vai continuar e permanecer com esse trabalho de suas famílias nas suas localidades só que se a gente não fala de um acesso à energia elétrica que tem a ver em relação direta com tecnologias com inclusão produtiva com acesso à internet com possibilidade de lazer desse jovem por que que esse jovem vai continuar ali ele não vai querer ficar então eu coloco aqui mais uma razão e somando a todas as que já foram citadas aqui mais uma razão pela qual nós hoje unimos nossas vozes para dizer que precisamos sim de chegar a esses espaços a esses territórios que não possuem energia elétrica ao contrário do que se acredita ou do que veio a gente veio a ter conhecimento a partir desses relatórios que nos chegaram enfim eu quero encerrar com duas questões importantes primeiro eu quero fazer coro a fala da deputada Andréia de Jesus que ela tocou um outro ponto que me mobiliza e mobiliza também as questões do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para o agronegócio não falta energia isso é um fato tudo chega para eles para quem não está chegando e aí ela trouxe uma questão que eu concordo e eu queria destacar aqui nós sabemos para quem não chega e há uma questão que atravessa isso que é a questão racial nós estamos falando dos nossos povos e comunidades tradicionais nossos povos quilombolas e nossos povos indígenas que existem e resistem no nosso estado a quem não chega nós sabemos porque não chega nós também sabemos então é por eles que nós lutamos hoje também quero finalizar aqui também com o meu máximo respeito a fala do senhor Aguimar e dizer que obrigada obrigada por sua fala eu somo e ouso dizer que reforço todas as suas palavras aqui hoje e a sua luta é minha também feliz aqui de poder somar junto a vocês nesse dia muito importante muito obrigada obrigada uma palavra o senhor Rodrigo André Satellis da Silva presidente da associação de câmaras de vereadores da área mineira da Sudene quero aqui primeiramente agradecer oportunidade quero agradecer o deputado Ricardo Campos agradecer os deputados presentes na mesa e tudo aqui que a compõem agradecer aqui meu amigo Luizinho Rocha nosso amigo vereador presidente da câmara Daniel lá de São Francisco deputado deputado Ricardo Campos existe uma técnica na política nós que somos vereadores e nós maior aqui vereadores a gente assim como o mandato às vezes o mandato deputado chega às demandas lá na ponta também chega às demandas para o vereador sabe e para o vereador deslocar 600 700 km levantar 3 horas da manhã e vir na audiência dessa convite tem que ter muita moral e muito respeito então você tem muita moral e muito respeito nosso da região porque se você contabilizar diversos vereadores que estão lá na ponta eu falo isso enquanto avança que conhecem a realidade às vezes nós nem discutimos aqui algumas situações eu falo lá na ponta não é Luizinho em questão da energia o que nós queremos às vezes é só o básico às vezes o que o vereador que está querendo para atender a comunidade é o básico é ligar uma bomba só ligar uma bomba às vezes não consegue uma coisa tão simples tão simples como São Francisco por exemplo nós temos comunidade lá que está a 3 km de distância da cidade aí o eleitor o cidadão ele procura o vereador para poder acolher a demanda o vereador acolhe a demanda encaminha para a prefeitura tenta encaminhar para algumas situações aí não consegue mas às vezes o problema é que lá na ponta o cidadão não sabe que o vereador esforça que dedica que às vezes o problema não é dele é o Estado que é moroso o Estado põe dificuldade às vezes o Estado não entende o sentimento do outro aí cai na complicação e cai nas costas do vereador aí se você pegar o vereador quando ele é eleito e eu faço aqui a defesa do vereador que eu estava atuante agora facei por causa do período eleitoral mas como presidente da associação de vereadores eu tenho que defender o nosso lado mas se você pegar as pesquisas e já aponta o vereador já entra no mandato com 67% de rejeição mas a rejeição nós entramos é por causa de situações como essa do Luz para Todos é por isso que nós passamos por situações como essa então aqui e assim Ricardo você pode ter certeza quando eu subi lá no seu gabinete eu vi lotado de vereadores e eu falo que você está fazendo um papel não só de mandato mas um papel institucional lá no São Francisco por exemplo você não teve voto mas você está comunicando o tempo todo com São Francisco comunicando o tempo todo com o Luizinho que é suplente comunicando o tempo todo com o Daniel comunicando o tempo todo com o Chico Paiva lá em Brasilândia comunicando com o Pintopes e trazendo essas demandas aqui para casa para discutir assim como nós estamos discutindo a ponte lá sobre o Rio São Francisco que está uma vergonha é uma vergonha saber que temos dinheiro em conta e está lá aquela quantitativa de dinheiro jogado fora uma ponte parada e a balsa encalhando e com maior dificuldade e assim você vê não só essa pauta Luz para Todos mas tantas pautas que nós precisamos posicionar enquanto vereadores e nós enquanto vereadores caros colegas e amigos nós temos que entender uma situação muito importante lá na ponta tem situações que você consegue resolver o CE e o prefeito mas quando tem situações que é nível de Estado como Luz para Todos sabe como vai resolver? é a nossa união é a nossa junção é coragem é sentimento e garra e acreditar nas situações como essa e se precisar Ricardo e se precisar deputados para poder pressionar também o Ministério de certas formas porque às vezes nós saímos das discussões às vezes demora muito fazer o encaminhamento e a pressão causando sobre o senhor sobre os deputados de Leleco sobre os outros deputados aqui da Assembleia sobre outras demandas também de prefeitos porque a gente sai dessas reuniões a gente tenta levar o encaminhamento e às vezes o encaminhamento não se concretiza lá na ponta aí demora o Estado responder aí lá na ponta o povo fica cobrando da gente então se precisar fazer outros movimentos e trazer mais vereadores a gente trazer aí 200, 300, 400 vereadores e organizar com eles Ricardo para vir aqui aonde é que seja nós vamos mobilizar ônibus como nós fizemos na audiência pública e vir aqui para casa vir para onde for necessário para a gente poder fazer os nossos posicionamentos não podemos mais aceitar nós lá na ponta só recebendo as pancadas só recebendo as dificuldades e muitas vezes nós não conseguimos nos unirmos nos unimos para poder fazer as cobranças necessárias só para você ter uma ideia deputado para poder concluir minha fala lá no São Francisco por exemplo uma cidade de 60 mil habitantes uma cidade que tem diversas cidades de circunvizinhas que depende do nosso município nós não temos gerência regional da SEMIG não lá nós temos um ponto de atendimento que você recebe sim ou não você recebe mais não do que sim mais não do que sim lá não tem nem gerência não temos é uma vergonha uma cidade de 60 mil habitantes você não conseguir discutir sobre os problemas você não conseguir discutir o problema da sua cidade sobre energia elétrica você não conseguir discutir a dificuldade de uma fase que cai eu estava com o Luizinho Rocha vindo agora de São Francisco era uma comunidade de flor de lisas por exemplo está com dificuldade de água porque a energia não consegue fazer a fase de 220 aí para você comunicar você tem que comunicar no município outro município em januária ou tentar comunicar pelo sistema para ver se consegue não temos resposta e o pior de tudo a Guimar foi muito feliz na fala dele quanto mais evoluímos para a tecnologia mais nós evoluímos a distância do contato humano as coisas vai se burocratizando vai se discutindo e nós vamos afastados do elo da discussão do Estado e o poder público então nós precisamos nos organizarmos e caminharmos e ter coragem e aqui eu peço assim como o Daniel Sucupira falou para os prefeitos em unir em torno da associação dele eu falo também para os senhores vereadores vamos unir também em torno da associação nós temos que fazer lutas importantes regionais é discutir estrada é discutir ponte é discutir situações lá no nosso município e na nossa região por fim deputado é parabenizar também a sua equipe de gabinete porque acolheu diversos vereadores do gabinete não está nem tendo espaço mais lá tão apertado que ficou parabenizar a Charliana Alexandre Coço toda a sua equipe e agradecer aqui a acolhida da Assembleia dos nossos amigos colegas vereadores porque agora nós vamos movimentar e onde tiver pauta e necessária discussão nós vamos estar discutindo com os colegas vereadores estamos juntos vamos firme e a avança está à disposição obrigado obrigado com a palavra o senhor Wagner Vasconcelos Luiz Franco chefe de divisão de governança fundiária do INCRA pela ordem pela ordem senhor presidente pela ordem deputado Ricardo Campos antes de passar a palavra para o senhor Wagner a quem nos honra muito a presença do INCRA aqui gente é muito importante a participação de cada um e cada uma das senhoras aqui até o momento final da audiência porque as nossas audiências não são para holofote as nossas audiências são para aprovarmos encaminhamentos que são as propostas que vêm da sociedade e aí está bem claro aqui pelo Ministério da Minas e Energia que tem recurso disponível que tem a vontade de receber a nossa lista que nós entregamos aqui com mais de 4 mil solicitações está aqui por parte do Ministério a Imbepar que vai assumir o programa Luz para Todos a partir de julho e está aqui a Semiga que está tendo uma grande capacidade de nos ouvir e o compromisso do doutor João Paulo de conduzir as tratativas então eu estou colocando o presidente Marquinho porque pode ficar dispersando às vezes em função do tema ser complexo e ser amplo e nós estamos aqui para debater o problema porque após essa audiência pública a minha expectativa é de nós já recebermos as listas dos atendimentos que serão feitos mediante aquilo que já foi tratado por vocês e aí a partir desses entendimentos e desses encaminhamentos já dados é que nós vamos poder ampliar as ações porque Marquinho quem está aqui hoje está saindo 700 quilômetros 800 quilômetros de distância de Belo Horizonte e já mobilizou as demandas que são palpáveis de acordo com a regulação do programa então eu queria pedir essa atenção pedir assim um entendimento porque realmente o assunto é amplo porque no final das contas o que nós queremos é ver as pessoas com a luz ligadas em sua casa para poder tomar um banho no chuveiro para poder ligar uma tomada para passar uma roupa e ter uma vida melhor então obrigado Rodrigo e obrigado presidente por trazer esse entendimento mais uma vez então com a palavra o senhor Wagner Vasconcelos boa tarde boa noite queria saudar os presentes saudar a mesa aqui aqui em nome do INCRA eu quero agradecer o convite pela para a gente estar participando desse debate de um tema tão sensível que afeta de certa maneira o público que é atendido pelo INCRA principalmente o INCRA de Minas Gerais e assim eu atuo lá como chefe da divisão de governança fundiária que dentre outros assuntos ela trata também da questão de regularização de territórios quilombolas a ação de a ação de fazer o desenvolvimento ou prestar qualquer tipo de assistência ainda não é mas a gente dá o apoio sempre e tenta fazer essa interlocução quando a gente tem conhecimento dos fatos e o INCRA ele tem muito tem muito conhecimento das das questões que ocorrem dentro dos territórios e principalmente dos assentamentos essa demanda da energia é uma demanda bem sensível e a gente entende da importância dela e aí eu quero também aqui fazer uma complementação a uma ponderação em cima da fala do doutor João com relação ao baixo número de famílias com pendência de energia elétrica que foi mencionada lá no na sua fala foi mencionada 30 famílias aí eu imagino que possivelmente esse número baixo foi devido a pergunta que se tratava de famílias regularizadas aquelas que já tem o título de domínio né eu entendo que pode ser mais amplo aí é uma interpretação legal porque a gente tem um número muito alto de a gente tem conhecimento de mais ou menos 600 600 famílias incluindo assentamentos e territórios quilombolas que não tem energia elétrica né e e aí o o o INCRE ele tem esses dados e é uma questão que se for esperar a regularização talvez seja tarde seja tarde isso vai demorar muito até a pessoa ter o título né e há questões também de que a gente tem conhecimento de exigência de autorização do INCRE para se fazer a ligação também entendemos que não há necessidade de qualquer autorização tendo em vista que a energia vai ser ligada no CPF do beneficiário da reforma agrária ou da pessoa do território quilombola mas assim vai ser é uma fala breve mesmo é só para fazer essas ponderações o INCRE tem 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 esses cadastros ela está pode fornecer ao ao programa e auxiliar de qualquer maneira que vocês entenderem já que esse público que principalmente o público mais carente desse tipo de programa é um dos públicos também atendidos pelo INCRE obrigado o doutor João perdão só um minutinho claro pessoal agora nós vamos abrir a fase dos debates que é onde nós vamos abrir a fala para o público inscrito e também para que os oradores da mesa possam indagar aos órgãos aquilo que achar conveniente então o doutor João já vai responder a questão do INCRE logo após o deputado Lucas Lasmar vai fazer as suas indagações também eu tenho várias aqui também mas eu quero só combinar uma coisa com vocês nós temos 30 inscrições se fizermos uma média de 3 minutos vai dar uma hora e meia umas duas horas nós podemos alinhar de ser um minuto ou um minuto e meio um minuto aprovado então pelo plenário um minuto viu gente bem democrático e aí eu vou voltar a palavra para o doutor João para depois o nosso deputado grande amigo Lucas Lasmar poder fazer suas considerações também deputado Ricardo Campos de forma muito rápida não vou nem gastar um minuto que eu vou aplicar a mim também não regra regra só pedir a colaboração do nosso amigo do INCRA porque nós temos um e-mail que foi enviado para vocês está com solicitação de informações no dia 27 de maio que trata exatamente sobre isso para a Neila então se você puder nos ajudar com o que e tratando exatamente dos quilombos se você puder nos ajudar com o retorno desse e-mail com as informações porque a gente necessita desse retorno nós fizemos o questionamento o INCRA nos respondeu com 30 nós fizemos questionamentos suplementares e estamos aguardando o retorno então isso para a gente é muito importante então dá uma lembrada internamente para que a gente possa ter condição de tratar isso aí a 4, 6, 8 10 mãos se for possível obrigado querido obrigado doutor João Paulo com a palavra agora o nosso amigo deputado Lucas Lasmar vou ser breve nas minhas falas gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Gentil Nogueira e também para o senhor João Paulo que é da CEMIG em relação a questão de podermos levar o Luz para Todos em alguns pontos que eu vejo muito na minha região por exemplo nós temos muitas comunidades com parcelamentos irregulares e eles estão entrando com uma uso campeão ou até mesmo com a a REURB para conseguir a posse desses documentos e eles necessitam apenas de algumas extensões de rede pequenas elas se enquadram nesses critérios caso atenda a exigência já definida pelo Ministério essa é uma pergunta a segunda pergunta é por Gentil certo? essa seria por Gentil pode ser a segunda pergunta seria a seguinte nos casos de quem está nos ouvindo eu acredito que possa ter prefeitos até mesmo secretários nos assistindo caso eles se enquadrem no tudo que foi falado aqui para onde que eles devem enviar é para a CEMIG qual que é o e-mail ou é diretamente para o Ministério de Minas e Energia acho que seria importante a gente trazer essas duas dúvidas porque eu acho que isso vai encaixar muito na demanda aqui de quem nos assiste deputado Lucas Hansmar obrigado pela oportunidade inclusive de esclarecimento eu vou pegar exatamente o canal o encaminhamento é para a CEMIG eu vou fazer eu vou buscar exatamente o canal com o endereço certinho para que não possa ter erro de comunicação encaminho ao senhor para que você possa fazer a comunicação através da da liderança do seu mandato pode ser combinado assim beleza acho que sobre a primeira pergunta deixa eu me apresentar aqui o secretário gentil teve que se ausentar eu sou André Dias eu sou diretor do departamento de universalização e políticas sociais de energia elétrica do Ministério de Minas e Energia é o departamento responsável pela coordenação do programa Lúcio para Todos e monitoramos também a política da tarifa social de energia elétrica bem no que se refere a bem a propriedades que foram fragmentadas desde que estejam regularizadas também se enquadram como atendimento prioritário do programa Lúcio para Todos então é uma grande propriedade eu acho que o exemplo é de uma grande propriedade de terra na qual ela foi fragmentada entre vários proprietários com certeza se enquadra no atendimento prioritário do programa Lúcio para Todos e obviamente pode se enquadrar também como metas excepcionais aqui do Estado de Minas Gerais perfeito só um outro ponto é presidente Ricardo se pudesse termos acesso a apresentação do Ministério de Minas e Energia e também após o recebimento dessa informação de onde encaminhar presidente se pudesse já colocar no site da audiência para que quem puder verificar isso acho que seria enriquecedor obrigado pessoal para ser bem dinâmico nós vamos fazer bloco de cinco então vou chamando os cinco aí já pode se posicionar próximo do microfone um minuto de fala cada um e após os nossos oradores vão estar respondendo está escrito aqui a nossa grande amiga a cacique cacica Marinalva Pataxó rã 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 desculpe por favor um minuto boa tarde a todas e todas e todes eu sou cacica Marinalva da aldeia Camacanca em Rapuá de Esmeraldas estou aqui para representar as comunidades indígenas na região metropolitana dizer que grande tem sido o nosso sofrimento por causa da rejeição nós somos muito discriminados e somos muito rejeitados e na questão da da energia elétrica a gente está sofrendo bastante a gente precisa de uma energia só para nós para a gente ter uma dignidade e isso a gente não está tendo então muitas das vezes também eu já fui contemplada pela fala de várias pessoas que falaram aqui na mesa nós temos um problema muito grave que a Semig ela está cortando a energia elétrica da nossa comunidade e às vezes as pessoas que eles vão cortar a energia elétrica precisa de tomar um remédio que fica na geladeira e dizer também que a gente precisa da energia como a gente precisa da comida é impossível a gente viver sem energia então assim esse problema não é só nós de Esmeralda mas somos de todas as ocupações da região metropolitana obrigada e um abraço a todos obrigado a palavra agora o prefeito Max Vinícius de Serranópolis de Minas pode fazer uso da tribuna ou no microfone aqui não tem o microfone solto não um minuto prefeito boa tarde a todos agradeço o deputado Ricardo Campos pela oportunidade dessa audiência o deputado Marquinhos o programa de luz para toda de suma importância principalmente nas nossas regiões do norte de Minas o que é que acontece o luz para todos chegou no primeiro segundo mandato do governo Lula porém várias famílias que ali moram nas comunidades rurais o filho construiu uma casa do lado o outro foi construindo então tem transformador ali que atendia na época uma, duas famílias hoje tem 10, 15 famílias que moram no entorno vai lá na SEMIC para poder requerer o aumento de carga é 18, 20 mil reais essas famílias não tem condição de pôr as propriedades a maioria lá da região nossa são pequenas propriedades a maioria de herança ali às vezes a família mora ali 5, 10 famílias numa área de 3 hectares não tem documentos a maioria não tem documentos chega na SEMIC a burocracia não consegue atendimento aí começam os puxados em cada um começa a puxar energia essas comunidades estão todas desassistidas sem energia sem capacidade de produção sem capacidade de gerar melhoria na qualidade de vida dessas famílias então isso acontece não só em Serra Nova mas em toda a Serra Geral e em Norte de Minas obrigado prefeito Marcão estamos anotando todas as indicações com a palavra agora a Joana Irene secretária de agricultura e pecuária gerente de agricultura e meio ambiente de Mirabela boa tarde cumprimento aqui a todos os presentes cumprimento a mesa no companheiro deputado Ricardo Campos como o Ricardo mesmo falou é o seguinte gente no nosso município que é Mirabela acontece o seguinte a gente tem aqui mais de 300 pedidos muitos foram feitos mas aí quando chega lá fala que tem que pagar então esse pessoal a maioria deles estão recorrendo à justiça para ver se consegue colocar energia porque eles não têm condições de pagar que resposta a gente vai levar para esse pessoal como proceder nesse caso outra pergunta chacriamento lá a gente tem vários chacriamentos chacriamentos serão contemplados pelo programa luz para todos também obrigado joanirene agora com a palavra o vereador chico paiva de brasilândia de minas boa tarde a todos desde já quero agradecer aqui o deputado estadual ricardo campo e a todos os deputados presentes por esse tão importante momento senhor deputado eu só quero aqui falar com o senhor que brasilândia também tem grande necessidade hoje nós temos comunidade ribeirinha que tem necessidade de atendimento de luz e também nós temos comunidade de produtores rurais e sem contar que o problema do município de brasilândia nós estamos com grande demanda de extensão de rede dentro do nosso município então nós vereadores todo dia recebemos cobrança sobre esse problema de extensão de rede então vamos reforçar cada vez mais esse programa luz para todos para as zonas rurais e também para todos os municípios da nossa cidade norte e noroeste de minas gerais obrigado vereador é o quinto aqui da primeira sessão de blocos o vereador julho césar morais contígio presidente do sindicato trabalhadores rurais de carmo paranaíba boa tarde a todos gostaria de parabenizar deputado ricardo campos pela iniciativa agradecer o deputado lucas lasmar pelo convite da gente estar aqui presente eu queria que em breves palavras né como o tempo é pequeno dizer que eu morei na zona rural sem energia elétrica por quase dois anos tive o privilégio coordenar o luz para todos em meu município carmo paranaíba onde foi muito bem atendido nós conseguimos ajudar viabilizar 483 ligações 200 quilômetros de rede elétrica 1114 postes 5 milhões de reais na época só porque de lá para cá nós não estamos sendo atendidos e alto paranaíba próximo ali triângulo mineiro é muito tido a impressão em detrimento de outras regiões do estado que nós estamos muito bem servidos em tudo em políticas públicas mas o nosso agricultor que não tem energia ele talvez também está sem a sua insulina na geladeira ele talvez está sem energia para colocar a câmara de segurança ali na sua residência e o nosso agricultor ele gera muitos tributos e essa questão gostaria de que fosse levada ao Ministério de Minas e Energia essa questão da exigência de documentos que antes não exigia para ser atendido energia desculpe documentos do certidão do imóvel escritura porque veja bem o filho casa divide a propriedade ele tem lá um hectare e meio o cartório não faz o registro desse tipo de propriedade e ele está sem energia só porque na hora dele pagar o imposto do óleo diesel na hora dele pagar o imposto dos insulinos dos adubos eles não perguntam se ele está sem escritura então assim a gente precisa que seja olhado isso o pessoal do Ministério para que volte como era antes ele estando trabalhando produzindo e habitando a residência ele recebe energia então eu gostaria aqui de agradecer deputado pela sua iniciativa e dizer que é muito importante que isso volte efetivamente e que nossa região apesar de ser uma região muito produtora ela também tem agricultores que precisam e não conseguem bancar o preço de uma rede que é muito cara pessoal pessoal todo mundo me conhece sabe que meu sistema é bem rígido me entregaram aqui na norma que eu não uma ordem que eu não sei qual que é então muitos se inscreveram eu peço paciência todo mundo que se inscreveu vai ter a voz vai ter a vez de falar então paciência um pouquinho aí agora eu vou voltar a palavra aqui para que o doutor João Paulo para que a MBPA e o Ministério da Minas e Energia possam nos ajudar nas respostas em nome da CEMIG e do Governo Federal eu acho que a primeira pergunta foi sobre atendimento a comunidades indígenas bem é de fato atendimento prioritário conforme foi colocado aqui exposto pelo secretário Gentil uma outra discussão que surgiu aqui é sobre o chacreamento acho que foi algo que eu já havia comentado anteriormente desde que haja ali a posse da propriedade eu acho que é algo que a gente pode inovar em termos de desenho de política pública e aí a gente se emociona também no caso ali do Agmar que ele trouxe para a gente por uma questão de por falta de regularização fundiária ou de reconhecimento de quilombo talvez aquela população não tenha acesso a energia elétrica por essa situação em razão da necessidade de comprovação da posse ou propriedade do imóvel então é algo que a gente tem que inovar mas hoje o setor é bastante regulado o que se estabelece é que é se há uma unidade consumidora dentro daquela propriedade conectada então há um entendimento que aquela propriedade ela recebeu acesso a energia elétrica e de forma gratuita não se pode atender uma segunda propriedade porém em resumo se tiver o chacreamento e a propriedade ser de certa forma dividida entre aqueles detentores da propriedade com certeza todos poderão ser atendidos porque vai se caracterizar como o único acesso em cada uma dessas propriedades bem a questão do pedido acho que foi a primeira pergunta e isso é importantíssimo o pedido ele tem que ser realizado com a concessionária distribuidora de energia elétrica isso gera um direito e uma obrigação obrigação da distribuidora em atender e o direito daquele cidadão por ser atendido de forma paralela de acordo com o novo manual de operacionalização do programa que estava em consulta pública estamos avaliando as contribuições o ministério também quer receber essa demanda a ponto de discutir e dialogar com a distribuidora e qual a forma de dar mais celeridade a esse atendimento então acho que essas duas formas podem ser realizadas da forma até que o deputado Ricardo Campos nos trouxe esses documentos que nós vamos analisar juntamente com a distribuidora e o agente operacionalizador e darmos as respostas adequadas sobre o atendimento não sei se ficou mais alguma outra pergunta acho que foi isso ótimo doutor João Paulo a luz cortada dos indígenas da de Mesmeraldas na verdade deputado nós temos que analisar caso a caso nós sabemos e assim não nos entenda mal é claro que nós não estamos dizendo do caso específico como eu te disse eu não conheço o caso específico nós temos obrigações e deveres também regulatórios então assim é necessário que as questões sejam regularizadas para que sejam evitadas cortes eu sei que tem tem questões sociais são flagrantes é claro que a gente se sensibiliza com isso mas essa questão específica eu eu desconheço porque de fato são muitas questões imagina a quantidade disso no estado inteiro né deputado mas isso aí eu vou fazer o levantamento interno e já passo para você também obrigado doutor João Paulo importante eu vi a cacique a cacique lá no canto ainda ela fez a fala e saiu da audiência essas pautas trazidas aqui gente elas no mínimo viram requerimentos de cobrança para que tenha resposta afirmativa né concreta da CEMIG ou de qualquer órgão e não fique como o doutor João Paulo bem colocou aquilo que está trazido agora é conhecimento só de momento então não dá para apontar a veracidade da coisa por mais que nós não discordamos dela momento algum viu cacique a demanda vai ser encaminhada como requerimento pedido de providência da CEMIG para que poder para que ela possa tomar providência e manter a energia lá para a comunidade e a população indígena o segundo bloco de inscrições gente está inscrito aqui agora o nosso amigo presidente da Câmara de São Francisco o vereador Daniel Fonseca Rocha por favor Daniel um minuto pessoal o microfone está circulando aqui também então quem quiser ficar à vontade no local bom dia boa tarde a todos agradeço ao deputado Ricardo pelo convite pelo empenho nessa nessa luta eu queria dizer que às vezes não só o meio rural é o prefeito de Serra Nopes falou muito bem mas a gente tem dentro quase dentro da nossa cidade algumas residências que também estão no Candinheiro que não conseguem que às vezes ali o o pai da família o pai tinha deu ali um lote para cada filho e a CEMIG como é um documento só eles não conseguem ligar cada um fazer sua ligação e às vezes quando faz hora que um está tomando banho o outro tem que desligar a geladeira se tiver com hora que vai assistir a televisão se tiver com congelador que é funcionando que é uma televisão então eu queria saber como é que a gente vai fazer para equalizar essa falta de tensão que existe na nossa região só para você ter ideia deputado a gente deixou de atender um tomógrafo no nosso hospital lá na cidade porque a energia da cidade não suporta então a qualidade da energia na nossa cidade lá de São Francisco ela é péssima tanto é que a Investe Minas falou com o maior gargalo para a gente conseguir novas empresas novas indústrias para a nossa cidade energia nós não temos energia que atrai nenhum investidor para a nossa cidade obrigado Daniel pode deixar que essa demanda aí dá aumento de carga já vai virar um requerimento aqui viu com a palavra agora a vereadora Ilka Viana do município de Belo Oriente boa tarde a todos o problema de energia é igual parece em todos os lugares eu sou da comunidade do município de Belo Oriente também tem comunidade de quilombolas a gente identifica com a luta e com a necessidade de energia temos grandes necessidades de extensão de redes temos um município com 23 comunidades rurais sem energia e com muita carência onde tem com pouca capacidade de suportar o consumo dentro da nossa própria cidade precisa melhorar a rede porque cai demais da pico oscila a gente está aqui para isso também temos três distritos enormes inclusive perpétuo socorro que está pedindo socorro nessa questão de energia também então solicito a CEMIG aqui um carinho uma atenção especial do governo federal para ajudar a gente a resolver isso 100% e assim acredito que a CEMIG também tem que rever posicionamento porque lá até quem pode pagar a CEMIG não está atendendo está um absurdo infelizmente está sou João Paulo nada contra mas gostaria que a CEMIG tomasse medida mais direta e atendesse melhor a nossa população um grande abraço para todos obrigado a mesa vocês estão excelentes no processo obrigado vereadora só mais duas porque o doutor João Paulo vai ter que ir para outro compromisso mas nós combinamos um caminhamento bom aqui viu gente com a palavra agora o José Amador Mendes da Silva vereador do município de Ibiracatu boa tarde a todos e a todos quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui trazendo a voz do povo do município de Ibiracatu a qual é uma cidade lá do norte de Minas é um povo sofrido eu visitei nessa última semana cerca de 130 famílias e tem mais umas 170 famílias para visitar que estão ligando estão agendando para a próxima semana e na verdade todo esse povo estava adormecido sem esperança nenhuma de receber energia em suas casas e através dessa mobilização da preparação dessa audiência esse povo foi acordado e aí a esperança deles voltaram e aí estão esperando que voltamos para a nossa cidade com respostas concretas e eu gostaria muito de levar essa resposta concreta para esse povo a qual todos eles quase todos eles somente a Associação para a Terra tem documentação de registro de imóveis os demais só declaração de posse e contratos de compra e venda e eu sei que a situação é difícil mas gostaria que todo esse povo fosse atendido 100% com o programa Luz para Todos para trazer dignidade para todos eles muito obrigado obrigado vereador Zé Amador com a palavra agora o Wilson Assis presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Timóteo Antônio Dias Marlieras e Jaguaraçu papel caiu Boa tarde a todos e a todas boa tarde deputado Ricardo Campos é um prazer agradecemos pelo convite eu só queria dizer o seguinte nós somos lá do Vale do Aço o Vale do Aço que é feito de ferro e aço todo mundo conhece essa região por se tratar das grandes empresas que estão lá que hoje produz um PIB de mais em torno de 25% para o estado de Minas Gerais mas nós temos regiões que são rurais o meu município que é Antônio Dias em torno de 864 km² então nós temos em Antônio Dias famílias ainda que não tem a energia elétrica doutor João nós temos outras situações inclusive em Timóteo tem uma ocupação lá que se chama Jardim Vitória que o companheiro deputado Ricardo Campos quando nós trabalhamos junto com o deputado de José ex-deputado de José lembra que tinha lá a companheira Penha Lima que trabalhava nessa ocupação até hoje ainda existe famílias que estão com gato em torno de 50% hoje a prefeitura já instalou energia outra região que é muito importante que eu não posso deixar de falar aqui inclusive eu trouxe essa demanda hoje para o deputado que é Baixa Verde que é um distrito de Dionísio que tem um conjunto habitacional lá do Minha Casa Minha Vida que as pessoas ainda não tem as famílias ainda não tem energia elétrica muito obrigado a todos obrigado e o sacias agora encerrando o último bloco o segundo bloco com a palavra vereador Geraldo Batista Geraldinho de Periquito quero cumprimentar ao deputado Ricardo Campos toda a mesa toda a companheirada aqui vereadores vereadoras e todos representantes de todos os lugares quero cumprimentar o vereador Carlinho presidente da Câmara de Periquito e dizer também deputado Ricardo nossa região eu estou representando aqui Periquito e quero representar também os outros lugares onde eu convivo Periquito nós temos as regiões também de assentamento e pré-assentamento que também tem problema com luz e além disso a internet que precisamos ter nós temos a comunidade quilombola do Córrego do 14 que é o município de NAC onde eu também me convivo eu também nasci nessa comunidade e temos lá a nossa chácara também temos grande problema quando tem a luz se você ligar lá um motor qualquer coisa a luz cai então nós temos esse problema e representando também que aqui não tem ninguém de lá a comunidade o município de Matias Lobato onde tem também uma família minha lá que é localizada lá no pré-assentamento que também não tem energia são mais ou menos quase 40 famílias precisamos também desse apoio que esse povo tem nessa luz porque lá tem idosos de mais de 80 anos então precisamos dessa colaboração de todos vocês nessa demanda aí muito obrigado obrigado vereador Geraldine de Periquito eu volto a palavra aqui agora para o doutor João Paulo e para o nosso representante da Embempar para esclarecimentos e respostas desses apontamentos deputado Ricardo Campos de forma muito abrangente porque eu acho que nós começamos a receber aqui outras demandas que não dialogam com a questão primordial da audiência pública mas eu acho que toda pergunta merece resposta independente de obrigado de fazer parte do objeto ou não da audiência eu acho importante esclarecer o deputado Ricardo Campos já sabe disso que a CEMIG hoje sobre o comando do presidente Reinaldo Passanese ela tem no ciclo 2023 2027 o maior pacote de investimento da história da CEMIG então quando a gente fala aqui muito que a CEMIG precisa investir mais ela tem feito na verdade o maior investimento da sua história a CEMIG ela foi criada por Juscelino e de Juscelino até ontem para que vocês tenham ideia foram criadas construídas arredondadas 400 subestações da CEMIG no estado inteiro em toda a história da CEMIG apenas no ciclo de 2023 a 2027 serão construídas 200 subestações ou seja metade do que foi construído em toda a história da CEMIG ah mas isso vai demorar para entregar isso não vai no mês de junho que já é o próximo mês agora nós já entregaremos a centésima subestação ou seja metade do que nós nos comprometemos e isso tem um reflexo direto no fornecimento para a população da nossa área de concessão é uma pena que o consumidor de energia elétrica ele seja sempre o último a perceber de fato é a melhoria na condição do serviço então a CEMIG tem feito seus investimentos e uma cobrança para que vocês tenham ideia também a conversão e aí falando em universalização que eu acho importante deixar isso claro a CEMIG uma grande parte da sua rede de distribuição ela era monofásica porque com o pedido de universalização a gente tinha que entregar então a demanda de uma comunidade que antigamente você precisava para ligar um chuveiro isso atendia na época hoje já não atende mais hoje tem pivô tem outras coisas então a gente tem que transformar isso em monofásico e trifásico então também nesse ciclo de investimento a gente está fazendo a conversão de 30 mil quilômetros de rede monofásica e trifásica só para a gente ter ideia a CEMIG tem 400 mil quilômetros de rede deputado então os investimentos estão sendo feitos e uma coisa que é uma orientação do secretário Passalha do presidente Reinaldo e do governador Zema claramente é o seguinte olha a CEMIG atende ao critério regulatório você está sem luz dentro da sua casa prefeito aí você fez a reclamação a CEMIG foi lá religou está dentro do critério regulatório para a ANEL está ok mas para você que ficou sem luz não está então a mudança de visão e a mudança de postura é no seguinte sentido se eu atender a ANEL desculpa perdão não necessariamente eu atendo ao consumidor deputado mas se eu tiver foco no consumidor e eu atender ao consumidor obrigatoriamente eu estou atendendo os critérios da ANEL então essa é uma coisa que a gente tem tentado mudar a CEMIG é uma empresa grande antiga qualquer mudança lá dentro é uma mudança complexa mas é uma mudança que os próprios funcionários compreenderam e tem nos ajudado muito então eu acho importante trazer essa resposta a vocês quando a gente fala da falta de investimento da CEMIG não é uma coisa que dialoga com a realidade ela tem hoje o maior pacote de investimento da história mas realmente demora para que essa percepção chegue ao consumidor final eu queria agradecer deputado Ricardo Campos pela oportunidade de tratar dessa questão tão séria a oportunidade do convite você fez muita questão ligou chamou convidou e a gente está aqui sempre nós nunca faltamos uma audiência pública aqui na casa todas as vezes que nós somos convidados a gente vem com o maior prazer deputada muito obrigado também pela forma gentil corteza estamos à disposição da sua liderança do seu mandato das demandas da população a qual a senhora representa por favor não se furte em entrar em contato a CEMIG está lá para atender a população de Minas Gerais independente de partido orientação política é isso que o meu presidente me pede e é isso que eu me disponho a fazer com vocês está bem obrigado obrigado doutor João Paulo antes de o senhor se retirar porque havia combinado que poderia ficar por 4 horas gente queria fazer alguns compromissos aqui alguns acordos primeiro agradeço muito a sua participação em nome da CEMIG para poder respaldar essa audiência que como o deputado Paulo Guedes bem colocou na fala dele lá no início da audiência que já vai para 4 horas essa audiência além dela ser de caráter deliberativo por ser a casa do povo poder a volta do cidadão ela representa a boa fé pública de todos que estão aqui e mais ainda nós fizemos o compromisso de que ao sair dessa agenda de hoje nós vamos estabelecer uma série de reuniões de agora em diante com a Assembleia Legislativa com a CEMIG com a IBEPA com o Ministério da Minas e Energia com o Governo do Estado para que tudo que foi trazido aqui não fique na conversa e não fique só no papel melhor que fique no papel de forma oficial então doutor João Paulo eu quero agradecer a presença fazer algumas considerações porque como o senhor bem colocou sobre esse tanto de investimento sobre esse tanto de recursos disponibilizados pela CEMIG o que nós temos visto é o contrário porque senão nós não estaríamos aqui com tanta demanda com tanta gente sofrendo com a questão das subestações que o governo afirma está sendo construída mas que não foi ainda de São João da Ponte não foi ainda de Vazelândia não foi ainda de São Francisco não foi ainda de Porteirinha não foi ainda de Arasuaí de Tio Flotone e que eu sei não foi a de Chapada Gaúcha mas que eu sei que se dependesse da sua pessoa poderia ter saído mas que depende do governo nós vimos que não então é um debate que é outra pauta e não vai caber aqui mas nós vamos caminhar porque nós acreditamos que na proposta da pactuação e do plano de recuperação do regime fiscal do governo do estado que a CEMIG vai poder ser federalizada e aí a prioridade vai ser ao invés de ser o bolso dos acionistas vai ser o consumidor vai ser o povo então obrigado tá gente doutor João Paulo realmente fez o compromisso de ficar por quatro horas vai sair mas a audiência não acaba porque a Mbepa que vai gerir o programa Luz para Todos a partir de junho tá aqui vai ouvir as demandas nós estamos notando tudo nós vamos aprovar requerimentos de encaminhar as notas taquigráficas para o Ministério Público para o Governo do Estado para o Presidente Lula para o Ministério da Minas e Energia porque essa demanda iniciada por cada um e cada uma de vocês ela vai ter um final feliz que é ver ligar a lâmpada de cada residência que vocês tanto acreditam então obrigado doutor João Paulo e vamos encaminhar para poder ter mais compromisso aí obrigado 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 passa a palavra para dar suas respostas o nosso gestor da Mbepa uma pequena correção eu sou representante do Ministério de Minas e Energia responsável pela coordenação da política pública muito obrigado melhor ainda bem o que eu notei aqui melhorias na infraestrutura da rede de distribuição de fato essa é uma responsabilidade da distribuidora e o que a CEMIG tem nos apresentado é um plano de investimento um grande projeto que se chama Minas Trifazes que muitos de vocês devem ter ouvido falar da mesma forma da manutenção da qualidade na prestação do serviço é também de uma certa forma responsabilidade da distribuidora vocês citaram a possibilidade de atendimento do programa Luz para Todos em centros urbanos não, Luz para Todos não atende centros urbanos só o meio rural e regiões remotas da Amazônia Legal e gostei muito de um relato que agora a esperança voltou as pessoas que estavam frustradas agora com o relançamento do programa viram uma nova oportunidade para de fato receber esse direito essencial e foi exatamente no relançamento do programa que nós pensamos nessa situação a situação específica que está acontecendo aqui municípios estados considerados universalizados de direito porém não estavam universalizados de fato há uma parcela da população demandando acesso a energia elétrica e essa parcela da população é mais vulnerável então por isso a prioridade de atendimento nessa situação e o enquadramento a criação das metas excepcionais do programa acho que dialoga diretamente do que nós estamos construindo aqui e por que isso é importante para a distribuidora para o ministério e para a população que vai ser atendida primeiro que a possibilidade então da distribuidora que ela deveria fazer com recursos próprios receber recursos do governo federal pelo luz para todos para atender a toda a sua população que está desassistida então de fato a esperança voltou de fato eu acho que a gente pode repensar e vislumbrar que esse direito será plenamente atendido em breve obrigado André primeiro faço a correção fico muito feliz com a sua presença o André Dias que nos recebeu lá no ministério e aí o André com tanta informação aqui que o xingou na hora que ele falou que você representaria a IBEPA e o ministério eu lembrei mais da IBEPA porque como ouvimos dizer que ela vai executar o programa eu fiquei mais atento a quem vai executar mas é o ministério que é o promotor das políticas públicas é o pagador do orçamento obrigado André vamos abrir aqui o terceiro bloco então faltam mais 15 inscrições e agora muito me honra viu sua presença meu grande amigo ex-prefeito de São Francisco nosso suplente de deputado estadual Luiz Rocha Neto boa tarde boa noite a todos quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso deputado Ricardo Campos e falar que Deus te iluminou porque realmente o senhor se recorda de um movimento que fizemos aqui que minha palavra vai ser de esperança palavra de esperança há muito tempo atrás o senhor Paulo como coordenador nós articulamos um grande movimento em aqui na Assembleia numa audiência como essa Paulo falou que nós conseguimos em São Francisco mais de 4 mil ligações mas depois de uma audiência como essa que trouxemos os atores principais que era representante do governo federal representante do governo do estado sentamos aqui e exigimos deles um compromisso com a região hoje nós temos uma bancada forte robusta temos a presença do nosso deputado aqui uma liderança jovem que já está se despontando temos o presidente da Assembleia e nós temos que mobilizar que depois daquela audiência que o programa andou então nós também fazemos com que as coisas às vezes ficam de uma forma muito vagarosa nós temos que ter audiência como essa fortalecer eu queria cumprimentar e parabenizar cada um dos senhores que eu sei que não é fácil todo mundo tem os seus afazeres mas aqui nós estamos lutando por uma causa comum por uma melhoria de qualidade de vida de uma região inteira parabéns todos que me antecederam e eu queria só sugerir nós temos enormes problemas com as comunidades tradicionais e hoje a Semig alega na maioria das vezes o domínio do terreno que a próxima audiência seja através com o ICRA e as comunidades para a gente discutir porque é tamanha burocracia e não resolve a questão da posse definitiva dos quilombos é algo que eu acompanho há muito tempo é sofrimento das comunidades quilombolas de São Francisco eu acredito que na maioria dos outros municípios deve ter o mesmo problema parabéns Ricardo Deus abençoe e parabéns a todos vocês que vieram nessa audiência obrigado Luizinho está escrito agora o nosso amigo Alberto Lopes dos Santos vereador Bertão de Itacarambi boa noite a todos na pessoa do deputado Ricardo eu cumprimento a mesa veja bem ainda bem que o senhor João Paulo da Semig ainda está aqui porque não é justo meu amigo é um senhor que está aqui o senhor Sidão presidente da associação da Ilha do Capão com a sua mãe que tem diabetes tinha que todos os dias ir pegar a insulina em outras localidades aí até comprou uma casa nessa localidade para poder ter a geladeira para colocar a insulina da sua mãe por causa de 3 metros a Semig cobrou 22 mil dele para poder ligar a luz para ter a geladeira para colocar a insulina de sua mãe isso é uma vergonha isso é uma falta de respeito com a população bem como também a comunidade de Remanso quando foi instalado a energia lá para 25 famílias há 32 anos atrás e até hoje hoje tem 80 famílias a Semig sequer fez uma manutenção a Semig sequer trocou um transformador então hoje lá quando vai ter qualquer movimento tem que sair pedindo a comunidade todinha para desligar quando vai ligar um som para poder desligar as geladeiras as mulheres não podem ligar secadores nada por quê? porque senão a energia cai e quando liga o som não dá nada gente pelo amor de Deus a comunidade de Remanso a comunidade de Ilha do Capão pede socorro muito obrigado a todos obrigado pela oportunidade obrigado vereador Bertão convidar agora para fazer uso da palavra a vereadora Leiliane Pereira dos Santos Soares do município de Jaiba importante viu André nós temos muito caso de ilhas que foram beneficiadas lá atrás no Luz para Todos mas que as placas foram danificadas ou que perderam conectividade porque não tinha tecnologia e que a turma tem trazido com muita representatividade principalmente Itacarambi Manga São Francisco Pintópolis Matias Cardoso Jaiba e tantas outras cidades ribeirinhas que estão sofrendo com essa falta de energia então para fazer registro também desse nosso pedido por favor Leiliane um minuto agradeço imensamente ao deputado Ricardo Campos por essa belíssima iniciativa em fazer com que as nossas vozes sejam ouvidas aqui na Assembleia Legislativa fizemos um trabalho com mais de mil famílias um levantamento onde mais de mil famílias estão aí sem a energia elétrica dentro de suas residências estamos aqui falando por mais de mil pessoas lá da cidade de Jaiba Jaiba hoje é a maior cidade com terras irrigadas do norte de Minas Gerais onde se tem a maior energia a maior é o maior complexo solar de energia fotovoltaica dentro da cidade de Jaiba e hoje ainda nós temos pessoas sem energia elétrica é lamentável de ver isso aqui então estamos aqui deputado Ricardo Campos juntamente com o vereador Reginaldo levantando essa bandeira dos assentamentos da Serra Azul da Terra de Israel Comunidade Esperança Santa Clara 2 Lote 2 e todas as famílias lá de vários assentamentos que são vários que não dá para citar aqui que estão precisando lá da energia elétrica lá nós temos uma situação onde se tem vários chacriamentos onde a pessoa fizeram desmembramento desse chacriamento e nós temos lá apenas o contrato de compra e venda não tem o título específico da terra então nós temos muita dificuldade e também temos a situação também onde algumas pessoas quando ela solicita para a Semig através de um pedido a formalidade para poder ter a sua energia ela de forma individual ela consegue pagando mas se for através do programa Luz para Todos a Semig fala que está irregular então precisamos aí do encaminhamento e da sua ajuda juntamente com toda a equipe do ministério com o pessoal da Semig e também contamos com o seu esforço aqui também na Assembleia Legislativa Obrigado 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 vereadora convidar agora para fazer uso da palavra nosso amigo José Raimundo Ribeiro Gomes Mundinho vice-prefeito de Chapada Gaúcha Boa tarde a todos cumprimentar aí todos da mesa em nome do deputado estadual Ricardo Campos parabéns pela iniciativa é um assunto que nós temos uma demanda muito grande cumprimentar também toda a nossa caravana de Chapada Gaúcha nós temos uma demanda Ricardo enorme lá nós temos muitos poceiros que eu acredito que seja uma realidade do norte e noroeste de Minas só a fazenda Menino que está no município de Arinos e Chapada Gaúcha tem mais de mil poceiros e muitos desses não tem energia então nós temos além disso temos pessoas que moram dentro da reserva do reserva estadual Serra Zarara do Parque Nacional Grande Sertão Veredas ou no entorno que precisa da energia temos filho de poceiros que constituíram família e adquiriu a sua casa que não tem energia e nós temos também lá no município vizinho Jaiarins mas bem no limite com a gente próximo do Parque Grande Sertão Veredas é o seu Caetano ele vai fazer agora em agosto 89 anos e tem 50 anos que ele mora na comunidade que não tem energia é um descaso realmente que está acontecendo com ele e como tantos outros e nós precisamos de ser reconhecidos sim o poceiro uma vez que o poceiro é atendido pela Imaté pelo IMA ele faz a CAF faz o PRONAF tem a declaração de posto do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Prefeitura às vezes até levar multa do próprio Estado da Polícia Ambiental mas ele não é reconhecido para conseguir energia através da Semig mas nós temos também uma outra pauta isso aí é o que precisa da energia mas nós precisamos também de um reforço na energia lá está previsto construir uma subestação precisamos de urgência porque nós temos hoje a cooperativa lá com a AP que ela tem dois geradores dois geradores dentro da cidade porque a energia não consegue atender a demanda então gasta muitos mil litros de óleo de ísimo cada safra na colheita para auxiliar e nós temos os produtores também do projeto lá da Viena que é região de Visa que teve 15 moradores que pagou 800 mil cada um para colocar a rede e a metade não tem energia então são produtores um pouco maiores tem um pouco de condição mas eles estão produzindo gerando ICMS e que o Estado não está dando um aporte nem da estrada e nem da energia precisa urgente de ser atendido esses produtores tanto os maiores que é os médios e quanto também os pequenos e era isso muito obrigado parabéns a todos e esperamos urgência nesse programa Luz para Todos que só em Chapada Gaúcha atendeu mais de 1.200 famílias foi fantástico então queremos energia urgente obrigado mundinho importantes as considerações do programa Luz para Todos e também essas preocupações com relação a questão de carga e energia da CEMIG que como eu coloquei anteriormente nós vamos aprovar requerimento aqui encaminhando as cobranças a última inscrição do terceiro bloco a senhora Sibeli Santos Vieira de Sá vereadora do município de Manga já se retirou então passando aqui para frente o senhor João Magalhães Ramos vice-presidente da associação dos assentados e poceiros da fazenda Itamueque qual município de Teófilo Ottoni Boa tarde para todos lá o problema nosso é o problema nosso lá mais é a energia porque um transformador lá às vezes até para 6 7 famílias eu tenho uma esposa que está deficiente vai pôr remédio na geladeira não tem geladeira não gela então está um problema muito difícil para a gente porque a gente vai tentar pôr à luz esse amigo não põe porque não tem documento da terra o INCRA nós já estamos com 20 anos lá acampado não tem documento da terra a terra já foi paga a fazenda já foi paga Lula pagou a fazenda e até hoje a gente não recebe um benefício do INCRA porque não vai lá cortar as glebas da terra então a gente está passando por outras dificuldades nem só eu como os outros companheiros porque não tem uma energia lá o pessoal já ficou velho um cara está morrendo outro está dando mal de pacos de tanto viver debaixo de lona então a gente já está enfadado já e a rapaziada nova vai estar indo tudo embora a gente já não sabe mais o que faz a gente até a hora que a gente fica preocupado do que vai fazer eu peço uma ajuda a vocês aí o pessoal das universidades a fazer alguma coisa por agir obrigado obrigado senhor João Magalhães pode ter certeza senhor João que essa demanda do senhor entre amanhã e quarta-feira nós vamos mobilizar junto a SEMIG para ter uma solução quanto antes vamos passar a palavra agora aqui para o André Dias para dar seguimento a devolutiva a todos vocês acho que foram colocados mais casos aqui que claramente poderiam ser enquadrados no programa Luz para Todos eu acho que foi colocado uma situação bastante específica questão da regularização fundiária regularização da propriedade como a gente pôde o secretário Gentil mostrou na apresentação que isso envolve novos atores nesse processo de implementação do programa como o INCRA a FUNAI nos casos de atendimento a unidade de conservação a gente envolve o ICMBio e o IBAMA tendo em vista que diferentes público-alvos por exemplo indígenas quilombolas a necessidade de seguirmos protocolos específicos então acho que a sugestão acho que foi o primeiro palestrante que sugeriu que envolvesse aqui a FUNAI e o INCRA acho que seria uma ótima sugestão para a questão da regularização da terra da propriedade bem o próprio deputado citou aí algumas ilhas que estão que foram atendidas com sistemas off-grid há muitos anos atrás provavelmente um SIGFI 13 que garante disponibilidade energética de 13 kWh que não atende absolutamente nada nos dias atuais não atende as necessidades da população bem de acordo com a regulamentação setorial o consumidor ele pode pedir um aumento de carga até 80 kWh de forma gratuita então isso já pode ser feito de imediato pela própria distribuidora bem foi citado aqui um exemplo da negativa da distribuidora em atender uma senhora no curso de pessoal por favor desculpa André nós estamos tendo muita conversa paralela eu acho que quem já estiver cansado de realmente achar que está desinteressante nós entendemos mas aí pode tomar um cafezinho pode ficar à vontade falta poucas inscrições nós estamos encaminhando para ter ações práticas então eu queria respeitar a fala do doutor André que está dedicado desde o primeiro dia que eu estive lá em Brasília com o Paulo Guedes nosso deputado federal com o ministro e é muito honroso a presença sua então André você desculpe eu tenho interrompido a fala obrigado gente bem e foi colocado aqui uma situação específica de uma senhora que teve uma negativa do atendimento e com custo de 22 mil reais conforme o próprio secretário citou na sua apresentação hoje os custos de fato do programa Luz para Todos estão bem elevados e custou em média 60 mil reais então claramente poderia também em razão de custos e até mesmo de enquadramento poderia ser incluído no programa Luz para Todos caso houvesse a retomada do programa aqui no estado de Minas Gerais bem acho que são esses pontos que eu anotei obrigado doutor André gente nós temos ainda 14 inscrições nós estamos passando com o tempo se alguém que se inscreveu achar que já foi contemplado nas falas e tiver o entendimento da retirada nós vamos ficar muito agradecidos mas preservando aqui o direito democrático da ampla fala vamos para o quarto bloco deixando claro aqui André esse é o seu apontamento hoje nós temos nítido que sete anos de governo de desgoverno de retrocessos ocasionaram nisso ocasionaram no concessionário de energia não fazer ligação gratuita alegando não ter embasamento legal e nem fundamento financeiro e temos um caso de ter tido ligações de 15 mil 20 mil 50 mil e o André colocou bem com a retomada do programa nós poderemos voltar a qualificar as demandas que nós estamos qualificando e a partir daí o ministério da Minas Energia através do fundo financiador garantir a retomada então foi muito importante você ter falado isso André para trazer essa clareza outro apontamento que aí tem sido divergente o entendimento em cada cidade principalmente do interior nós temos aglomerados que em tese são semi-urbanos porque estão muito próximos da cidade mas que em tese mas que legalmente os territórios são rurais então esses apontamentos o André vai poder informar com mais clareza para que aqueles casos que a gente acha que é continuidade de bairro ou que é chacreamentos antigos irregulares se serão enquadrados ou não possivelmente poderá não ser respondido aqui agora porque é bom ter um estudo bem detalhado bem profundo para não ter expectativa falsa para ninguém achar que está morando dentro de um bairro que é zona rural e que o ministério vai ligar uma energia que era obrigação do loteador então para não ter expectativa falsa bem importante você ter colocado viu André obrigado quarto lote agora de o quarto lote de inscrições com a palavra por um minuto nossa ex-prefeita de Bocaiuva grande amiga Marisa de Souza Alves diretora de relações institucionais do Instituto Brasil do município de Brumadinho Boa noite está todo mundo querendo já que a gente seja mais alto possível mas um minuto parece que voa quando a gente quer falar coisa importante agradecer a todos vocês da mesa compartilhar conosco tantas situações e ter esse espaço viu Ricardo aberto por você com sua sensibilidade conhecedor do norte conhecedor das regiões como um todo sou voluntária na realidade do Instituto Brasil Arte e Cultura e o que eu estou vendo a todo momento que foi falado aqui é a falta e a inércia completa do governo do estado de Minas em específico da CEMIG o que nós devemos fazer no nosso país o que mais gera renda o que mais gera renda o que explora o que mata o que detona são as nossas mineradoras eu creio que nós precisamos é tirar de onde se tem que o governo federal taxe mais as mineradoras e reverta isso para onde está faltando onde o povo está faltando nas necessidades todas que foi falada sobre luz sobre água e o luz para todos que graças a Deus veio o Instituto Arte e Cultura onde eu que eu represento aqui como relações institucionais eu quero trazer aqui e vou apresentar vou entregar ao Daniel doutor Daniel doutor André gostaria de entregar ao senhor esse projeto que visa retirar das mineradoras um recurso que seja para as energias renováveis e que para isso seja revertido para os hospitais Marupena tratamento do câncer hospitais de Montes Claros que estão fechando suas portas porque não tem condição de atendimento e assim como diversas outras unidades de saúde de nosso estado que estão morrendo a mingo com esse desgoverno que nós temos agora eu gostaria de fazer essa entrega ao senhor e eu já fiz a entrega para o nosso deputado Ricardo que está conosco nessa demanda muito obrigada obrigado Marisa por normas regimentais a presidência prorroga os trabalhos por mais 40 minutos para a conclusão dessa audiência desse debate convidar para fazer uso da palavra agora a senhora Márcia Dias Costa vice-presidente mas não colocou o nome da associação qual associação dona Márcia vice-presidente da associação da comunidade Pau Preto Matias Cardoso Boa noite a todos muito obrigado deputado por dar a honra a gente falar um pouquinho sobre nós a gente pede socorro pela nossa comunidade que está sofrendo demais onde tem muitos idosos crianças as outras que vêm do colégio tem crianças que tem problema de saúde muitos idosos que tomam a insulina tem pessoas gente que está indo para a cidade porque não tem onde colocar sua insulina tem a gente idosa lá que anda com moletinha eu queria pedir o pessoal da Semig que uma hora na sua casa desliga as suas luzes todas e faz assim aquele trajeto que nós fizemos dentro da nossa casa eu peço o deputado mesma coisa que eu pedi para o deputado Paulo Guedes que esteve lá na nossa comunidade que nos ajude que olhe por nós nós somos seres humanos nós existe a nossa comunidade está esquecida gente então pelo amor de Deus olhe para nós e nos ajude e muito obrigada por favor obrigado dona Márcia belas palavras e pode ter certeza que sua fala aqui ela não vai ficar em vão não viu quero convidar para fazer quero aqui agradecer a presença e convidar para fazer uso da palavra também o senhor Amâncio Oliva do município de Varzelândia um minuto por gentileza boa noite a todos eu quero aqui compartilhar acho que tudo já foi dito aqui e falaram com propriedade aqueles que fizeram uso da fala mas de dizer aqui que Minas o Norte Minas se sente extremamente honrado com a presença do deputado Ricardo Campos aqui que tão bem tem representado essas nossas pautas não seria possível aqui estar discutindo o Luz para Todos com tamanho e vergadura ser um representante à altura obrigado Ricardo Campos obrigado a todos obrigado ao governo Lula que se faz aqui presente fizemos um duelo foi para isso o Luz para Todos voltou o Luz para Todos é uma realidade e vai chegar a todos nós desde que mobilizamos e cobramos e a voz atuante de Minas está aqui com o deputado Ricardo Campos e essa comissão obrigado deputado obrigado Amâncio obrigado Amâncio ele ficou obrigado Amâncio mas ele ficou constrangido porque ele trouxe muitas demandas de Vazelândia de todos os assentamentos lá e eu já dialoguei com o INCRA para poder dar encaminhamento para que a CEMIG não fuja do atendimento devido quero convidar para fazer uso da palavra o senhor Marcelo Miranda secretário de agricultura da prefeitura do município de Antônio Dias boa tarde a todos boa tarde a mesa cumprimento o deputado Ricardo Campos e parabenizar ele por esse início de projeto com essa casa cheia e a gente gostaria de informar que a gente está representando a cidade de Antônio Dias e lá ainda existe pessoas nas comunidades rurais que ainda não tem luz elétrica e eu só gostaria de ressaltar sobre a questão das quedas de energia que a gente tinha muito no município e ainda tem algumas comunidades rurais ainda tem essa questão da luz ela cai em determinado percurso de extensão de rede as pessoas das comunidades rurais ainda sofrem questão de queda de luz e a gente tem também a comunidade de Quirambolas que é o Indaiá que ainda tem pessoas lá na comunidade que ainda não tem luz elétrica então para isso a gente está aqui agradecendo ao deputado Ricardo Campos por essa iniciativa muito obrigado e boa tarde a todos obrigado secretário quero convidar aqui o último inscrito do quarto bloco depois vamos para o último bloco que é o vereador Elias Trindade do município de Curvelo cumprimento deputado Ricardo Campos em sua pessoa cumprimento a todos quero dizer que uma satisfação muito grande está representante da Câmara Municipal de Curvelo e do município de Curvelo com mais de 84 mil habitantes e representantes das comunidades de zonas rurais são 58 comunidades de zonas rurais e a principal demanda do nosso mandato é ligação de água e luz só no distrito de Angaretá e São José da Lagoa distrito JK nós temos um grupo de WhatsApp com 97 famílias precisando de ligação de água e ligação de energia elétrica e temos comunidade como Santa Rita do Cedro que comporta mais de 1.200 habitantes e o pessoal tem a sua água comandada pela associação e essa água só pode ser ligada a 40 minutos ao dia isso isso coloca as famílias em uma condição tão difícil tão complicada que não pode nem sequer receber uma visita então eu agradeço o deputado Ricardo Campos por essa oportunidade de estar representando as comunidades do município de Corvelo e agradeço a todos obrigado vereador encerrou a quinta inscrição do quarto bloco e eu volto a palavra para o nosso amigo André Dias do Ministério da Minas e Energia para as suas apontamentos primeiro em relação a proposta de utilizar recursos da área de mineração para financiar o programa Luz para Todos seria algo ideal ótimo excelente extraordinário infelizmente no decreto nós temos três fontes de recursos os agentes do setor elétrico a própria conta de desenvolvimento energético e outras fontes previstas em lei então fica aqui a sua recepcionamos aqui a sua proposição e com certeza quem sabe numa próxima revisão e reformulação do programa bem foi citado aqui a questão da qualidade da prestação do serviço público eu sempre gosto de citar aqui um grande mito do programa Luz para Todos ao longo dos anos é que o programa Luz para Todos só investe em rede monofásica isso não é verdade 60% hoje até mesmo em razão da reformulação do manual de operacionalização 60% hoje dos recursos podem ser utilizados não só para reforço de rede mas também para construção de redes bifásicas e trifásicas ou seja melhoraria bastante então a questão da qualidade na prestação desse serviço principalmente nas pontas bem e outro algo que foi colocado aqui é bem impressionante e de fato nós recepcionamos na reformulação do programa no relançamento do programa é entender que a energia elétrica é premissa básica para outras políticas públicas acesso a outras políticas públicas o colega acabou de dizer olha nosso desafio é acesso a água então hoje nós temos como prioridade de atendimento serviços públicos de acesso a água e também a conectividade no análise de impacto do programa Luz para Todos a gente tem a percepção de que as políticas públicas que demandam acesso a energia são logo em seguida são a conectividade e acesso a água então esse é um problema que está bem endereçado já nessa nova nesse novo desenho do programa e acho que são esses os pontos que eu não muito obrigado muito importante gente nós temos mais dois blocos de cinco para poder complementar as colocações dos nobres participantes aqui mas antes eu queria registrar algumas presenças agradecer a presença do nosso amigo Valdir e do nosso amigo Jackson do município de Patiz nosso amigo Russo de Belo Oriente do Almeida do Natécio do Renato Lopes do município de Montes Claros do nosso grande amigo secretário de desenvolvimento econômico lá do município de Salinas o Milton Reis grande parceiro do nosso amigo Manuel Messias também de Salinas do ex-vice-prefeito de Rubelita o Laninho do Cláudio Lula do Jairo empresário dos imobilizadores em Juatuba eu vi ali também no fundo do Evaldo nosso secretário de governo do município de Manga vi ali o Vitor e também o Vitor de Antônio Dias o Rogério de Assucena e também o nosso amigo Ricardo Oliveira e Alex Ticonda de São João da Ponte e a Claudine e a advogada Carol do município de Brasil de Minas quero agradecer a todos pela presença vamos dar seguimento porque está quase concluindo as inscrições agora vou abrir aqui o quinto bloco o nosso vereador Antônio Luiz Pereira Antônio de Vila Nova vereador do município de Riachinho quero cumprimentar aqui a todos em nome do deputado Ricardo Campos cumprimentar toda a mesa presente não me di esforço hora nenhuma deputado quando o senhor fez o convite representando lá a minha cidade de Riachinho que fica situada no noroeste não é diferente dos companheiros infelizmente a falta de energia está em todo local então essa luta não é só sua deputado é nossa também nós representa a nossa cidade se precisar voltar mais vezes aqui igual o Rodrigo Telles falou pode ter certeza que a gente vai vir outras vezes aqui pode ter certeza que é muito difícil você visitar uma senhora numa comunidade e você ver que ela necessita de uma geladeira para colocar seu medicamento para o seu tratamento e ela não ter então é muito doído o vereador ele é o porta-voz da sociedade ele é a primeira pessoa onde que o eleitor chega e bate na porta dele então geralmente a gente depara muitas vezes com isso aí então é justamente trazer as demandas da minha cidade Riachinho Minas Gerais que fica situado no noroeste Minas que realmente a partir dessa audiência aqui possa realmente trazer resultado muito obrigado obrigado vereador quero agora convidar para fazer uso da palavra o Adenilson Ferreira de Aquino vereador Dedê do município de Japão Boa noite a todos senhoras e senhores que aqui se faz presente agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui representando ao povo e agradeço aqui também ao deputado Ricardo Kampo e sabendo que aqui foi colocado tudo todas as nossas demandas e a gente sabe da dificuldade que a gente se encontra com a SEMIG aonde em 2020 eu peguei essa causa para estar ajudando a necessidade do povo de Japão e 500 pedidos que eu passei foi aprovado 25 pedidos significa que 5% desses pedidos a gente conseguiu então isso eu acho que é muito desvalorizante para o povo que sempre está contribuindo com o imposto ali naquelas terras a gente sabe o tema aqui que foi colocado que os pais fazem as divisões das terras mas não tem como estar fazendo documento que é muito caro as pessoas não tem essas condições então deputado obrigado a você se tinha admiração muito mais te admiro por essa causa que você e essa bandeira que você levantou e hoje nós vamos ter a luz para todos obrigado Dedê quero agora aqui parabéns pelas palavras convidar para fazer uso da palavra o vereador Reginaldo Ferreira de Oliveira da Câmara Municipal do município de Jaíba gente comigo a coisa é preto do branco vieram questionar se eu por aí fila olha do jeito que entregou aqui a lista está sendo dito está sendo lido então comigo quem conhece sabe que não tem delongas então quem não escreveu e passou por último tem que esperar mesmo com a palavra nosso amigo Reginaldo Ricardo quero aqui em seu nome cumprimentar os demais membros da mesa cumprimentar aqui todos os vereadores e vereadoras trago aqui o grande desafio e problema do nosso município de Jaíba Jaíba hoje tem a terceira maior planta do Brasil de energia solar fotovoltaica mas ao mesmo tempo nós temos pessoas que não tem uma energia elétrica para ligar uma mãe de família ligar um tanque de lavar roupa é como aquela velha história e eu quando criança passei isso às vezes você passa em frente um comércio um supermercado um bar vê um doce mas ao mesmo tempo não tem condição de consumir mas lá ele existe Jaíba tem as redes mas as pessoas não tem condição de ter energia elétrica isso é um absurdo assim como também os assentamentos de mais de 30 assentamentos no nosso município apenas 3 é do INCRA os outros são dos créditos fundiários e como é que fica a situação dessas pessoas e aqueles que estão lá em ocupações por mais de 20 anos como fica essas pessoas que tem lá o seu ITR tem contrato de compra e venda é isso que as pessoas estão procurando acesso à energia elétrica que é um direito básico e fundamental garantido pela constituição do nosso país muito obrigado obrigado Reginaldo quero agora convidar para fazer uso da palavra o Jairo do município de Juatuba empresário da área de comércio e serviços né Jairo boa noite a todos boa noite a câmara a todos a mesa nós estamos aqui primeiramente reivindicando as melhorias na parte da energia de Juatuba que nós temos um problema lá constantemente nos nossos municípios e essas reivindicações que estão sendo feitas aqui hoje não é a primeira vez e a gente vem a pedir a vocês o governante representante da CEMIG Copasa que estão aqui que não deixe ficar só no papel que resolva a situação do nosso populares da nossa população porque só falar não resolve nós estamos precisando de atitude que não fique só no papel vamos colocar em prática e exercitar o que o povo precisa muito obrigado a todos obrigado Jairo pelas considerações e aí encerrando o quinto bloco para depois irmos para o último o vereador do município de Itamarandiba Guim Carneiro José Adalto Carneiro boa noite a todos meu grande amigo deputado Ricardo também quero cumprimentar aqui já está ausente o nosso deputado Marquinhos Lemos dizer que eu estou muito feliz de estar aqui participando com o Norte de Minas vereador do Getionha com os seis mandatos e participei também do Luz para Todos daqueles rincões lá de Itamarandiba andando com o Marquinhos na época ele trabalhava no Luz para Todos e a nossa demanda é a demanda de todos que estão aqui é a falta de energia o apoio aos quilombolas eu passei algumas demandas para o deputado Marquinhos a questão do registro das terras quando é reconhecido pelo sindicato rural pela aposta que eles têm e a Semig nega dizendo que tem que tem o registro no cartório e eu quero terminar a minha fala dizendo o seguinte uma expressão em latim Fiat Lux Luz para Todos que seja feita a luz e a luz que foi feita por Deus e o homem na sua plenitude não consegue dentro da política maléfica desse governo levar a luz para aqueles pequenos produtores que querem sobreviver da sua terra obrigado Guim Carneiro eu volto agora as palavras para o senhor André Dias para estar fazendo as considerações desse bloco bem acho que o Ministério de Minas e Energia está mais do que convencido da necessidade de retomada de Minas Gerais para o Luz para Todos tendo em vista a quantidade de demandas aqui recebidas eu acho que tem algo que eu posso acrescentar aqui falar um pouquinho das políticas setoriais a gente falou do Luz para Todos que tem o objetivo de levar acesso a energia elétrica mas também a outras políticas sociais como a tarifa social de energia elétrica e nos casos de povos tradicionais quilombolas indígenas aí desconto na tarifa de 50 kWh a mês e também para as famílias de baixa renda e citaram logo acho que foi a primeira ou a segunda fala a questão da senhora que tinha que comprar uma geladeira há também programas de eficiência energética no qual a distribuidora ela faz a doação de equipamentos mais eficientes dentre eles uma geladeira então são várias outras políticas públicas dentro do setor elétrico que podem sim de forma conjunta aí atender toda a população de Minas Gerais em relação a demanda que foi apresentada eu acho que é óbvio que precisa ser avaliada mas claramente eu acho que enquadra aí na retomada de Minas Gerais no programa Luz para Todos Obrigado André vocês observam gente quando o espaço é democrático acaba que tem respostas que já foram ditas então por isso que eu estou insistindo que quem já falou que se sentir contemplado que fique à vontade para entender e indo para o último bloco o último bloco acabou ficando com sete inscrições eu quero convidar para fazer uso da palavra aqui o presidente da associação de quilombo de praia na associação quilombola quilombo de praia no município de Matias Cardoso o Gilberto que eu não consegui ler o sobrenome me perdoa Gilberto Nunes dos Santos Obrigado senhores Boa tarde a todos eu quero aqui cumprimentar Ricardo por essa iniciativa precisa sim inclusive nós fomos lá em Brasília levamos uma audiência também dessa para a manga e lá foi falado também até o ministro da energia esteve lá mas só que o seguinte eu já tenho 46 anos que eu mexo com associação e 19 quilombola que sou quilombola também só que foi igual Guimar acabou de falar e os direitos não chegam até nós até agora só fala fala e nós não temos nenhum ainda respaldo nenhum respeito ainda como quilombola inclusive a gente lá na cidade da gente não é todo mundo que entende acho que quilombola é uma balela e a gente vem sendo aguerrido lá nessa proposta e estamos lá com 10 anos vamos ter agora dia 14 de julho sem energia porque a energia está dentro do quilombo mas eles não puxaram a energia para nós não sei por que que eles não puxaram a energia e o pessoal tudo morando em barraco de lona certo sem energia passando dificuldade e nós 10 anos sem poder produzir com terreno fértil que pode produzir nós não produzimos tem a ilha também que pertence ao quilombo de praia e ela não tem energia até hoje certo então eu acho que nós viemos aqui para nós ter uma certeza se isso vai acontecer mesmo porque até o momento eu não estou acreditando não porque eu sei que a retomada de Lula para nós aqui foi uma dávida de Deus porque se nós continuamos com esse outro que saiu daí nós não tínhamos certeza mais nada mais acabava tudo mas infelizmente nós precisamos mais buscar esse objetivo que você fez Ricardo foi um objetivo muito bacana e foi o que a Guimar falou nós ainda temos um pouquinho de restrição a nossa cor ainda que não chega nada até nós não certo e é preciso que melhore porque nós estamos aí para cobrar agora para frente nós vamos cobrar nosso direito mesmo com afinco tá bom obrigado presidente belas palavras e pode ter certeza que não é audiência de mais outra audiência não pode ter certeza convidar para fazer uso da palavra o vereador Robson Viveiros de Souza do município de Pedras de Maria da Cruz um minuto por gentileza boa noite a todos obrigado Ricardo Campos pelo convite eu sou vereador da cidade Pedras de Maria da Cruz sou representante do bairro São Francisco e sou representante da comunidade com Deus venceremos na minha comunidade tem 16 anos que mora 30 assentados lá e só tem um padrão que divide energia para 30 moradores e a energia é tão fraca que não consegue funcionar nem a bomba do posto anestesiano e eu queria a ajuda do deputado Ricardo Campos deputado federal estadual enfim todos que estão envolvidos e gostaria também de agradecer meu amigo Aguimar boa noite a todos obrigado Robinho pelas belas considerações e agora vou convidar aqui a senhora Rosa Marta de Souza liderança incluída no programa de proteção defensores dos direitos humanos no Triângulo Mineiro um minuto por gentileza boa noite a todos e todas gostaria de agradecer em primeiro lugar pela oportunidade que o senhor me deu deputado por estar aqui representando o Triângulo Mineiro eu fiquei muito triste não vi nenhum vereador aqui não vi ninguém aqui do Triângulo Mineiro mas estou aqui representando a todos do Triângulo Mineiro a minha comunidade que é o acampamento Beira Rio hoje consta com 146 famílias todos já tem as suas casas já foi feito o corte popular porém não tem energia digna o acampamento Rio Grande com 46 famílias também não tem energia digna falo pela comunidade Fidel Castro de Uberlândia que são 2.500 famílias que também não tem energia falo por mais 26 comunidades de acampados e assentados de reforma agrária que também não se tem energia quando a CEMIG diz que ela não põe energia em áreas não regularizadas a mentira está aqui aqui está regularizada aqui tem o CAR e eles nunca colocaram energia lá desde 2017 essa senhora enferma pede clama implora por energia pediram 17 mil reais para pôr energia para ela para puxar 50 metros de rede de extensão de rede para levar a energia até essa senhora então eu me sinto assim bastante honrada e sem até palavra para agradecer essa oportunidade gostaria muito de pedir que olhe pelo Triângulo Mineiro que somente o Triângulo Mineiro que não foi representado aqui por nenhum vereador e nem prefeito e nós temos em fronteira fronteira nós temos uma usina de furnas fronteira é a geradora de energia e falta energia dentro da cidade e falta energia em toda a região obrigada obrigado dona Rosa pelas considerações e pode ter certeza que a sua manifestação ela já vai gerar um requerimento exigindo da CEMIG providências para que se dentro da legalidade como a senhora bem apontou foi o direito que faça essa ligação quanto antes e eu faço questão de receber esse documento para que a comissão coloque nas notas taquigráficas e já possamos encaminhar aqui o requerimento da mesa da assembleia com essa determinação para a CEMIG muito obrigado passar agora para fazer uso da palavra o Rogério Andrade assessor de gabinete relações institucionais da prefeitura de Açucena nosso município no Vale do Aço bom não havendo mais interesse se manifestar vamos passar a palavra agora para o Reinaldo Antônio de Souza vereador da comunidade tradicional vazanteira do município de Matias Cardoso boa noite senhoras e senhores venho aqui como um representante da comunidade tradicional do município de Manga Ribeirinho e venho trazer aqui a demanda aonde até hoje na nossa comunidade não existe energia aonde já perdemos várias pessoas importantes com o sonho de um dia ter energia na nossa comunidade inclusive gente temos também uma fábrica de farinha uma fabriqueta dada pela deputada Leninha a emenda dela para ser instalada na nossa comunidade mas até hoje não foi funcionada por questão de energia então uma falta de respeito muito grande perante toda a sociedade da nossa comunidade que até hoje não tem energia várias pessoas importantes já se foram com o sonho de um dia estar podendo dormir no claro então essas são as minhas palavras e a minha reivindicação e trago aqui a documentação e está protocolada e peça que seja analisada com carinho e com respeito a toda a sociedade da comunidade vazonteira tradicional do município de Mangas obrigado obrigado vereador pelas breves considerações quero convidar para fazer uso da palavra agora o senhor Juraci Geraldo de Pinho coordenador do instituto bacana demais bom declinou do uso da palavra queria convidar para fazer uso da palavra agora o vereador Giovanni do sindicato do município de Januária um minuto por gentileza quero aqui registrar e agradecer a presença da nossa grande amiga Maria Clara do município de Salinas que tem sido uma das mobilizadoras pelo nosso mandato coletivo com o deputado Paulo Guedes obrigado Maria Clara com a palavra vereador Giovanni do sindicato de Januária boa noite ao deputado Ricardo Campos quem está falando aqui é o vereador Giovanni do sindicato da cidade de Januária e gostaria que reivindicar deputado porque tem um assentamento lá em Januária o assentamento Santa Luzia que já foi colocado os postes já está tudo pronto só falta ligar a energia para os agricultores familiares do assentamento Santa Luzia Quixabeira e também gostaria de reivindicar também para várias comunidades do município de Januária que se encontram sem energia e para mim é um prazer estar aqui na Assembleia Legislativa com muito carinho e dedicação eu que fui o único vereador que tive a honra de apoiar o deputado Ricardo Campos e para mim é um prazer estar aqui Ricardo porque você está fazendo a diferença para nós no norte de Minas e todos ficam com Deus Obrigado Giovanni parabéns pelo trabalho no município e conte com esse mandato quero aqui agora as duas últimas inscrições para por fim depois passar para a mesa para as considerações finais e para a resposta do doutor André e melhor ainda para os encaminhamentos convidar o vereador Barão da Serraria do município de Matias Cardoso um minuto por gentileza Barão agradecer a presença e cumprimentar também aqui a Elisete da comunidade Mandacaru e Paraíso lá em Montes Claros o Murilo presidente da comunidade Santa Rita de Mandacaru e cumprimentar pelo trabalho que vocês têm feito na mobilização também da ligação do Luz para Todos lá na região de Montes Claros com a palavra o vereador Barão da Serraria do município de Matias Cardoso Boa noite a todos agradeço pelo convite Ricardo estou aqui como representante legal da população de Matias Cardoso e as comunidades Nova Era as ribeirinhas que lá o gargalo nosso é muito grande Ricardo as comunidades que tem luz mas é fraca 110 eu peço muito a Semig que analise e traga a luz mais potente porque esses que já tem luz já evoluíram e estão precisando de uma luz pelo menos 220 se não trifrasa para poder tocar seus integradores e usar as máquinas mais pesadas e mais modernas um pouco para produzir seus alimentos tem muita falta de máquina a energia não suporta as máquinas então fica no gargalo só de luz para todos não é só geladeira e wi-fi e alguns eletrodomésticos pequenos o gargalo vai aumentando a população vai crescendo e vai produzindo cada vez mais eu peço muito a Semig que analise bem de corrigir os transformadores e corrigir a falha que existe na cidade de Matias Cardoso de cair muita energia por causa do transformador fica aqui essa é a minha fala e essa é a minha reclamação Obrigado vereador Barão lembrando a todos que as ações e solicitações que são inerentes ao programa Luz para Todos essa comissão não tem um coro para aprovar os requerimentos já temos 12 requerimentos aqui nós iremos aprovar na próxima reunião ordinária da comissão na quinta-feira por último a última inscrição aqui o senhor o nobre vereador Dalmi Santos do município de Matias Cardoso Boa noite louvar a Deus por essa oportunidade cumprimentar o senhor Letícia e o senhor Ricardo Canto pela iniciativa parabéns e cumprimentar aqui nosso pessoal de Matias Cardoso Ricardo o seguinte Matias Cardoso somos 25 comunidades ao todo temos um grande gargalho Pau Preto com Nova Era enfim outras comunidades só para vocês terem uma ideia comunidade Pau Preto a primeira INS está aqui no meu celular descarregou se eu não ia mostrar para a vossa excelência todos foi em 2013 porque é muito fácil hoje às vezes chegam os pré-candidatos sem conhecimento nenhum falam que vai resolver o problema e não vai o problema não é do vereador não é do prefeito o problema é da SEMIG do Estado foi dito aqui quero parabenizar aqui o presidente da Avanz de São Francisco você foi muito bem na sua fala que as pancadas chegam no vereador principalmente para que esse pré-candidato que não tem conhecimento chegue lá batendo que já está a culpa não é nossa é do Estado só para você ter ideia Ricardo a nossa cobrança é desde o ex-governador Anastasia mais um minuto por favor só para o ex-governador Pimentel foi entregue três ofícios em mãos no dia do Gerais que Matheus Cardoso é comemorado o dia do Gerais como já foi entregado também para o Romeu Zena tivemos eu queria que estivesse aqui o doutor João representando a SEMIG tivemos no ano passado uma audiência com o presidente da SEMIG e toda a sua equipe que foi até o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas doutor Nelson Messias que nos honrou com essa agenda na SEMIG então a batalha nossa nunca parou e vamos continuar que Deus abençoe parabéns a todos que saem de sua casa eu vim a 850 quilômetros para honrar ao nosso povo Matheus Cardoso principalmente as comunidades tradicionais muito obrigado que Deus abençoe a todos obrigado vereador passa agora devolvo agora para as suas considerações finais e também para responder esse último bloco aí o doutor André representante aqui com muita alegria do Ministério de Minas e Energia do governo do presidente Lula bem alguns meses atrás tivemos algumas reuniões lá no Ministério do Estado de Minas e Energia no qual o deputado Ricardo Campos nos questionou sobre a retomada do programa Luz para Todos no Estado de Minas Gerais bem o Ministério tomou iniciativa fez algumas articulações com a própria distribuidora a SEMIG e nessas articulações a SEMIG nos relatou que não havia em sua área de concessão demanda que se enquadrasse no programa Luz para Todos acho que nessa audiência estamos convencidos do contrário foram diversas demandas vários relatos em que de fato ainda há uma população bastante expressiva uma população vulnerável que não tem acesso a energia elétrica no Estado de Minas Gerais e foi exatamente para endereçar essa situação esse problema social que no relançamento do programa nós colocamos um novo conceito de metas excepcionais de fato a gente havia havia a concepção de que mesmo em alguns estados universalizados ou municípios universalizados há uma população vulnerável ainda sem acesso a energia elétrica e nessa relação de vulnerabilidade entre a distribuidora e o cidadão a parte mais fraca a parte mais desfavorável é de fato o cidadão que não tem acesso a energia elétrica então por isso na retomada do programa Luz para Todos vislumbramos essa possibilidade na qual há a possibilidade ainda de alocação de recursos públicos para os investimentos realizados para a distribuidora para atender essa população vulnerável que ainda não tem acesso a energia elétrica então o trabalho está sendo feito foi feito vocês vão apresentar aqui uma demanda bastante expressiva e essa é uma realidade também em outros estados como foi colocado aqui o estado da Bahia está retornando para o programa Luz para Todos com mais 29 mil unidades consumidoras a serem contempladas e quando eu falo 29 mil unidades consumidoras são 29 famílias vulneráveis são povos tradicionais são famílias de baixa renda são todos aqueles que fazem parte do hall de atendimento prioritário do programa então da mesma forma por que não Minas Gerais não retornar por que não a CEMIG não aceitar a situação de que ela possa receber recursos públicos para que ela possa atender essa população vulnerável então eu vejo aqui uma grande possibilidade de retomada e é claro que de acordo com o regramento a prerrogativa da distribuidora de apresentar essa demanda para o Ministério e consequentemente haver esse enquadramento mas acho que em parceria em conjunto de forma colaborativa cooperativa com certeza a gente vai chegar e atender essa população ainda desfavorecida e que há pouco estava uma população frustrada perderam as esperanças foi citado aqui em alguns depoimentos e vamos retomar essa esperança e é um objetivo do próprio ministro Alexandre Silveira ele tem se dedicado a essa pauta tem se dedicado da população mineira e também é um objetivo do governo Lula atender essa população por isso a retomada do programa que ainda é um problema social ainda no Brasil que precisa ser enfrentado que é a falta de acesso à energia elétrica Obrigado doutor André o nosso agradecimento a você pela efetiva participação e também a nossa confiança e confiabilidade que a partir dessa audiência nós vamos caminhar para fazer o programa ser efetivado em Minas Gerais também Levo meu abraço ao ministro Alexandre Silveira ao doutor Gentil pela gentileza de ter participado conosco e ter anunciado a retomada do programa passar aqui também para as considerações finais a Tamires Daniel dos Santos superintendente substituta do MDA Ministério de Desenvolvimento Agrário Companheirada quero agradecer novamente vocês especialmente deputado Ricardo Campos obrigada pelo convite quero colocar o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar na superintendência aqui de Minas Gerais ao qual estou representando hoje à disposição o que for preciso também digo ao meu colega André do Ministério de Minas e Energia e o que for preciso que a gente possa fazer para somar e fortalecer esse requerimento contem conosco passo também essa palavra a todas vocês e todos vocês que vieram ir das suas cidades prefeituras secretarias sindicatos contem com o MDA estamos juntos obrigado Tamires e eu peço uma salva de palmas para ela gente porque juntamente com o nosso amigo PC que é um amigo de boas datas para não falar da nossa cidade fez um trabalho importante que vocês estão observando praticamente todos os municípios do norte de Minas do Jaquitinhon e do Mucuri em função daquele enfrentamento à seca que nós fizemos de dezembro até hoje receberam 94 mil cestas básicas para atender principalmente a população de Cade Único Rural e também todos os assentamentos e projetos de assentamento então nosso reconhecimento ao trabalho o agradecimento a vocês ao presidente Lula e hoje os municípios estão podendo apoiar um pouco o nosso agricultor familiar a nossa agricultora familiar passar aqui para as considerações finais também a companheira representante das vereadoras aqui nesse dispositivo a Pretinha de Merson vereadora do município de Matias Cardoso quero aqui novamente agradecer a todos e agradecer a você Ricardo pela essa bela audiência a retomada do Luz para Todos parabenizar a todos vocês que vieram aqui todos nós que saímos do nosso município e trazendo aqui a esperança de levar o Luz para Todos para as nossas comunidades muito obrigada e boa noite a todos obrigado Pretinha pelas breves considerações pela mobilização lá no município de Matias Cardoso com esse tanto de liderança que teve aqui hoje apresentando o município passar aqui para as considerações finais também nosso amigo Aguimar do Quilombo diretor de projetos da Associação de Remanescentes Quilombolas de Palmeirinha representando a Federação Quilombola de Minas Gerais Boa noite a todos mais uma vez primeiro mais uma vez Ricardo agradecer você pela oportunidade que você nos está dando de fazer uma discussão tão importante para o nosso povo e segundo me dirigir ao nosso representante do Ministério de Minas e Energia que eu acabei de ficar sabendo aqui de uma informação por que a CEMIG não aceita a certificação da Palmares como documento para a ligação da energia eu acabei de ser informado que isso a gente tem que fazer uma luta na ANEL para mudar a a regra do processo e colocar lá para que aceite então aqui fica mais um desafio para a gente que é se direcionar junto à ANEL para que a gente possa realmente fazer com que as comunidades quilombolas sejam verdadeiramente retendido e no mais é agradecer a todos e dizer aos companheiros e companheiras a luta ela começa todos os dias como se ela nunca tivesse existido porque em cada lugar de Minas Gerais tem alguém precisando de nós para que a gente possa fazer realmente a mudança na vida deles muito obrigado a todos por vocês estarem aqui obrigado Aguimar do Quilombo grande amigo e representante da Federação Quilombola por fim convidar também para fazer uso da palavra para suas considerações finais o senhor Pedro Oliveira de Sena Batista superintendente da Superintendência de Política Minerária Energética e Logística da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico boa noite bom queria primeiro agradecer por estar aqui hoje deputado a presença de todos vocês todo mundo aqui da mesa que ficou até esse horário para a gente poder discutir um assunto que de novo reiterando a minha fala inicial extremamente importante para o Estado deixar muito claro que o governo de Minas Gerais está aqui à disposição está aberto ao diálogo é do nosso interesse universalizar o acesso a energia sem energia como eu disse não tem desenvolvimento econômico então a Superintendência está à disposição a Secretaria também está à disposição caso queira o meu contato passo sem problema e contem com o governo e com a CEMIG para a gente superar os entraves e os desafios que estão impostos no nosso Estado obrigado obrigado doutor Pedro pode ter certeza que o Estado vai ser importantíssimo no cumprimento das suas obrigações e levo meu abraço ao amigo secretário Fernando Passalho e na confiança de que o Estado vai repensar a partir dessa narrativa trazida aqui por mais de 50 cidades sobre ele abrir um pouco de mão de gerar lucros e dividendos para os acionistas da CEMIG e levar mais luz e mais outros benefícios para o povo mineiro obrigado mesmo por fim passar aqui a palavra para as considerações finais esse jovem amigo ex-presidente da Associação de Câmaras e Vereadores da área mineira da Sudene avança o vereador por São Francisco Rodrigo Teles quero aqui agradecer os companheiros as companheiras vereadores por ter deslocado lá de suas residências seus municípios agradecer aqui o deputado Ricardo Campos parabenizar Ricardo acabei de comentar com o Ricardo aqui que ele faz muitas entregas recentemente nós tivemos audiência aqui também sobre a questão do universaliza Minas tangendo a questão da Copasa e lá em São Francisco já está dando resultado só para você ter uma ideia nós já fizemos lá agora recentemente mais de 20 mil médio de rede estendemos rede então toda conquista ela é feita de lutas e eu tenho certeza uma audiência como essas e como outras que virão é necessária e essa é a função do vereador levar garantia o direito para as pessoas então agradecer mais uma vez Ricardo parabenizar pela audiência bem conduzida aqui hoje além de ser um grande político é um grande técnico e agradecer mais uma vez pela oportunidade e colocar na avance mesmo não estando na presidência outras pessoas mas colocar na exposição no caminhar na dedicação do trabalho e da consolidação do legislativo mais forte e mais preparado para o futuro obrigado e nós encaminhamos aqui para o encerramento dessa importante atividade com vários apontamentos que eu queria relatar para os senhores mas antes eu não poderia deixar de agradecer novamente a cada um e a cada uma que se deslocou por mais de 700 quilômetros para estar aqui presente que tem mobilizado as demandas do programa Luz para Todos em suas comunidades seus distritos suas localidades rurais seus assentamentos suas associações em seus municípios e agradecer em especial ao Ministério da Minas e Energia ao nosso grande amigo ministro Alexandre Silveira que aqui se fez representado pelo doutor Gentil pelo nosso amigo doutor André pelo pessoal da Imbepa inclusive o presidente da Imbepa fez questão de estar presente agradecer ao governo do estado pela colaboração de participar e ouvir as reivindicações do povo agradecer a cada um e cada uma que manifestou aqui mas trazer alguns apontamentos gente todo mundo sabe que eu trilhei a minha carreira política como um vocacionado da política e quis Deus que desde o office boy primeiro emprego como trabalhador mirim aos 14 anos de idade ainda podia ser com 14 anos hoje é 16 anos nós até estamos propondo alteração da lei para voltar para os 14 anos porque a moçada está bem esperta ainda então nós iniciamos a trajetória que hoje originou esse mandato que é o mandato coletivo que é de todos então lá em 2022 ainda na pré-campanha nós trabalhávamos com o deputado Vigília Guimarães que juntamente com o deputado Celinho do Sintrocel aprovaram uma lei de fundamental importância aqui nessa casa que é a lei 24.214 de julho de 2022 ela alterou a lei 11.405 de 28 de janeiro de 94 que fala da política estadual de desenvolvimento agrícola e aí nessa lei já traz as garantias de o Estado atender a população da zona rural no artigo 46 foi acrescido o seguinte inciso o seguinte parágrafo com o único a lei 24.214 altera a lei 11.405 de 28 de janeiro de 94 que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola e da outras providências o governador de Minas Gerais decreta o povo do Estado de Minas Gerais por seus representantes decretou e eu em seu nome promulgo a seguinte lei artigo primeiro fica acrescentado ao artigo segundo da lei 11.405 de 28 de janeiro de 94 o seguinte inciso terceiro aí vem o artigo segundo inciso terceiro o acesso aos serviços públicos de eletrificação comunicação e saneamento a que se refere a que se refere o inciso sétimo do capítulo do capítulo deverá dependerá da comprovação pelo titular ou do seu representante legal da propriedade ou da posse do imóvel observados os demais requisitos técnicos previstos em regulamento artigo segundo fica acrescentado ao artigo 46 da lei 11.405 de 94 o seguinte parágrafo artigo 46 parágrafo único considera-se cooperação nos termos deste artigo entre outras ações definidas em regulamento a gratuidade para ligação nova ou extensão de rede de energia elétrica no caso de consumidor pertencente a classe residencial rural de baixa renda que seja titular da propriedade ou da posse da unidade consumidora então gente por si só essa lei já dá garantia da ligação da energia gratuita para a população rural e aí lá em Montes Claros lá na região de Spinoza de Porteirinha grande parte dos nossos amigos advogados tem acionado judicialmente e tem dado a garantia do direito a essa ligação nós procuramos não trazer esse ênfase aqui porque o nosso ênfase foi trazido porque nós acordamos a partir de hoje primeiro o ministério esteve aqui agradeço informou que tem orçamento que o programa está vigente que a partir de juros a Imbepá vai assumir esse programa então nós trazemos três encaminhamentos para que vocês voltem tranquilos para as cidades de vocês e nós distribuímos aí a minuta que o ministério coloca sobre o programa que é primeiro nós estamos criando a partir de hoje uma equipe multidisciplinar de trabalho formada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela Associação de Vereadores pela Frente Mineira de Prefeitos pelo Governo do Estado pelo Governo Federal para fazer com que essas demandas que foram entregues hoje para o Gentil ou as que virão de diversas cidades não fiquem engavetadas em armários de qualquer que seja dirigente de órgão estadual ou órgão federal então nós vamos ter a demanda planilhada para nós sabermos a demanda efetiva de cada cidade e aí com certeza com o Ministério da Minas e Energia e com a CEMIG vamos criar um planilhamento específico para poder ter um nivelamento de planilha e da demanda especificada segundo foi dito aqui agora que a Mbepa irá assumir a gestão do programa tem um compromisso do ministro Alexandre Silveira e tem um compromisso do doutor João Paulo também da CEMIG caso a CEMIG demore a responder ou a informar sobre esses apontamentos levantados em cada cidade a Mbepa poderá ser a responsável para fazer esse cadastramento e com isso toda a demanda que nós levantamos não fique à mercê da concessionária de energia que pode alegar questões técnicas ou questões operacionais e não fazê-la então gente toda a demanda trazida aqui já está incluída no programa Luz para Todos e uma salva de palmas para vocês e por último é um pedido especial para a Mbepa para o Ministério da Minas e Energia já levar para a Mbepa é inadmissível nós vermos as ilhas os assentamentos que aqui segundo o apontamento do INCRE são mais de 600 famílias em assentamentos não serem incluídas imediatamente no programa o ministro Alexandre Silveira fez um compromisso conosco e com o deputado Paulo Guedes a quem eu agradeço muito a presença o apoio do nosso grande amigo deputado federal Paulo Guedes que pauta o tempo todo em Brasília as nossas demandas que coloca o orçamento que discute com o nosso ministro da Fazenda e da Economia o Fernando Haddad recurso para o programa para que todos nós possamos ser assistidos que a Embepá possa tentar paralelamente a Semigo ou aliada a ela já atender essas ilhas já atender esses assentamentos da forma que o ministro o ministério fez lá no Pará lá na Amazônia Legal em tantos lugares que infelizmente de outra forma o custo seria muito elevado e mais demorado mais moroso então o nosso pedido e além desse pedido que graças ao bom trabalho que eu agradeço muito a equipe aqui da consultoria e da comissão já viraram mais 15 requerimentos para a próxima audiência queria pedir prioritariamente uma questão aqui que é vergonhosa para o Estado de Minas Gerais eu falo porque eu fui diretor do IDEN o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste e nós executamos doutor André no programa Água para Todos a perfuração e a equipagem de mais de mil poços artesianos mais de mil comunidades rurais do Norte de Aquitião e Mucuri que perfuramos e equipamos os poços e 480 deles pelo programa Água para Todos 560 deles pelo programa Plano de Enfrentamento à Seca que nós trabalhamos arduamente mas que até hoje a maioria deles não tem energia em função da SEMIG colocar um probleminha ou outro e eu acho que isso aí tem que ser superado porque foi recurso federal foi programa que nós executamos e que nós temos essa lista e vamos encaminhar para o Ministério para ele fazer um estudo de ligar cada poço já com a micro usina de geração fotovoltaica e para que com isso as comunidades deixem de ter conta de luz uma vez porque aqui no Estado de Minas Gerais tem uma lei aprovada da minha autoria determinando o governo do Estado a priorizar a energização de poços artesianos com fotovoltaica então isso é fruto de um trabalho coletivo que eu trago pedido por fim é isso gente tudo que nós tratamos aqui tem tido encaminhamento efetivo e nós vamos acompanhar para e passo e vamos mobilizar vocês vamos informar sempre para que cada um possa levar lá para o seu José lá para a dona Maria para o seu Joaquim que o sonho dele também é um sonho nosso e esse sonho vai se tornar realidade porque nós elegemos um operário presidente da república que está colocando orçamento para o Brasil voltar a ser feliz e melhor voltar a ser feliz e ser melhor e eu só quero agradecer a vocês pela presença pela mobilização e contar com todos para continuarmos ajudando a construir um país melhor muito obrigado e uma ótima noite a todos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece aos parlamentares aos convidados e o público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos uma boa noite pessoal